Malvivaço, amizade ta 1, melhor do mundo Melhor do planeta terra ta 1 Acho que é o slimer O filtro de redução O melhorzinho do momento ta 1 hein rapaziada Deixa eu pegar o link aqui da live Nossa Cristiano Ronaldo fez 3 gols É lenda demais Vou colocar aqui o negocio do computador Calma ai Divulgar live Fecha Live 1 Pessoal eu vou chamar o homem de desfocado né tropa Só que eu não pude fazer ontem porque senão eu Eu não ia conseguir gravar Martigar aqui O que mais falta Fechar o discord em segundo plano Eu acho que ta suave 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 partiu então deixa eu somentar o som Pronto a mec hein Deixa eu abrir aqui a live no celular aqui Livezão Livezinha do homem ta 1 hein Ai como eu gosto de fazer live Ai como eu gosto de fazer live Deixa eu abrir aqui Ai calique Ui Ah vai pensar bosta Vai pensar bosta Deixa eu entrar na live E ai minha rapaziada como é que vocês estão Eita Tropinha do like Visão minha rapaziada E ai GH Sincronia Sincronia Entrei no seu perfil do youtube Pra ver se tava 1 Que isso Cagou hein Cagou GH E ai GH Acabou o saque do trava Salve Luizinho Salve Smoke Salve MR9 Salve LEDzinho Me adicionando por favor Depois adiciono mano Eu vou ver isso ai depois Porque acho que minha lista Provavelmente ta lotada Eu adicionei algumas pessoas na live passada Ai eu não sei né Deixa eu ver aqui Deixa eu Ficar sensezinha Acho que minha sense vai ta um pouco alta Capinha aqui Já divulga live trop Já divulga live zona E ai João Lucas Salve Salve Jefferson Como é que vocês estão? Já chega todo mundo no like Pra divulgar o likezão Vou voltar o foco essa semana rapaziada Então Já se acostume em ver eu fazendo live ai todo dia Nem que sejam umas duas De Algum dia fazer só duas De live Três Ta ligando? Eita desertada Como eu gosto da desert Se algum dia a desert for muito nerfada Fica bom rapaziada Essa arminha aqui é mídia Salve Luiz Deixa o likezão ai trop Deixa eu divulgar a live no whatsapp aqui Muito obrigado ai quem deixou o like Só deixa eu divulgar aqui Pra o pessoal ficar esperto Eu tenho que começar a divulgar no instagram rapaziada Acho que Eu vou fazer um negócio hoje Pra poder divulgar a live no insta Vocês ficou sabendo rapaziada Eu vou esperar mais gente entrar na live Pra falar sobre isso Sobre o smart gaga Que eu vou ta explicando pra vocês aqui uns bagulho Eu percebi ta ligado? Só quem tava jogando esse dia percebeu Se pegar colar mais rapaziada eu falo pra vocês Tô sofrendo Terminei com a mina Boa eu vou assistir você que eu esqueço Ouai é foda João Lucas Paguei terminar assim é Foda mano Mas tamo junto mano Salve Luiz Fontes Acho que eu já mandei salve De boa Jefferson e você? Salve Isaac Aqui Conheço o Sinterzinho Pelo nick acho que eu conheço Deixa eu ver Salve NJ Speed chegou Você é louco feliz demais Amanhã vou comprar um monitor Eita coisa boa Já manda foto pra mim no instalar que eu dou uma olhada pra ver É bonitão o gabinete também? Gabinete bonitinho? Tá louco a Sense do Homem é boa né velho Por isso que eu nem treino ó Minha Sense é tipo A mesma Sense de sempre Só que ela ta um pouco alto mas é porque o FPS ta caindo Eu acho que o jogo hoje ta dando muita queda Deixa eu ver como que ta a qualidade da live aqui Salve Samuel Eu já mandei salve pro Isaac Vou mandar depois? Manda lá depois então Já deixa eu... Só colocar aqui a engrenagem aqui Pra colocar 720p Deve ta ruim zona mas o gabinete é lindo Bravo bravo mano Sabe por que ela terminou comigo? Por que? Salve Skylord Qualidade da live ta Mac aí pra vocês rapaziada Salve KVL Visão linda Cadê o MCX no nick hein? Não gostei não Odiei Salve V7 Tô suave V7 e você? Dá uma treinadinha aqui hoje Eu tava deitado ali Quase que eu dormi Aí eu comi Acordei, levantei Daí aquela levantada Daí aquela levantadinha Só que o meu jogo Acho que vai ficar igual a live passada No começo vai dar umas travadas E depois vai ficar normal quando eu jogar sala Tensizinha do homem Deixa eu ver o que você ta falando aqui Sensi brava credo Ta ligado né Salve Paulo Gonçalves Posso ir o 4v4? Oxi do nada Tô em outra conta Ah tá E ai seu lindo voltei depois de um bom tempo E ai Vini como é que você ta? Qualidade ta boa? Meu salve também? Salve Mateus Ah é rapaziada Cês querem que eu mande os 10 membros pra vocês? Pra quem acabou de encostar na live? Dá pra eu mandar 10 membros de graça pra vocês aqui rapaziada Cês querem tentar pegar assinatura de presente? Eu posso mandar aqui tropa Eu tenho que entrar pelo Youtube do PC Sim, cês querem? Licença maluco, ta ligado hein? Será que o mano falou aqui o porquê? Troquei de celular Eu nem preciso mais de celular da minha mãe Boa, boa moleque Aí sim Fechou? Eu vou mandar aqui pra vocês aqui Vamo ver quem pega na sorte Nossa, gasguei Vamo ver quem pega na sorte aí tropa Se liga Vou mandar uma membrosada pra vocês aqui hein Pega a visão Só quem ta na live aí Vamo ver se cês conseguem pegar Só dar meu like aqui Ó deixa o like aí tropa Quase 50 pessoas Cadê o like de vocês família? Ó vou mandar hein Pega a visão É Envolva se cumprir Aqui ó Assinatura de presente hein Mandei 5 Vou mandar mais 5 Vamo ver se cês conseguem aí Ó tá carregando Mandei 5 Assinatura de presente Mais 5 hein Quem pegar pegou aí tropa Ó rapaziada pegando Matheus pegou Vini pegou Puck Nagato Aí ó, é sorteio tá ligado? É um sorteio que o Youtube faz Radar King Eita Radar King Vai ficar feliz hein Menor O Dran Tome Quem mais pegou aqui? O Renan pegou Eita rapaziada Falso Mas é o Youtube que manda pra vocês tropa Não é ou não? Deixa eu ver quem mais pegou O Black N44 A Insana pegou Nossa a Insana pegou Vini Nagato foi o primeiro a pegar Eita tropa Eu mandei Minha parte eu fiz rapaziada Mês que vem eu mando mais 10 pra vocês de presente aí Como que pega? Como assim? Eita saiu o meu som do jogo Ih bosta Nossa abriu o Google Saiu o som do jogo Saiu o som do jogo ou que eu não to escutando? Você está escutando o som do jogo ou que eu fiquei surdo aqui? Calma deixa eu dar uma bala aqui pra ver Se na live tá pegando Ai vou ter que iniciar então Mas esse aqui é o bom Vou falar pra vocês aqui E aproveitar Nossa abriu o Google Crashou o meu PC velho Tão pesado Fala maninha sussa Desculpa por estar te sufocando Como assim Shanks? Aprendiz mano é só jogar os 4v4 aqui na live aqui Ó vou mostrar um bagulho pra vocês rapaziada Se liga só pra quem tá na live Ah Insana aí ó pegou Eu sou o Miar Rapaz sortuda Salve Finger Meu gelo não sai pode me ajudar aí? No vídeo aí No canal tem vídeo explicando sobre esses bagulho aí mano Um dos últimos vídeos Se liga rapaziada Pra quem joga no Android 7 Tá Credo Beleza então Mano Cês tá ligado que a gente tem aquele problema de Quando a gente entra Tem que fazer o método Isso diminuiu do nada Cês lembra aqueles hacks que trava tá ligado? Aquele saque que ficava travando a gente Meio que eles arrumou um bagulho E acabou tipo assim Arrumando o outro Eu não sei o que aconteceu Mas tipo assim O único problema que A gente vai sofrer Pra quem joga no Android 7 Vai ser mais o problema de abrir Mas quando a gente entrar A chance de De Tipo crachar É Diminui Muito Diminuiu bastante rapaziada Não sei o que aconteceu mano Obrigado por renovar meu membro Youtube fez a boa hein Que smart é esse? Speedmiss V1 Tô pensando em voltar com o V2 rapaziada Será que eu volto com o V2? Pra vocês? O V2 é só o designer né? Alguém aí tipo assim Joga no Android 7 aí rapaziada? Alguém joga aí no Android 7? Perguntar aqui pra ver né? Deixa o likezão aí trop Tamo com quase quantos likes Eu nem consigo ver Vamos tentar bater 100 aí Vixe a gente só tá com 4 ou 2 likes trop Arregaça meu botão aí Vou entrar aqui Putz seu foda aqui Por que que saiu o som véi? Só porque eu fui abrir o Google Vou entrar aqui Brindando aqui Só pra trollar né mano? Lá ele mil vezes? Meu amigo te chamou de cheat Ele falou que você está usando hack Quem falou isso? Eu tenho que vir aqui provar aqui na live aqui Ô senhor Em live é tudo mais difícil né trop Aí eu entrei Eu ganhei 50 Dima do nada Alguém me mandou 50 Dima aí? Aí ó E tipo assim Não sei o que aconteceu também Mas até de entrar no lobby Diminuiu um pouco os lag Não sei o que aconteceu trop O jogo aí mexeu em alguma coisa E ajudou o smart gaga mano Claro Não é a salvação Mas Menos stress ainda E o mesmo assim eu faço o método Mas não precisa Só que tem o problema do que? Pode fechar o jogo Que é normal do smart Ou pode Bugar do nada Mas isso aí é normal tá ligado? Meus amigos só que não dá porque eles não te assistem A ideia é foda Normal ser acusado mano Rapaziada acusa mesmo Ah eu gosto da elogia mano Ser chamado de hack Deixa eu ver se vai entrar aqui Se não vou fazer a mesma coisa que eu fiz Deixa eu ler o chat enquanto isso Deixa o like aí tropa Tá no canal palha costa Fala aí eu paulo Não sei se pegou a visão Não sei se eu mandei Mandou o que? Vou fazer aqui de novo Ai ai Eu também gosto de chamar de hack se for do peito se for Nem jogar eu jogo mais Aí é foda CS Eu vou jogar um CS aqui tropa Calma aí Só deixa eu Consertar aqui a cagada que eu fiz Sense roubada Sense zada Aí vou ter que entrar aqui Vou ter que quitar do bermuda Fazer de novo Pra dar certo Pior que não palha costa Android 7 nenhum pega a loja roxa Eu testei hoje na ranqueada ali Entrei na ranqueada Fui caçar uma loja roxa Porque eu pensei assim Se resolver um problema Pode ter resolvido os outros também né Mas daí acabou que não Só o... Só o... Como é que fala? É... Só o coisa ali Ué eu não entrei na partida não? Pisando WL Ué eu entrei na clássica mas não entrou? Melhor ainda então O blindado Se... Mano... Deixa eu ver... Manda um salve pra minha tia Daisy Costa Salve da... Pra tia Daisy Costa Delay Não WL Jogou hoje WL Smart Jogou hoje WL Smart? É muito bom de se falar que você é cheatado Aí você me usa um PC Então... Oh cara... Nossa toda vez que eu entro no jogo O som não sai véi Que brisa Ô coisa boa hein Só que daí eu... E aí Bruno? O que que cê está rindo moleque? Bossa na gente Blindado para de chamar Hum... Tô usando a... BlueStakes atualmente Joga 90 FPS mas não consigo gravar a tela Por isso estou... Tô começando a voltar pro Smart Entendi, entendi Mas Smart Gaga tem muito problema mano Não é muito fácil não Probleminha chato Ó... Tô top 56 aqui da minha região Até voltei pro Windows que postei Não tá crashando Mano tá bom hein Pô mas fala lá pro CWL Que hoje eu entrei na primeira ali Não fiz o método E travou no treinamento Por mais que carregou os baús Eu a... Salve Darkzinho Eu acho que... Eu não sei o que pode ter acontecido Mas tá de verdade mano Tá melhor Tá ligado? Salve Tachi Você dá de costa? Com certeza né mano Vamos ver aqui se vai dar certo aqui Eu tava com o método pronto Só que daí eu abri o Google Pra mandar os membros E saiu o som do jogo Mano nunca mais falei isso Porque dei de costa Dei de costa Lá ele mil vezes Tô com vontade de hoje De comer uma linguiça Nossa eu comi muita coxinha Tropo tô morto Ai comi muita coxinha Tropo Vixe lá ele Tô usando o Blue Stake Ah esse aqui eu já li já Olha que delícia mano Entra Nossa Smart Gaga Tá bom hein O único problema é quando fecha Quando fica dando aquelas travadas Mas acho que é o jogo mesmo Pra ficar dando queda toda vez assim Acho que é o jogo Delícia que tá isso aqui Vou fechar o Google aqui É isso rapaziada partiu aqui Vou jogar um Contra Squad normal Só pra testar aqui E vou soltar o código aqui pra vocês Só pra fazer um teste aqui Pra ver se desbugou 100% se não vai fechar Salve Gabriel Como Tá a Sense Ando desatualizado De como tá o Smart Tá bom mano a Sense Só os Android 7 né Porque os 4 É Que que eu ia jogar aqui Contra Squad normal Jogar uma partida aqui Tropo Entra aí todo mundo Pessoal que tá me cobrando pra fazer live Tô on hein Live semana toda Sou top 7 de UMP Curitiba conf Manda salve Salve Gabriel Salve Nael Uma dica antes de entrar no treinamento Entrando no perfil Fica clicando Vai ser baixa Ah então vou fazer isso depois hein Salve BNES Só o Molango Tá ligado né Vini Partiu aqui ó O blindado que tá doido pra jogar Partiu aqui dar uma brincada aqui O blindado tá doido O blindado não consegue falar no chat né mano Não sei qual que é a conta dele Pra acabar desbanindo Deixa o likezão aí tropo Tamo junto é nóis hein Tô tão feliz por ter bloqueado a conta Verdade Ô rapaziada Cês tá ligado aquela Julia Que roubou a conta né Ah Minha namorada véi Ela chegou lá e bloqueou a conta véi Da menina A minha mulherzinha Não sei se bloqueou 100% né Eu tenho certeza que ela assiste live aqui ainda Nossa e esse coelhão preto rapaziada Eu não consegui pegar véi Eu ia por diamante O evento ficou só um dia só Nossa eu fiquei muito triste véi Eu ia pegar o coelhão Tava sentindo Olha que lindo véi Olha isso aqui Olha a cabecinha dele Deixa eu matar um aqui também Primeiro do dia, primeiro do dia Grudou no outro Nossa Esse aqui mamou tá Mamou mamado Nossa Smartcara tá de cria Graças a Deus Uma coisa boa senhor Pelo menos vai diminuir o stress Eu acho né Alegria de pobre dura pouco Qual a resolução? É só digitar a exclamação resolução Salve Nael Acho que eu já mandei salve já Ô Nael Pra falar pra você mano O jogo tá bom mano Eu nunca achei o jogo numa fase tão ruim Só na fase do Cristiano Ronaldo e da Sony Quando acabou o x8 mesmo Então tem esse bagulho e ela consegue desbloquear Eu falei pra ela ainda Porque ela não tem o bagulho lá Mas engraçado que a pessoa acho que nem recuperou a conta ainda Então sei lá o que deu Primeiro do sangue Bem embaixo aqui ó Com o coelhão Cabeçudo aqui Quando o jogo tá bom na live aí tropa? Tecapa Primeiro do dia né Aí vai abrindo o gelo e vai tomar Não faz nada Ó o outro pulando aqui pra entregar a paçoca Minha skinzinha hoje tá de verdade também hein Abre vai Pulinho Aceitei Deitei uma aqui Vai salvar a minha kill essa menininha aqui Salvou já Aceitei ela também Ixi só tem eu Calma que eu já leio Eu gastei 4k e não peguei Tá porra Vini quanto que dá 4k de diamante Mano eu acho que Como eu sou meio cagado Se pá eu ia conseguir pegar Um pouco de diamante mano Eu sou meio cagado Você vai roxar Ai morri Uma make Tive que vender o rim pra conseguir pegar ela Pô mas ela é muito bonita rapaziada Eu tenho coelho normal tá ligado? Deixa eu ver Dei uma abandonada eu Jogar no smart também Entendi Nael Ah você tá com pra ser melhor mano Só jogar nos emuladores melhor né véi Não jogar nesses emuladores aqui não porque é só Só derrota Deixa eu ver Deixa eu ver Você joga no mobile? Jogo não Deixa eu ver Foi, mano Aí é foda o Natanzi Faz tanto tempo que eu não entro na blacklist Vejo quase ninguém reclamando assim De black Primeiro blood Pra entrar na blacklist tá mais difícil do que antes Porque antes sem eu era amado véi Você entrava na blacklist por qualquer coisa Doi capa lá na base Preciso colocar minha moca que eu tô de Joseph Tem link Do emulador aqui É só digitar a exclamação smart Deixa o like aí Vamos bater sem likezão Confio em vocês aí mano Rapaziada do like, like Quem é o Igor dando deitado? Tô muito lerdo mano Tô lerdinho, lerdinho Poxa Nossa, deixa eu abaixar o som do meu fone aqui Eu tô ficando surdo Baixei um pouquinho Ficando a direitinho aqui ó Pô, tomei da esquerda Nossa, ele só dá peito de famas Deixa eu ver aqui Salve Aniel Vai roxar aí ó Nossa, mete o pé daqui Tá no CR7 Vai quebrar a bolha dele em 3, 2, 8 Oxi, não quebra nunca não hein Morri O outro tá em baixo aqui ó Peguei bagulho de vida Esse som do Ben 10 aqui ó Som do Ben 10 do nada O outro tá aqui em baixo aqui ó Mamei pra ele aqui Deixa eu ler o chat Ué, o tio pegou com 800 G, mas cê é louco Ele só conseguiu pegar porque foi programado pra ele, certeza 800 diamantes Não sei se ele tem o... Verificado lá né Acho que não tem não né Comprar aqui Nossa, cadê meu todinho mano? Deixei... Deixei longe... Ah, não vou lá buscar não Eu usei chicada Jonathan Salve... FZN, FPS Levei em domingo, provavelmente só volta domingo que vem Pois é É uma semana de Blacklist Teve gente que já tomou até ban, velho Mas é difícil tomar ban Bem difícil Minha esquerda aqui Vocês assistiu um versus quatro lá rapaziada? Um versus quatro com a skin do Black N44 Ou um esquerda aqui? Uma bala no peito Derrubei gelo no teto Vou pegar essa bisão dele aqui Depois disso aqui colocar um CS rank Aí se passa e o pessoal tiver 4v4 pra criar Aí eu já jogo 4v4 Aproveitado aí né Porque... Como é dia de semana o pessoal tem aula né Aí tem que jogar uns 4v4 mais cedo também né Quando tiver nós já... Marcha na boneca Matei Ai caliquinha Deixa o likezão Tamo com quase 70 likes hein Boa Mateus Deixa eu ver Salve Malibu Nossa mas... Um dia velho Tá ligado? Foi um dia de... De evento do... Do coelhão mano Como faz pra explicar a tela? Tá no canal Jonathan Deusou Blue Stakes 4 Bravo mano Ficou top? Esse todinha de cria Quer que eu pegue todinha pra tu? Pega lá pra mim mano Faz esse favor Uma preguiça Eita o blindado quitou Caiu aqui Vai perder a credibilidade o blindado eu acho Compensa sim ô... Aniel Com certeza Só pra você dar uma brincada mano Pensei de... De entrada aí mano Pra você dar uma brincadinha Então tá suave Vai rodar meio quezão E eu tô com um soninho aqui Ai hoje o homem vai fazer live mesmo com o sono Avema Que isso véi? Fiquei até com medo aqui Se o contra squad normal tá assim Imagina o CS rank Futei alguém pulando aqui Tá em cima Eita senhora amado Que isso véi? Ui não trava não véi Nossa Eu sou seu R7 ainda lenda Double kill Que isso véi? Do campeonato aqui o bagulho Tá congelando a esquerda aqui Pô deu Nossa essa arma é uma bosta véi Double kill Deixa eu ver aqui Não joga GTA não Depende da FPS Ô Carlos D-R-D-S Deixa eu ver Vou o que? Não que você explicou pro moleque da 2x ali Ó o blindado perdeu credibilidade aqui Nossa tô sentindo Sentindo ó Tô sentindo o cheiro de comida Nossa medicação vai tá uma bosta hoje rapaziada Porque eu não dormi Eu dormi de tarde Mas eu fui dormir 6 da manhã véi Tá no canal que eu mexi com tela rapaziada Não precisa falar da não Roda sim Henrique Mas depende mais do processador Tá travando o suave Com o formulador que você usa Smart gaga Tem que fazer otimização ô Brutus Se não fizer mano otimização Hoje é o pior dia da semana véi Nossa hoje é o pior dia da semana Terça Sai louco Tô até com calor aqui já Acabar esse contra-score normal aqui Pra tipo sair esse rank ali véi É louco O agulho aqui o pessoal tá dando a vida no normal véi Olha isso Apeitei um Nossa é louco Deixa eu ver aqui Ainda quer farpar tá? Boa noite Alex Nossa Deixa eu baixar o som do jogo aqui Tô ficando surdo aqui Mano pro bagulho não ficar tremendo ou Ô mano Carlos Tem que Ou você tá no Android 4 Daí teu FPS tá caindo Ou teu FPS não tá mantendo no emulador que você tá jogando Vai ficar tremendo muito é isso entendeu? Quando tá pulando é porque a sense tá muito alta Às vezes é o FPS também Mais ou menos isso hein Ai ai Você vai pegar o novo passe? Mano não sei Eu vi lá por 10 reais o passe eu acho 20 alguma coisa assim Acho que é 10 reais Eu não curti muito não Nem do sapo eu gostei véi Passe feio da porra Mas eu ganhei de graça o passe né Então fiquei feliz De graça de graça eu gosto Uma bala esse aqui Olha o outro aqui de granada aqui É louco Eu prefiro Prefiro perder do que Jogar daquele jeito ali véi Ó De cap aqui Humilhado Humilhei esse aqui E aí Black Ô Black você ganhou Acho que você já viu né Você ganhou membro aí mano Não sei se você já viu Deve ter visto já né O moleque tava aqui e correu véi E aí Speed Assence tá certo? Tá certo eu mexi um pouco mano Tá mais alta ainda Eu dei uma mexida aqui Porque tá achando muito Muito sei lá Tipo do nada a Sense tava boa E ficou ruim do nada Mas eu acho que tava bugado mesmo Demolador tinha bugado Olha isso Uma bala aqui boa amassou Amassei o outro também Vai se salvar lá em cima Deixa eu ver se não tem uma granada aqui Puta merda Não tem uma granada véi Tá em cima Esse ruim aí Toma Ruizada Amassada Tem sim ô Brutus Sense no meu celular tá boa Sem mexer no Moto Mano eu tenho um Moto G aqui mano Se quiser eu te passo uma Sense Confia De graça você gosta? De graça eu gosto O Ryzen 5 4600 é melhor que esse seu? Com certeza mano Muito melhor Ainda mais que o jogo puxa mais processador Partiu partiu CS rankizada tropa Deixa o like aí Quase sem likezão mano Muito obrigado aí todo mundo É... 60 FPS eu uso só Sense Mas não cai FPS Mano Carlos Z e BTZ Como é que cê tá? Tá veio pra porra esse novo? O do Sapiel foi até que bonitinho Mas esse novo tá meio paio É louco Meio? Tá uma escrama de passe Deixa eu só colocar o personagem certo aqui rapaziada Vou colocar o Tiva Cadê o Tiva aqui? O Tiva, Alok, Kelly, Max Eu vou usar o Dash também Cadê? Vou colocar o... Kyler... Tatsuya Botei o Tatsuya também Acho que tá suave Partiu então Meu PC é uns 5... 90... Coloca 4GB O BTZ 4GB É sempre o melhor mano É normal ficar 10G na Blacklist? É uma semana se eu não me engano Se você ficar tentando logar Antes de acabar esses 10 dias mano Aí vai aumentando... Tá ligado? Daí não vai se bloquear nunca Tá vindo do meu irmão Ah esse eu já... Bravo, bravo Drax Meu também Só que cai né Normal mano Eu tenho um emulador aqui que eu tava jogando em live aqui MS 5.9 Muito bom velho Muito bom mesmo Aproveitei esse aqui Primeiro ataque Partiu que mano Que hoje eu tô no foco hein Resetou a tempo do CS mano Hoje na vai doidado aqui pegar mestre Uhuuu Deixa eu ver Usa com o emulador Smart Galer Triple kill Fica cravado em 90 Coloca 4GB lá E aí 2G Esse é o melhor do que o Speed? Com certeza Eu já respondi essa pergunta... Essa pergunta dele faz tempo acho Comprar desertinho aqui O troçador dele é bom mano Deixa o likezão Tropa quase 100 hein mano Viso humilde Visão Pô Como é que cê tá? Ana legal, humilde gente boa Visão, visão Poxa essa foto aí Eu não enxergo de longe É um pintinho? Que que é isso? Deixa eu ver Baixei uma versão que buga mais que tudo Qual versão que cê baixou? Speedizada também erra hein Quer ver que ela vai falar alguma coisa? Ela não vai falar não Hum, meu senhor Calanguinho só peito aqui comigo Tô bem você? Tô mec também Dormi tarde ontem mas tô fazendo live Smart Gaga pega mais FPS do que o MS5.9? Não Ele é mais de 90 Depende do PC né Pra tancar também Nossa tô com calor Tô de blusa Marcou chuva Não choveu Pô por que que não chove? Marcou uma chuvinha hoje tropa Mas nada ainda da chuva Pô você não sabe digitar em minúsculo não? Tá gritando hein Tudo bem Mas joga no Blue Stakes Bravo Drax, bravo Esse aí eu postei no canal 1016 lá Sabe quem que baixou a ver... Mano O Yellow também baixou a versão tá ligado? Eu vi lá que ele tava jogando naquela versão ali Bem provável que ele pegou no meu canal porque Foi logo quando eu postei depois de um tempo É o Yellow É porque o Yellow é inscrito no canal também né Mamei aqui Em esquerda Esse aqui Nossa moleque me dando só peito Nossa quem que é esse ruim aqui velho N Calanguinho Tá arrepreendido Ô ZK eu acho que atualizou o jogo Não tá precisando fazer mais método não mano Mas eu faço pra ter certeza tá ligado? No Android 7 aqui mano não tá precisando mais Mas... Mas eu tô fazendo O Yellow foi incubado? O Yellow eu percebo umas coisas na live dele lá Mas sei lá deve ser coisa da minha cabeça Eu acho que ele assistiu minhas lives sabia? Ou ele assistiu antigamente no comentário sei lá Pinge que não conhece sabe? Mas sei lá né Comunidade é assim Qual a melhor versão da Smart? 646 Melhor versãozinha Tem bug tem bug mas... Porra O meu tá? Ô ZK mas qual que você tá usando? O meu não tá precisando não Muito Eu faço mas tipo não é... Fazer adoidado tá ligado? Nossa essa partida aqui nós já perdeu já Moleque joga aqui Resetou a temp mano Vão jogar que nem retardado velho Vão jogar que nem retardado velho Vão lá no fundo Pegou no outro Tomei capa Nossa olha o peitão que eu tomei Isso é louco rapazinha Isso é esse hoje vai ser tilt hein Triple kill Pessoal dando a vida aqui pra pegar ponto Deixa eu ver Poxa que estranho isso é cara É que tipo assim precisa fazer E ao mesmo tempo não precisa mais É que atualizou mano Sei lá o que aconteceu Tem uma placa de vídeo Eu tenho Eu tenho uma GTX 970 O que puxa mais o BTZ É o processador mano Mas a placa de vídeo Ajuda a manter mais um pouco Bem pouco mas ajuda Tá pueto MSI 200 e pouco Vou bugar muito Mas é bom tá ligado Essence 31 Tomar nesse tua bunda Deixa eu dar uma aquecida aqui também Com essa nerdada aqui a pouco Não tem ninguém Tem embaixo Olha isso rapazinha Nossa lá embaixo Toma aí também o seu Merdando rapaziada Eu derrubei um Só faltou o time ruxar aqui Dá uma reladinha aqui Pode ter fui esquerda hein Nem tô marcando fui esquerda a troca Fez bomba aí Derrou Atrás do carro Deixa eu ver Fiz 10 a hoje hoje no foot Bravo Nossa que vontade de jogar um futebol hein Fiz nada aqui Fiz nada aqui Debol na escola ali Aula vaga Dei 70 aqui Vai pular Matei Um insta player no CS rank Olha no que deu Ui duas alps Ai peguei só uma Eu vou jogar duas alps Deixa eu ver se eu tô bom de alps Quando eu tava treinando todo dia E todo dia fazendo live Mano eu tava absurdo de alps Mas eu não tô treinando muito mais Boa noite copzinho Deixa eu ver Tô nova Boa 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 Dá pra jogar Dá pra jogar salve Dá mesmo Lucas Jogo muito foot Mas Manja de vôlei Eu manjo também Diz que eu Mano eu sou bom em tudo Até dormindo Eu sou bom Não sei que que eu sou em A Que eu ganhei 1500 reais Do nada Alguém mandou no meu fixe Será que alguém manda 1500 reais aí A bala não saiu Vai ter lá no fundo lá ó Eu tô marcando já 150 Boa amassou Finalizei pro C Tem que ficar pra mim aqui ô Brian 150 Deitei outro Deitei dois já Muito obrigado aí tropa Quem tá deixando lá aquizão mano Vai divulgar lá e ver que o homem tá on O homem isada tá onliner Olha o outro lá no fundo lá Vai pra lá vai tomar Olha que eu vou fazer gelo pra nós 150 Ai minha bala não sai velho Ele vai pro caim 150 nele Ai me ajuda aqui Uma bala viado Pode confiar Brian Amassei aqui ainda Só que minha bala não sai umas 3 vezes Nossa eu tô diamante Tô diamante o que? Deixa eu ver aqui na live Diamante 3 mano Qual é o melhor? Smart ou Blue Stakes? Blue Stakes Deixa a vaga aí todo mundo Tropa amassou Aí vocês entram depois Bravo Paulo Henrique Fica dois dias sem jogar Eu já fico louco Fica dois dias Ah pois é mano Tipo eu entro ali pra brincar Mas vocês sabem né Eu só jogo em live mano E quando eu vou gravar vídeo Eu gravo aquele videozinho ali Tamo junto Brian Gravo aquele vídeo ali Mas eu só jogo em live rapaziada Salve Theo Vou tentar jogar Vou tentar jogar Beleza então hein Qual? Ah não isso que eu já li Eu não gosto de basquete né Basquete eu não curto também não Quem que entrou aqui? Blindado, Luiz E o... GH GH no time aí sim hein Lembra do Nag? Lembro Como é que você tá de boa? O que que tem ó Paulo Henrique? Roda FF? Mano, se rodar Vai rodar no Smart Android 4 Mas vai cair bastante FPS Por conta do processador Tá ali blindado Deixa eu ver Não deu não? O pessoal entrou que nem jato Tá ligado O pessoal entra que nem um Ah já dedo hein Handball também é bom? É handball é legal também Ah mas eu prefiro Até bom mesmo Eu catava de gol tá ligado? As bolas vinham com tudo assim mano Cada defesa que eu fazia Agarra você em duas bolas Tem caô mesmo troca Tô só peito com essa Mini 12 aqui Mini 12 todo mundo só dá peito né? Então eu vou dar só peito Eu não consigo dar peito velho Ui Eu que tomei só peito Ô BTZ já expandi mano Provavelmente vai Só que Que puxa mais o processador Mas como teu processador Será que é bonzinho? Então vai mano Deixa eu ver Jogo no gol também Confia É reserva Ai que calor velho Acho que eu vou tirar essa blusa aqui Odeio o calor troca O problema é que na minha sala os moleques jogam Muito pra quebrar Pois é mano A escola é assim mesmo O pessoal não tá nem vendo mano O pessoal interclasse esse bagulho aí Briga por futebol também a todos Molecado é foda Eu nunca brigava não Jogava ali de boa Se eu me metesse eu ia apanhar mesmo Só que daí eles falam assim né Eu vou dar meu 360 pra cada um Nossa Derrubei dois aqui Derrubei dois irmão Vem Salvou Deitei outro De 90 Vem Jogava vem que eu salvo Deve salvar minha kill de novo Três cinquenta aqui Como é que minha ciência ficou muito alta? Deixa eu dar um 360 Nossa aqui eu amassei velho Quebrei só as capas aqui né Toma também Desertado o dome tá como? Nossa Water kill Manda salve Salve na gata Lembra de mim? Não lembro sim Pedrinho Como é que você tá? Aquele dia eu peguei mó Folada sua Sorte que não foi dentro Oxe lá ela Meio vezes Tá doido eu falar isso aí em live ou sua cabeçuda? Tá jogando smart? Eu tô mesmo? Smart player Tamo junto tropa Falta pouco pra 120 likes mano Um likezão aí véi Muito obrigado hein Tô sumido né não? Eu que tô sumido pô Vou voltar o foco essa semana aí véi Live todo dia Dá pra salvar o blindado lá Ah O Luiz não tinha gelo não Vou voltar o foco mano Olha o outro aqui no fundo Nem tinha visto Tava lendo chat aqui Quase que eu mamei Oxe tomei 150? Credo véi Deitei um deitei um Avança aqui já Fazer um gelo Pernodinho aqui Ah viado Olha o outro dando sua peita ali véi Ô moleque ruim da porra Pô Vou tacar um gelo aqui Tenta fazer a boa na granada Double kill Vai que mata alguém né Mamei aqui hein Mamei mamei Só tá faltando meu time hein Olha o GH aqui ó Nossa o GH 150 de dano Bravo bran O meu monitor é de 59hz ou BTZ? Quando eu faço live ele pega esses 25fps Mas se eu comprar um... Ô insano eu acho que esse processador que você tem Eu acho que ele é melhor do que esse 32 aí mano Então teu processador é melhor do que esse se eu não me engano Se eu não me engano né Vaza Sense pra nós 59? O que? O Hertz? Eu uso 59 Ei Bielzinho salve Deixei o like Boa Bielzinho Entrei aqui nas primeiras no CS aqui Tô sofrendo um pouco com a nerdice do outro lado vendo Resetou a temp tá ligado? Aí o pessoal tá jogando que nem maluco V66 daqui Olha isso aqui ó A sorte que travou senão ele tinha morrido ali E essa jogadinha aqui ó Quem manja manja hein Dá um peitão dele aqui Correu já esse safado Olha o outro suporte dele Tomei 150 arrancar aqui Credo velho Credo Por que se jogar assim velho? Ai bagulho de vida aqui ó Pegar aqui Tô sem kit mesmo Tem um nadir aí também aqui ó Olha o na ponte aqui ó Nossa voou os dois Que isso? Ah mamei Vem chegar pode vim pode vim Boa Pode vim que tá com nós Derrubei um Talvez Finalizar minha kill aqui ó Meu senhor viado Tamo Boa É o GH Vai pular aqui GH Mamamo hein Deitei um, deitei um Não vai ganhar aqui é um milagre Dá umas balas aqui Quebra esse gelo Ai tomei de alp Nossa mas eu to dando só lata mano Manda salve você meu ídolo Salve Danzo Tá faltando eu nesse time? Tá faltando É que todo mundo tá aquecendo também né Hum Cê é louco Olha isso Olha isso Seis kill Quatro mil de dano Só lata de desert mano Não tem como não Thiago Android 7 trava muito lobby mesmo Não tem que fazer não Nossa to amassando vendo Vou puxar XM8 aqui Tentar fazer a boa de XM8 aqui minha troca Mostra essa sense de pro pra nós Cês querem? Cês querem? Salve tuzinho Vocês vai ficar falando bem da minha sense do nada Eu vou começar a Apinar doidado aqui Mentira difícil acontecer isso Doida I5 3570 ou I3 de quarta? Putz eu acho que o I5 eu acho mano 3570 acho que é melhor É só pesquisando tá ligado? Tudo que tipo tudo que eu vou comprar eu pesquiso no YouTube tá ligado? Ainda mais sobre tipo processador esse bagulho aí Nossa mais me Ih eu vim Deixa eu me coçar aqui E essa skin aqui tropa digita um aí tá bonita né? Digita um aí tropa tá bonitinha Nossa essa skin aqui tá de Tá de cria tá? Tá de alpe Tem quantos de alpe? 3 de alpe? Que isso vendo? Abre aí de novo então Só abre aí pra você tomar vai Olha que doente É louco muita doença né rapaziada Tem dúvidas do I5? Deixa eu ver 1, 8 Essa tá malada? 22 Por que que eu falo pra vocês falarem um Tipo um número específico e vocês falarem outro velho? Cês me odeiam tropa? Cês é banda de cabeçudo mesmo até eu morder cada um Deixa a vaga aí Luiz Ô eu joguei nessa aqui hein Aí o Snix mandou Mostra a sense Ô a sense proibida Cês querem a minha sense rapaziada Cês querem a sense proibida? 100 mil likes Imagina? Relaxa espírito se vai entrar no ex da buia Beleza então hein Essa aqui eu joguei Cadê o GH aí argumentando? Eu vou até tirar um print ali depois Ô blindado se eu jogar passado deixa a vaga blindado Vou até tipo colocar ali é O coisa depois ali E vou mandar lá no grupo lá Não fez uma kill o GH velho Ainda quer me farpar ainda Sabe speed já cheguei dando like? Tamo junto tech Você só é bonito mas é ruim mas coitada Tem que colocar aqui no vídeo roda Roda sim o SH Se quiser sim Tenho 3 de segunda e 4GB de RAM Faço o upgrade em primeiro em qual? No processador Eu tenho esse 3 de segunda em algum lugar guardado aqui velho É muito ruim velho Troca o processador primeiro Se tem simão alta tá ligado hein GH do céu não é possível GH tá o pior do momento Tem que farpar o GH né Pra ele ficar bom Joguei x1 acho que foi anteontem com o GH tropa MD3 ganhei todas de 8 velho Tadinho do GH Aí eu falei pra ele Sobe essa sense cabeçura Vocês acham minha sense muito alta rapaziada? Aqui é uma min Essa mini 12 aqui é horrível mano Não sei se é só comigo mas Essa mini 12 aqui é uma bosta Olha isso Acho que ela tipo é muito alta E minha sense é muito alta Daí junto os dois Essas doenças jogando Ai ai tropia desumilde Coitado Desertada do homem que tá melhor Fiz water kill em uma Levei só lata nos doutos ali Nossa eu quebrei naquela Esse vídeo eu tenho notebook com 4GB de RAM Quando eu faço live Pelo notch jogando no PC Fazer live Como que é? Jogando pelo notch Não fazer live pelo notebook jogando no PC Eu acho que tem como Só que acho que tem que ter alguma coisa de cabo lá Ou placa Eu não lembro mano Tem que perguntar pro pessoal Lá no grupo do zap Lá no Instagram Acho que o pessoal sabe mais Bem provável Vocês querem entrar no grupo do zap? Eu pego o link aqui Pô amassou Acho que nós já finalizamos a cabeça já Em cima da nossa plataforma Tem que ir lá E a gasada Ui tem aqui Em cima Meu Deus Tem aqui em cima Ah não Olha ele moscando ali Nunca que ele vai abrir Tem jeito que eu vou descer Mano eu vou meter o louco Só que eu vou tomar lá do meio 139 139 Deitei aqui Nossa sensizinha do... Oxe tem encosta aqui Nossa minha sensizinha de deserto tá boa demais Grudando muito o cabo Que isso tropa O outro aqui vai passar Vou pegar eu acho Hum Foi eu hein Passou pra esquerda Me fodi Deixa o likezão aí tropa 450 likes Ó pulou aqui Mamei aqui hein Mamei Tenho gelo Mamei mamei Ai travou Nossa mas os outros lá Ele está com a pior Que não me deu um capo Qual é melhor É a RX 550 Ou a GTX 870 Ou no caso a 900 Você está falando A GTX 970 É melhor que a RX 550 Deixa eu ver o que você está falando aqui Não tem um pepaya Ah não tem um pefoda Mano eu não sei que arma que eu vou... Mano eu vou fazer o seguinte Eu vou dar de suporte aqui na esquerda Nem vou puxar desert para dar capa Daí vocês amassam aí É só o meu jogo que não está entrando mais? Acho que sim Jogou... Eu não joguei não Eu estou brincando Estou zoando só Não joguei ontem não Eu gravei um versus quatro 151 Oxi 250 não quero cumprir Vou dar um 1.100 nele aqui Essa é boa hein Ele bota a cabecinha ali Ali ó Só o topo dele Não pega nem lascando Olha que jogo mint Mano Nossa que jogo mal feito em questão de pixel São 360 aqui Na minha época ali grudava mó capa Cadê as fotos do setup? Porra tem isso ainda Esqueci mano Esqueci mano Mano eu tenho que fazer É que eu tenho que organizar também Tá cheio de cabo aqui Mas isso aqui é foto do que? Isso aqui é foto do... Do gabinete ou do setup todo? Tipo só uma foto assim Você quer que eu mande tipo Do teclado Depois eu mando do mouse Como é que é? Se for só foto do setup Eu consigo mandar depois ali Deixa eu ler o chat aqui Posso jogar? Amassei? Só entrar no code de equipe Lembra dos vintão que eu mandei? Dos vintão? Não aí eu não tô lembrado não hein Desertada do pai tá boa? Mano a minha desert tá boa também hein Ela tá calibrada O que que esse bagulho faz mesmo? Ali marca se tem alguém aqui No caso não tem né? Pela lógica do jogo não tem 450 likes tropa Muito obrigado aí todo mundo Vou voltar a fazer live tropa Vou voltar a focar aí Não fiz live... Nossa... Não fiz live ontem Porquanto que eu fui gravar o vídeo Ou eu gravava o vídeo Ou eu fazia live E ia ter que gravar o vídeo De qualquer jeito não ia ter live Hoje no caso né? Se eu não tivesse Gravado ontem Eu ia ter que gravar hoje Daí não ia ter live hoje Aí ia ter live ontem Mas não ia ter... Entendeu? Ó a menina aqui comigo aqui ó No quarto Vai pegar ela na boa aí Ela tá... Tá em cima aqui Eu deitei um mas já salvou velho Nossa CS tá de maluco Tô jogando a jogar pra cá Calma... 360 Mas essa skinzinha aqui tá de verdade hein Tomando a lógica ali ó Nossa tomei... Ah viado... Daí é foda viado Se eu ler o chat aqui com alta placa Eu deixei 970 Isso é louco O CS rank tá foda mano Alguém jogou o CS rank aí tropa? Sem... Sem jogar na live aqui mano? Que isso O CS hoje tá de maluco Tá arrepreendido O moleque escondido ali Toma foto... Beleza insano Vou tentar mandar depois mano Vou limpar aqui porque tá... Tá foda aqui Deixa a vaga aí ô Satis Aperta F6 Apertei Roda o simulador de boa? Roda sim desce Só uma foto de boa mas tem que... Ah esse que eu já li... Comprei um PC mas não sei Tem tudo no canal Guilherme Ensino tudo aí Manda uma foto de visualização única aí Vou mandar pra você lá Do que que você quer? Salve o melhor do momento? Salve Leandro Nunes Como que você faz root? Eu não faço root não Deixa eu ler o chat do que você está falando aqui Tá jogando ultra? Tô jogando suave ô Tec Li o chat lá em cima hein Fala uma resolução boa 1280x1024 Uma resolução boa Vamos quebrar aí Timon Vamos quebrar todo mundo de matriz aqui Aí é bonito hein Speed C ia continuar me amando se eu fosse um brócolis Aí não Aí... Brócolis é... Não dá não Não consigo nem olhar Já dá... É louco Eu mando lá insano, fica tranquilo Me manda uma mensagem nesse exato momento Pra tipo... Meu instagram tá cheio de mensagem lá Aí é mais fácil pra mim poder ver Eu quase nem entro no zap mano Sou low profile Ó o outro com medo de eu morrer aqui já Pelo que essa mini-2 aqui não mata não Dei só peito com essa mini-2 Finaliza já? Fortuit irmão Matheus falou que nós ia ganhar aquela ali Não tomou foi de 4 Vai... Mano não dou capa com essa arma véi O que que acontece comigo e essa arma aqui? A gente não bate a... Eu uso do site oficial o APK troca Entrei... O liseu Um brócolis não Aí não dá né Mesma coisa que falar um negócio aqui que eu não posso falar em live Deixa eu ver aqui Eita como... Opa... Ah entendeu Matheus Entendeu... Aquela primeira ali foi só pra aquecer né Roda mais de 100 FPS Roda sim eu confuso Só que vai dar uns drop mano Aí sim speed, você dá pra um bom suporte lá aí no meu vez Celo Só eu que durmo tardão né tropa Dormi 6 da manhã ontem 6 não? No caso é hoje né Hoje eu fui dormir 7 e pouco da manhã Acordei... Meio dia, uma da tarde mais ou menos Acordei só pra postar o vídeo e voltei a dormir depois de novo se não me engano Ah hoje livezinha se pá de madruga hein Quem quiser colar pode ir lá vizinho do homem Madruguedes Vai vai focar, hoje vai vai focar hein Boa Finalizar aqui já Dá um 360 Derrubou também Tem mais um aqui Não Não, eu vi coisa Deixa eu ver o chat aqui Não aguento ser Não aguento nada Ela sabe o que ela ganha depois? Nossa que cabra Deixa eu me coçar aqui Tô em dúvida se eu compro um Tite Xeon ou um processador novo Ah, eu acho... É... Eu não curto muito o Xeon não, tá ligado? O pessoal fala que... Esquenta muito e sei lá, não é muito bom Alguns falam que é bom e outros não Eu fui colocar recarga no chip e a mulher da farmácia pediu o meu número Amigo Aí... Primeiro de abril hein Primeiro de abril foi ontem, ô Belzinho Ontem foi dia das mulheres, trampa Dia das mulheres ontem, não foi não? Quem concorda aí? E meu salve, nada ainda? Salve... K4 A... Aps... Acho que é assim né? Link complicado hein? K4 Ui... Só que eu tô me coçando mano, por que que eu tô me coçando aqui? Tá vindo pelo de gato aqui na minha boca Nossa, muito pelo de gato Aí o ventilador joga tudo o vento aqui na minha boca Tem em cima aqui ó Ota aqui Exertado Deitei um 67 no outro aqui Tem um comigo aqui ó Deitei também Nossa É o speed né vida Tem que matar esse da esquerda aí mano Deixa eu ver que arma que ele tem aqui Tem um ump Ai, pegou minha ump ainda, safado Nossa, aí me fodeu 67 aqui 67 no outro Nossa, pegou a ump Ai ai ai, quase que eu faço a boa véi Eu uso do site oficial ou desce? Vou ter speed, você é louco, eu tô louco por amassar no PC Bravo, bravo Muito bom mano, você conseguir coisa nova, você comprar Igual quando eu comprei meu teclado Mano, fiquei maior feliz Eu nunca tive um teclado mecânico Meu sonho de criança, tá ligado? Comprava sempre semi mecânica depois que eu consegui mano Chega até ser tipo assim É normal, chegou até ser normal, tá ligado? Dia dos homens né, dia da mulher coisa, tá? Prazer Mas não Carlos, fala beicinho Salve Michael Tá valendo a pena pegar um i7 hoje? Vale sim Com certeza É melhor que o meu Melhor que o meu, quase a mesma coisa né, mas Aí tá rodando no ultra, tá rodando suave Mas dá pra jogar no ultra também Mas no suave eu acho mais gostoso de jogar no solo Mas com certeza no ultra é mais bonito né mano Nossa Senhor E esse tanto de capa aqui Nossa, meu Deus Ah viado, vai salvar minha kill que não é possível tropa Quebrei aqui viado Ô time, joga nesses dois, esses aqui tá trancado Vocês tem que jogar aqui mano, senão fodeu pra não ir Já pulou nas minhas costas já Só que meu time tá na base Aí é foda Cadê? Tô lançado aqui Tem que ter ruxado rapidão quando eu for Vai pro lado direito aqui ó Vou roubar um kit, roubar aí Boa moleque, amassou Massa aí Ultiminho, ultiminho Já travada Boa moleque Nossa, quebrei viado Melhor que comprar umzinho Bravo né, esse processador é bom esse aí Como é que vocês tão rapaz, joga muito? É nóis mano Tamo junto No foco aí mano, vou dar uma treinada aqui mano Ai, dá uma treinadinha de cria Qualidade da live tá boa né tropa Meu jogo tá só o lag vixi Na próxima nós ganha, fechou então Consegui meu teclado ontem mecânico, muito bom né Fechou tec, fechou hein Isso aí tropa Se tem algum vídeo no teu canal ensinando a colocar aquela escada Tem, o último, o penúltimo vídeo eu ensino No final do vídeo Eu ensinei tudo rapaziada, como que estica a tela Pega esse bagulho de poder aqui ó Aí ó Gênio demais Corre rapidão aqui ó, já pega bolado Speed posso criar a próxima Ô Reinaldo, eu tô jogando CS Rank Aí vai do pessoal Se o pessoal quer jogar sala já Ou se o pessoal quer jogar CS Rank Mas CS Rank resetou a temp né Então tá de verdade o bagulho Vai quebrar o gelo, vou sair correndo aqui ó Tem esquerda minha Tecapa Acho que eu vou ficar um pouco no CS Depois eu jogo uma salinha Meio fácil Vou pegar essa baobal aqui Cuidado que pode vir embolada aí mano Esquerda aqui Tropou a Alpi Não tô muito bom de Alpi não Deixa eu pegar aqui Alpzinha de cria Ó a bomba vindo aí Ô senhor, pulei errado véi Tá jogando uma salinha aqui, tá ligado? É nóis Lopes, tamo junto hein É nóis rapaziada, vocês é bravo Cadê? Não tinha um em cima aqui não? Tô vendo coisa Speed MC do 300 Ah não, tá em cima mesmo Aqui ó Meu Deus Ah não, vai se foder viado Alguém clip isso aí pra mim Pelo amor de Deus Caguei viado Meu Deus Que cagada que eu fiz De peito aqui, de peito aqui Nossa viado Alguém clip isso aí, manda lá no grupo do Zap lá E aí Caio Pelo amor de Deus Eu só dei a bala, tá ligado? Aquele pre-fire mano Que cê dá Não joga o GTA não É bom o hippie? Me deu vontade de jogar? É porque é o homem jogando né Um dia quero vir aqui na tua live Quero que você seja um dos mais famosos do Youtube Que Deus te abençoe, tamo junto Marlon Ô Marlon, é nóis hein Questão de tempo mano, questão de Esforço também Eu me, eu Mano, desde o começo do canal eu me esforcei muito, tá ligado? Hoje em dia eu tô meio desfocado Mas é por, é mais por conta do jogo, tá ligado? Homem meu, LD Player é bom? Não, LD Player não é bom não hein Vou lá mano Beleza Victor 8 GB tem meu PC hein Joga com quais personagens? Tô jogando de Dash Alok, Kelly e Tiva Pra salvar rápido né Rapaziada, clipa aquela bala ali pra mim Vai ser bui hein Mais um bui azar Mano, clipa aquela bala ali pra mim rapaziada Foi muito bonito Deixa eu ver aqui na live aqui de novo Tipo, eu só dei a bala véi Tava na última live sua, bravo caiu Olha isso aqui Isso é louco véi Caguei muito Nossa sim Pai é bom né, cagado Eu sou cagado ou eu sou bom rapaziada Speed cadê o Igor X, chama ele aí? Ô Igor, vem dar um salve aqui Igor Eu ia imitar ele aqui Mas daí Tô ruim pra imitação Deixa o like aí tropa Quase 200 likes, muito obrigado hein Dale, dale hein Tem 1500 mais não? Tem, só que... Tá vindo mais mini 12 Mas tem 1500 sim Eu joguei ali na primeira partida Tava com 1500 Só que eu acho que a mini 12 aumentou E a desert tá vindo muito mais Toma esses salt A desertinha tá vindo muito mais, tá ligado? A primeira partida O que também tá vindo bastante Então tá coisa boa demais Boa, amassou Vou jogar pra cá Acho que eu vou pegar a licosta aqui, a certeza Acho que ele tá aqui embaixo Ou não Moleque se escondeu, deve tá na água Onde que tá esse infeliz? Vou sentar aqui, me dar uma... Uma balinha aqui do nada que eu sou cagado Cagado porque saiu rir pra pô? Coitada Que que o Igorx falou hein Mano, tu é bom Olhando tua tela eu vi que tu é bom 90% Dos pro players Termina a frase hein rapaziada Ó, tá aqui ó Pega ele ali bolado o MP Nem o 9 Uso ele porque acho prático Entendi Mano, eu não curto pra... Pelo menos pra esse game aqui A rapaziada fala assim Emulador pra PC fraco Chega lá, LD Player Abre o emulador pra jogar Tá travando tudo o MLD Player Minha placa de vídeo é uma GTX 970 Nossa desertinha tá vindo sempre mano Aí sim hein Desertinha tá brava Ai eu gosto... Ô JS Pra tipo assim não ter tela azul Você tem que desativar a Play Store Esse é o segredo Se o smart pega no Windows 7 Pega sim hein Pra esticar a tela rapaziada Tem um vídeo aí no canal Um dos mais recentes que eu postei É só ir lá ver Que eu ensino tudo Hein Igor X jogou aonde? Coitado Igor X é a lenda Quer ver ele brotar na live aí hoje? Que eu sonhei que alguém te ia mandar 1500 no meu pix Vamos ver se é o Igor X que vai colar aí Igor X fazendo a boa? Igor X fez a boa uma vez hein troca Ele é inscrito no canal e paga membro todo mês Eu não sei se ele assiste a live calado Imagina Ou ele dá uma olhadinha assim e sai Vai saber né troca Mas o membro ele paga todo mês Que brisa né? Nossa mas ainda desergue sumiu aqui do nada Deixa eu dar um 3x assim Onde que tá esses... Aqui ó Nossa meu gelo não saiu Nossa Ô meu gelo saiu ali ó Ah meu gelo saiu ali Ah porra meu gelo voou velho Gosto do Smart porque a Sense é foda mas a Sense Pois é o Michel é assim mesmo mano Tipo do nada tipo o Smart Gaga é... Como que eu posso dizer? Ele é bom, ele tem uns bugs e ele tem um problema na Sense quando tipo assim Você tá dando muito muito capa Do nada você começa a pinar É tipo o MSI-55 Tá ligado? Do nada Oxe dei capa, dei capa, dei capa Do nada Ué por que que não tá grudando aí no boneco tipo isso? Minha placa de vídeo tem 4GB Magui Smart... Ô Hippie testa no canal do DG Dreamer Tem Smart Android 4 lá mano Que é o Game Hand mesmo Tem um Ryzen 5 mas... Acha melhor continuar no Blue Stakes? Com certeza Sem sombra de dúvidas Fica no Blue Stakes mesmo Muito mais gostoso, muito mais fácil Saca? O Smart Gaga é mais complicado mano Não só em questão de jogar, saca? A questão de abrir esses bagulho tudo Tem um noventinho aqui Tem 60 aqui no fundo Deixa o likezão aí tropa Tamo com quase 200 Depois nós vamos jogar 4v4 aí, fechou? 9 da noite ainda Tá cedo Tem um aqui ó 67 Ó, minha senta Desert já sumiu ó Ó, volta do nada A senta Desert gruda 5k Aí, estrefador Ah, tomei Costa Não, tomei dele também Deixa eu ver Por conta da qualidade eu mando no Insta Como assim? O meu LD Player não trava? Ah, então bravo então Pra esticar tá no canal tropa Deixa eu jogar próximo? Isso é louco Dá até... Dá até... Medo já Perder Entra lá na próxima Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Deixa eu ver Foi mal Tomei na boca, tá suave? CS rank O pessoal tá maluco tropa Ai, caliquinha Resetação de tempo Calma, calma Resetação de tempo Que a pouco o pessoal começa a jogar bonito Desert bipolar Estão no MSI Estão no MSI pegando o macete já Eita Qual MSI que você tá usando? O que dá mais capa? 360 um suspendendo Eu acho que suspendendo dá mais capa Ai, eu não comprei arma Nossa Alguém me dá uma arma aí Ué, eu cliquei pra comprar arma Não comprou? Boa, pode deixar que eu vou brilhar com ela Vou até dar um gelo pra você aqui Tem um gelinho pra você Cuidado aí, cuidado aí Eita porra Oxi, eu não tinha comprado arma, rapaziada Primeiro sangue Vou vingar o DV aqui Nossa, pra mim eu tinha comprado arma Aí trolei Trolei essa rod aqui O jogo me trollou, na real Vou fazer a boa aqui Eu tenho um Eu finalizo, pelo menos Usou bola Nossa, só feito, velho Não entendi o que aconteceu Pode jogar junto, CS É só entrar aí, mano MC App Player Ah, esse aí é bom, o 200 e pouco É bom, é bom, é bom Nossa, eu não entendi, velho Eu cliquei pra comprar arma e não comprou Acho que eu fiquei... Tô maluco, hein Como que faz pro simulador Não crashar? Você entra... Ah, o meu não tá crashando muito mais não Mas é só você entrar no jogo Daí você entra numa clássica Aí carrega o avião Quando você estiver no avião Você quita e entra no treinamento Sempre quando você abrir o jogo E buga o FPS só depois de fazer esse método aí Vale assim, Jefferson Vale a pena, sim Vou jogar aquele do fundo lá e a boa, hein Dei dois peitão nele Ah, achei que tinha 6x a minhada dele 360 perfeito pra esquerda Cadê? Nossa, o bagulho tá que nem campeonato, hein Tô me sentindo jogando tático Quase Aqui tático é mais pulo pulo Tem em cima da casa lá Tem em cima da casa lá Nossa, viado Tem em cima da casa, por favor Olha isso, viado Que feio, mano Como que bug FPS? Aí tem no YouTube Depende do emulador Depende do emulador que você tá usando O Mendesert ficou estranho Por quê? Ficou... Não tá grudando muito mais não também? Acabei de fazer... Eu tô clipado, posso enviar? Pode enviar lá, opa, olha Ai, que calorzinho, trova Acho que vou pegar um todinho daqui a pouco Todinho pra dar uma... Coloquei ali pra... Ficar geladinho Vamos ver, né Pois é, Matheus Mano... Quando reseta temp A gente começa a cair com o pessoal mongoloide Por isso que tipo assim Eu não... Não foco muito em CS Quando tá assim, mano Imagina, se a gente joga daquele jeito ali Eu começo a dar só peito aqui A gente não perde não, velho Se eu ficar dando só peito, só peito, só peito Como que perde daí? Granada, vou usar personagem roubado Fazer o que, né? Ai, bugou meu mouse Nossa, aí trollou tudo Porra mouse Trollou, velho Não tava conseguindo mexer É, foi essa partida aqui, hein Ó, que doença Só... Meu senhor Triple kill Que brisa, né? Deve ser Jefferson Sensibilidade acho que é boa Acabei de fazer Acho que eu já li Jogo no meu S5 e no 200 e pouco Tipo, acho... Acho uma sense boa hoje Amanhã já tenho que procurar outra Dá raiva demais Pois é, mano Mas isso é costume Tá ligado? Pode ser ajuste também Você pode trocar o ajuste e achar uma sense legal É sempre assim, mano É mais o jogo, entendeu? Chama ela pra uma aqui Mas tô até vendo já Tá lendo a jogada Vai de bocão entregando a paçoca Toma Firepay Quanto foi essa placa? 200 reais É que eu comprei com um amigo meu Mas... Ela custa... Vixi, ela custa uns 500 reais, hein Pra mais, eu acho Não sei quantos que tá ela Dá uma pesquisada aí GTX 970 de 4GB Eu acho que tá uns 500 pra mais, hein Eu tive sorte até Sorte não, né? Que eu fiz um rolo Partiu aí, tropa Vamos ver se esse time aqui faz a boa Fala aí, Samp Não tem salinha ainda não, Carlinho? Ninguém tem sala pra criar, não Só se alguém tiver sala pra criar aí 10 likes não pra 200, hein rapaziada Tamo junto Partiu Aita mostrou um anúncio aqui pra mim Ai, lavisada do homem A minha placa é uma dessa aí GTX 970 Ô Carlinhos Mano, você tem problema de... Às vezes você tá jogando algum jogo E do nada o PC fica a tela preta Tipo, eu tenho uns jogos ali Vamos supor É... Outlast Eu tô jogando ali tudo no full Tipo, é quase qualquer jogo Eu coloco a qualidade máxima Assim... Roda liso, liso, liso Só que... Acontece que do nada Eu escuto o som do jogo A tela fica preta Eu não consigo mexer mais em nada Eu tenho que desligar o PC, tá ligado? Acontece de vez em quando Eu não sei porquê Às vezes eu consigo jogar mais tempo Às vezes eu não consigo jogar tanto tempo A sua é nacional ou China? Pior que eu nem sei, mano 31... 32... M500zinha tá boa, hein? Ai, deixa eu me coçar aqui Tô me coçando muito Acho que é normal, mano Eu não sei se é... Ah, não sei... Funciona de boa, tá ligado? Suave, mano Mas é aumentar o gráfico Às vezes do nada dá isso Você que faz só Stumbnail Dos vídeos? Dos vídeos sim Dos vídeos é o que faz Bem básico, né? Nem edito nada Da China que tem uns bugs Não sei se é da China essa placa aqui Eu sei que tipo ela é muito boa, tá ligado? Mas tem esses problemas sim Nossa, tô meio de dobo USP Puxa minha esquerda aqui, mano Quase que eu fui DF, hein? Tá vindo o Costa aqui, ó Confia, hein? Robo USP Credo E eu tenho sala? Você tem, Reinaldo? Dá pra não jogar um 4x4, então Boa, Luiz, amassou Esse boteco Meu amigo comprou uma x580 por 300 contas Aí foi sorte, hein? Esse for taxado Roda outros Qual que é o i5, Emily? Depende do i5 o que é Dependendo do i5, roda A versão Ah, a versão, ó O bagulho dele Visão LR Já jogou 5M? Não curto, não curto Acho que tem graça Eu não jogo nenhum tipo De outro jogo assim, não Só Algum jogo tipo de terror Sobrevivência assim Mas eu não curto GTA, não Acho muito pai O GTA 6 Acho que eu vou jogar o GTA 6 Se for bom Se abrir no meu, né? Derrubei um aqui Consegue salvar ali, na boa Tem um esquerdo aqui, ó Esquerdinho Passou o Liso sem taxa Sou ortudo demais Nunca mais, fala pra ele lá Nunca mais, acho Derrubei dois, derrubei dois O pessoal salva do meu Q que nem maluco Aí, ficou brincando e mamou O primeiro jogo O primeiro jogo O primeiro jogo O primeiro jogo Nossa, imagina se entrega isso aqui Quase que eu fui DF aqui Porque eu não sabia se eu salvava ou matava Pode ser drivers Mano, eu já atualizei os drivers Não tem nada a ver, tipo Já desatualizei Sei lá o que que é Saca? Quanto salva você tem, Reinaldo? Ô Emily, acho que roda num... No MSI, mano Só que vai travar um pouquinho, tá ligado? Mas roda A EX580 é boa É melhor que a minha E ainda mais tem 8GB, né? Então... Porra, muito boa Só o quê? Só que o pessoal fala que ela é grande pra porra, velho No meu PC aqui eu comprei um gabinete, então eu acabei suave Tem mó espacinho aqui, mano Mó bonitinho I offen Nossa, o moleque tá fobado ali Ele tacou 2 Gila Deixa eu ver o que que eu faço aqui Ela tá dando suporte lá de cima Ela caiu Pegou uma marca de troca e aí e aí e aí e aí e aí e fazer otimização e dr qual o seu sistema windows 10 pro faz live em 2k no youtube a se fez live em 2k ata é louco bravo demais até porque o jogo puxa mais processador né então se você faz live com a placa você consegue ter essa qualidade aí até eu mesmo se eu conseguir eu consigo fazer tá ligado live em 2k mas não faz muito sentido não tipo 1080 eu acho que tá bom demais tá ligado ninguém assistir 2k poucos beleza reinaldo usa a placa de vídeo uso sim gtx 970 placa a sua placa aí é grande ou pequena a minha ela é média não é pequena não é pequena não é grande ela tá ligado é pesada também eu acho que é algum problema talvez seja de windows mas sei lá o que pode ser mas não é sempre que acontece isso saca não é em todos os jogos em é em alguns tá ligado esse problema até em live tá logo aqui eu não comentei gastoheres mas não tem conflito mais acessível isso quando eu fui colocar no outro e coloquei para equipar é meio que dar um conflito e lá o que acontece já pesquisei mil sites e cá para aquele ali o bravo já tem a minha a placa de vídeo é uma fácil de seu Vai puxar, vai puxar a esquerda aí Dk2, nossa, 3 mil, véi 3 mil kp nesse Então deixa eu salvar Fiquei finalizar ali, ó Ó Ó o gás vindo aqui, quase que eu fui DF Fazer otimização, indica qual é a otimização No canal tem Opa, esquerda aqui, ó Nossa, salvou minha kill Aí tá foda, mano Pessoal, salvando minha kill toda vez, viado Nossa, vou tiltar hoje no CS, hein Primeira vez speed estressado em live Jogando CS Porra, tô derrubando, derrubando, derrubando Não adianta nada, véi Deixa uma 12 nova aqui Roda sim, ô Thiaguinho Tá estudando o teu balde ainda? Tô nada Tô mais não Já terminei a escola já Graças a Deus Você já pensou em contratar um designer gráfico? Pior que já Só que eu penso, tipo assim, o simples é o... É o melhor, tá ligado Olha isso, véi Queria uma sala aí, Reinaldo, pra não jogar, mano É louco É, esse aqui só tem... Eu não posso xingar, mano Ai, sem poder xingar Deixa eu ver Vou voltar a estudar? Eita Será que roda alizinho igual o seu? Ele não tem placa de vídeo? Acho que sim Fazer otimização roda Esses marches que você postou no canal Ixi, boys, não sei qual o problema é esse Porque eu não tenho Eu xingo por você? Então já xingue, então, já É louco, é muito... Olha isso, rapaziada Fábio atributada Dando peito Parpando Sendo ruim desse jeito Tipo, ah não, véi, sai louco Eu não me rebaixo desse nível, não Joga aqui meu game aqui Jogar daquele jeito ali Tem que... Porra Você viu? O outro pulou em mim assim, ó De carga extra Recarregando ali Baú Já criei, boa Acabou essa aqui, nós joga essa... Essa 4v4 Esse 4v4, no caso Tô pegando uma placa de vídeo Eu peguei, faz tempo Gente, eu deixo de 970 Qual o seu tipo musical? Mano, eu gosto de tudo, mano Trap, rock Só não curto muito funk Curto... Internacional Escuto até uma... Uma Demi Lovata aí Sertanejo, amor Apagodinho Agito tudo, mano Gosto até de K-pop Tô brincando, ó K-pop aí também não Nada contra, né? Uma aqui, eu finalizo Ah, não é possível que você salva... Ah, tá, velho Isso é louco Não tem nem o que fazer Vamos jogar aí Essa salinha aí mesmo Se for o Demon CS aqui Dou um soco nessa mesa Funda tudo aqui, velho Usa com a Smart? Speed Miss V1 Ai, fiz até respiração funda aqui Pra não xingar Tô até apitando meu... Coisa aqui Deixa eu colocar aqui Moco Isso é louco Jogo feio demais CS Boa Só chamar ela aqui pra uma Esse Flux Speed vai jogar essa? Salve, Tech Vai fazer o que com a 580? O que? Eu? Não, a minha... Como assim? Bravo, LR Bravo, bravo Salve, Wang Posso participar? É só entrar, mano Pega e dei 100 aí Deve rodar, Thiaguinha Fazer a otimização Deve rodar, deve rodar Pode deixar o Reinaldo Deixa aí Vai ficar quatro vagas aqui, então Ela vai jogar só uma só Nem... Só pra não... Ficar nas minhas ideias também Onde está a senha? Daqui a pouco eu solto Manda a senha no PV lá, ô menor Que eu já vou soltar daí Soltar rapidão Se pegar a rapaziada aqui Mandar aqui Dei o sol, te dei o mano Mano, tem um manda aqui Um... Um mano, ó Um bando, ó Quer dizer Ah, o Pedrinho dos Vintão Lembrei, lembrei Mandou no Zap aqui Lembrei, lembrei Tem um mano Que que quer fazer Proposta aqui, mano Fazer uma partícula Mas sei lá, mano Não compensa muito não Divulgar todo dia No meu Discord Mencionando, mano O pessoal não curte não, tá ligado? Nem vale a pena, mano Se fosse a cada semana Deixar lá o link Mas o pessoal não curte Ficar flodando em nenhum Discord Tá ligado? Vou tomar banho e já volto Beleza, então, hein? Só... Vai no entra do ouvido, mano Meu Deus Voltei, voltei Já vou soltar a senha pra vocês aqui Deixa eu ver Próximo eu vou tentar entrar Fechou, deixa eu só pegar a senha pra vocês aqui Tá ligado? Eu mando uma proposta ali Mas não vale a pena pra mim Deixa eu ver Boa Vou soltar a senha, rapaziada Fechou? Digitar um aí se eu posso soltar Deixa eu tomar essa coca aqui Esse smart aqui, ó Speed MC V1 Beleza Só pra me estressar, né? Toma Fechou, então? Assim que vocês entrar, rapaziada Vocês colocam Loki, Kelly, Max e Moco Só vale esses personagens A desert é só no primeiro round, rapaziada Não vale nos outros Nos outros Então se vocês puxar Não joga mais nenhuma, tá ligado? Certinho Dois Falta muito aí, ô Striker? Falta muito, falta muito Nossa Meu fone tá embolando demais aqui, véi Cê é louco Vou tentar arrumar isso aqui Como que cês faz, rapaziada? Pro fone de vocês não embolar Será que é por causa do cabo desse aqui Que é muito grande, véi? Mano, ele embola Ele tá num nível aqui absurdo De embolação, véi Eu tô quase pegando o outro Só que bem melhor, daí Esse aqui O microfone é bom Tá ligado? É bom, é bom Mas eu vi um que Tem uns que tem Nossa, é muito melhor, véi Não sei se eu vou pegar Tô entrando, meu amigo Seja rápido aí Tem que ser rápido, tropa Beleza, Reinaldo Tem sim, Thiaguinho Não usa o fone Ajudou muito, hein? Orra A lenda ajudando bastante Deixa eu ver aqui Vou esperar mais um minuto, mano O moleque entrar aí Daí eu já solto assim aqui E dei o solte Dei o mar Pra ganhar Se eu nada Sem você Postei um shorts ontem Postei um vídeo hoje Meu shorts aqui Tá recomendando pra todo mundo Eu acho que bugou Tá ligado? Postei o shorts Ao invés de tá recomendando Meu último vídeo Um versus quatro Tá recomendando o shorts Pro pessoal Não deixa ele no ar Deixa na mesa Ah, o meu tá no ar, véi Então deve ser isso, então Se bem que antes Quando eu tava na mesa Eu também tava embolando O moleque tá O moleque tá entrando No GTA V Eu não tanquei, não Compensa pegar uma placa De vídeo EX 580 importada? Compensa Dependendo pelo preço Não for muito taxada ainda Beleza, então Um Dois Três E A senha é 99 Beleza, menor Senha 99 Boa Boa A Loki Que é de Maximoco Na próxima vai ficar mais vaga Pra vocês Vai ficar 5 No caso Porque ela entrou aqui Porque ela quer jogar Essa cabeçuda Jogar só pra entregar Sua paçoca Nossa, véi Bom que eu Xingado, hein Os cachorros da rua Todo O Ivano aqui Poxa Tem lobby Lodzone, hein Troca os personagens, rapaziada Vê se tá com o personagem certo, hein Salve Felipe Gabriel Quase peguei Mas vai ter mais uma daí Deixa eu ver aqui Que erro que dá, ô Tiaguinho Ainda bem que meu PC Tem placa integrada Que é boa, hein Eu vi ali uns Bagulho ali Nossa, eu tô pensando Em comprar tanta coisa, rapaziada Que pena que eu não sou rico Já comprava monitor Comprava Outro fone Mais bravo ainda Comprava Placa mãe Processador E não ia faltar mais nada O que falta Pro Pro meu PC ficar zica É trocar o processador Placa mãe A RAM também É esses Os principais, tá ligado? Pode dar gol, ó Tô ligado, Samp Mas eu não curto muito, não Mas é bom, tá ligado? Pessoal, às vezes faz um designer Manda pra mim Saca? Pra vídeo assim também Eu faço do meu jeito ali, tá ligado? Pessoal curte também Também esses bagulhos Mas é bom mesmo Porque às vezes eu penso em algumas ideias E... Eu não sei fazer, né? Às vezes falta um designer Tipo, nos 1 vs 4 Ao invés, tipo, de só colocar ali o boneco Dá pra colocar, tipo, um Alguma coisa assim Mais top na tela Esse bagulho assim Deixa eu ver o que você tá falando Se a placa é DDR3 DDR5 Acho que é DDR5 Aquilo aqui, ó Ó Não sei se isso aqui dá pra ver Deve ser... Ah, não sei qual que é, mano Mas é boa pra porra, velho Mesmo que eu sou, tá ligado? Mas qual o driver que você baixa? Do... Do... Da NVIDIA O último lá de 2024 Qual que é que você baixa? Às vezes eu não sei o que que é E a temp fica suave, tá ligado? Não fica muito alto Deixa eu fazer um... Highlightzinho aqui Deixa eu ativar o gravador pra clipar Deitei um aqui Qual a coisa eu pego da live depois Problema não Ó a cabeçuda no chão ali Deve ser uma travadinha Se bem que a desert tá fervendo, hein Calma Cadê? Ui Boa, moleque Eita timinho bom de desert, hein Timizado amassando Speed, tô triste? Por quê, mano? Qual a placa mãe? A que eu tenho é a P8H61, rapaziada Comprei meu PC e chegou semana passada Bravo, bravo Melhor coisa é comprar um PC novo, hein Muito bom a sensação Tem um E5 da oitava Pra ficar bala falta Só mais 8 de RAM E uma placa de vídeo Nossa, pra você, mano Ia ser bom a RX 580, hein Fala, Marcelo Qual é a sua versão do Smart? 6.4.6 Speed missi V1 Olha, deixa eu aqui amassar aqui na esquerda É DDR3, meu mano Ah, então Entendi, entendi Achei que tinha alguma pra ver com o D10 Mas como eu perguntei pra você O driver é o mais atualizado É, atualizado que você tá usando E esse bagulho no chão aqui, troca? Pra jogar a sala Vai valer isso aqui? Pegar aquele bagulho do chão ali Não tem como remover, não Ai, tomei muito peito Pô Calma que eu já li, rapaziada Que eu tô concentrado aqui Esse bagulho aqui no chão vale, rapaziada? É do OBS ou estou louco? É do OBS essas configs aqui Aqui, ó Boa, molecote Eu não fico pra 4v4, hein Eu não fico pra 4v4 pra dar treinada Ô Ô, molequizinho Se você já assistiu o vídeo de como dar só a capa do SmartGaga no canal Que eu postei há um mês atrás, tá ligado? Não sei se você já assistiu Aqui, ó Nossa, tem um embaixo aqui Quase que eu mamei Boa, derrubou ali embaixo Só falta mais um Vai pular aí, ó Papi aqui eu ainda Deixa eu ler o chat aqui Quer que eu tente baixar aqui pra se dizer o erro? É, tenta aí pra ver Qual driver que você usa, o meu mano? Deixa eu ver se ele respondeu aqui, eu Não, acho que ele não respondeu Quer que eu tente baixar Suave Como faz pro jogo ficar liso Só fazer a otimização, Marcelo Vou puxar uma 12 aqui, mano Que eu tô com saudade de jogar de 12, velho Tô com saudade de jogar de 12 E aí, 10 10, Joel Como é que você tá? Não tô lembrado O meu Ryzen 5 4600 Muito bom esse processador aí, Texelo Bom demais, né? Pega sim Ele pega sem FPS, tá bom? Tá bom, Young Dependendo do emulador que você joga, mano Dá pra pegar até mais, se duvidar Mas se você não tem plaque de vídeo, tá mega Ai, também Pasta Colete 2 é pai Ô Ô Ô Reinaldo Coloca o colete 4 depois Nossa, minha dicção tá uma merda, mano Dormir tardão, velho A dicção fica pior do planeta Mas minha responsa só funciona no smart Ou em outro simulador Mano, eu passo a dica lá completa, tá ligado? Não é só smart, tá ligado? Mas o principal é o smart O que eu ensino Não vou nem comer aqui Porque senão eu vou ficar mais cansado ainda Depois eu como Se eu comer aqui Fodeu, rapaziada Não deixem eu comer, hein? Pode passar a versão que tu joga É só digitar a exclamação smart aí Visão Prince Manda lá, ô Samp Depois eu vejo no final da live Manda no Insta pra mim Speedmiss Esse X Vai mandar lá pro homem lá Vai salvar minha kill já, hein? Ó, derrubei um Tem que avançar, rapaziada Tem que pegar essa noção de game aqui Deitou um rusha, velho Essa é a call Daí já afoba o time já Cadê minha killzinha aqui? Ó o outro aqui Capitou comigo Não sei se eu tomei capa Ou foi feita isso aqui Foi capa Você usa HD ou SSD? Eu uso os dois Uso SSD no emulador E no Windows E HD pra coisa inútil Tipo Tem que ser coisa principal assim Deixa eu ver Não sei o 10 Joel Smart é confiável? É confiável, é confiável Não sei o Jacqueline Tenta baixar outro tipo de APK Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar A música não faz mais sentido Eu cantar Começar a cantar Uta, velho Lembrado Prefiro MSI ou Smart Em questão de Sense e Performance Acho que eu prefiro Ah, acho que MSI, né, mano? Mas só se rodasse bem liso mesmo Aí eu Se pá, eu jogava nele Só se eu rodasse bem liso, tá ligado? Martigaga é tipo bipolar demais, tá ligado? Puxando em mim aqui, ó Não sei quantos Deve ter uns par comigo aqui Amassa isso aí, ó Deu bem, deu bem Também encosta Isso, meu peito amado Nossa, mas Tomei, foi Pois é, DG E aí, fuck Parabéns pelos 25k Tamo junto, mano É nóis Mas não tô muito focado, não Tô fazendo muita pouca live, mano Speedizada perdeu o foco É boa Sense do Smart? Sim, é boa, velho Quando gruda Gruda muito Meu PC roda 60 FPS Sua, velho Em outros emulador Pega mais de 100 Só que dropa As vezes, daí é pai O melhorzinho Que eu tenho Aqui é o MSI 5.9 Se caso eu tiver algum problema, tá ligado? Vou comprar uma 12 aqui Pois é A atualização tá chegando mesmo Se atualizar e ficar desse jeito aqui Tá perfeito, mano Mudou muito Tipo, tá muito mais fácil Até mesmo quando eu entro no jogo Pra carregar o lobby Ficava um sacrifício Só que tá um pouco mais fácil O lobby continua travando Mas tá mais fácil Eu já expliquei já no começo da live aqui Pois é Boa, Marcelo Bravo, bravo Deixa o likezão aí, tropa Quem não deixou Acabou de encostar na live E seus cabeçudos Não vale subir em cima da casa, não Quem que é o louco Que tá em cima da casa É ele que não pode, velho É bom ele descer, mano É, ele desceu, desceu Cabeçudo em cima da casa, velho Meu senhor Tanto de capa que eu dei aqui Nossa, mãe do céu Dá pra usar de clipe já isso aqui Ah, porra, tanto de capa Deixa eu ver aqui Te dei o sol Eu te dei o ma Beleza, Thiago Fechou, fechou Tem pé aí na esquerda Direita aqui da esquerda Vou tentar dar um salt nele Bem bonitinho Nagato Deixa eu ver Você usa Eu já respondi essa pergunta, Carlinhos Eu uso SSD E HD também Tá sim, ô, Michel Celo, rapaziada Floodando aqui Não vou ler, não, velho Aí tá Deixa eu ver aqui Você está brincando comigo Tá Pois eu vejo o Samp No final da live Só no floda não, rapaz Senão eu não leio, não Mas eu vou ver lá depois No final da live Mano, a minha S5 Tá bom demais Ô, Michel Você é louco Eita Eita Tomei o cabo aqui Tem esquerda aqui já Nossa, aí bugou tudo Ai, morri Cadê meu gelo? O gelo flutuante aqui Já senti que ia bugar Quando o meu gelo Saiu voado aqui Boa Valendo aí Vamos ver se ela está com a Sense toda iPhone 11 Aí, a Sense do iPhone 11 Quem quiser ela usa um de DPI no celular Beleza, Michel Rapazes, você está me ouvindo bem na live, hein, mano Porque o pessoal, às vezes, está fazendo a mesma pergunta aqui Eu estou ficando maluco já, velho Não sei se você está me ouvindo suave na live, mas meu amigo Me pergunta que eu estou respondendo 50 vezes aqui, mano Não, DG No emulador, você fala? Ou no PC mesmo? Nenhum dos dois Se for Sim Porra, o pessoal está me perguntando 50 vezes aqui Olha o meu gelo bugado Estou ficando maluco já Vou quebrar o gelo desse aqui Vou botar Esse bagulho aqui Não sei se vale, mas eu peguei aqui, mano Nossa, esse bagulho vai atrapalhar muito para jogar a sala, velho Eita, o meu P.I. Então, DG Deixa eu ver aqui No SSD, o cardinho Sei lá que erra esse aí, Thiaguinho Não sei que erra esse não Nunca tive, não Nossa, nós perdeu ainda a viagem Nós perdeu essa aqui ainda Vai até oito strike essa aqui Um minuto para o fim do mundo Aí, abriu Ai, que preguiça, velho Nossa, como que não perdeu aquilo ali? Eu estou com cinco kills Olha só, velho Primeiro, 4v4 do ID aqui Nossa, uma bala esse marcado aí, velho Tem esquerda aqui também Tem um no fundo aqui Vai, capa aqui comigo Que chiquinho, tá? É, louco Ui Vem comigo aqui, ó Correndo Já jogou pra lá, já Poxa, jogou pra lá, meu Doble do bem O que passa aqui, meu boneco? Ô, boneco gordo, velho Poxa, passou Vai, me dá peito aqui, ó Negacei o MVP Puxa uma 12 aqui também E aí, calvo Você tá bom? Tô bom, Victor E você? Calvo também não Que eu não tô calvo assim, não Ainda, né? Calvice não chegou pra mim, não Trampo Estranho, Thiago Não sei porque que dá esse problema, mano De fato mesmo Nunca tive esse problema Tenta baixar em outro local E aí, Rael Lembro sim Espinjizado aqui É no YouTube, ô Joel Se eu não me engano É pela Bills Deixa o like Trocinho acabou de encostar E seus cabeças Um senhor armado Deixa eu ver se consigo dar um sat nesse aqui Pra pular Tem que ser satis bonito Não pode ser feio, velho Nossa E aí, Black Voltou Tô bonitinho Burger King Está dando lanche pra quem é calvo Oxe, então vou lá Vou arrancar metade do meu cabelo aqui Ui, ai, ai Eu vou arrancar metade do meu cabelo, hein Aí sim, aí tá famoso Não dou nada Tô desfocado, mano Vou voltar o foco hoje, tá ligado Mano, pra você ter noção Eu fiz live É... Não fiz live ontem E eu tô há seis dias sem fazer live Tá ligado Pra você ter noção, mano Tô desfocado 100% É por causa que tava muito chato, mano Os hacks, mano Tá ligado E eu também tô dormindo muito Daí eu não tô tendo muito tempo Tô embernando, velho Mas tô voltando hoje de novo É louco, mas quem é esse aqui? Pelo amor de Deus Tá telando mais que meu rabo, velho Também tô mais calvo que o Vegeta Cê é louco Faz um vídeo da otimização Já tem já Não sei como resolve esse erro, Thiaguin Fiz porque desert só no primeiro round Porque é 4v4 normal, mano É igual apostado Apostado não vale mais desert Só no primeiro Apoia a Torrel Coisa boa, mano Tamo junto, hein, rapaziada Quem tá deixando like Como fica calvo? Só se fazer um... Só se raspar a cabeça em cima E mech Dá aquela raspadinha na cabeça E tacar calvo Ou eu puxo Tá ligado Dá uma puxada aí no teu cabelinho O bug de F11 ajuda em quê? Input lag Deixa o jogo com sensação mais lisa Ajuda até na sense Deu B1 Mais em cima Aqui, ó Dei capa Dois capa Uma bala Derrubei Magato morto Morto Finalizar as kills Boa Se não finaliza essas kills aqui Meu amigo Deixa eu tirar 12 aqui Pior que não, Raio Desfoquei total, mano De fato mesmo Tô muito, muito Eu nunca fiquei, tipo Tão desfocado, tá ligado? Desde o... Do canal, assim Teve um dia que eu fiquei Acho que foi 5 dias Sem fazer live também Mas foi porque Meu PC tinha bugado A fonte, tá ligado? Eu tive que comprar o outro Aí eu fiquei esse tempo assim Aí voltei, tá ligado? Nem deixou matar os 4 E estraguei o highlight Quase que pega aquela minha kill ali Daí ia ficar chateado daí Vou jogar a esquerda aqui Dei mó dois capinhas dele ali Eu postei vídeo hoje Ou foi ontem que eu postei vídeo? Ah, foi hoje, né? Live e vídeo no mesmo dia Depois aqui Como que o homem tá encostando, hein? Hum, nossa, eu tomei costa Jamei comigo aqui Nossa, tomei esse salto Tá bom, ZK Pode deixar, hein? Pode deixar que eu vou chamar ele de mijão Tomar minha coca aqui Cipada Eu ia falar cipada Pra me salvar, mas Meu Deus, moleque Nunca vi uma mulher Vai far pra ser o pain Ela te engana Nossa, eu perdi até a voz Até me engasguei Entendi, mano Entendeu? Entendeu, entendeu Ela xingando Foi fã Jogar depois disso aqui Mais uma salinha Depois nós jogamos a CS Pessoal da sala Eu não tenho mais sala Depois nós jogamos Aproveitar a cabeça aqui Entrar ali num glide Só pra testar um bagulho Speed missi do 360 Mano, eu não sei se esse bagulho do chão pode usar, mano Alguém já sabe se tem como remover isso aqui, ó Dos 4v4? Eu acho que esse bagulho vai ser meio roubado, né, rapaziada Olha, eu passei por cima Imagina aí, apostada Isso aí Nossa, aí vai O bagulho não pode não O jogo adiciona umas coisas nada a ver, né Do nada, anda no chão E pega a vida Tem um aqui, ó Vai pular Pega pra nele É o Nagato Pelando aqui, ó Boa Boa, Timão Isso aí é louco Então, em apostada Esse bagulho vai valer, então, mano Felizmente Tô jogando incomodador no smart Manda ele criar lá o Meu mano Pronto, ela já jogou uma já Vou jogar um gladi aqui Eskinzada de cria Joguei nada O WL troca tanto de windows WL Cheio dos windows Manda ele criar lá Ele vai criar mais uma lá Mais um 4v4 Vou clipar pelo bug da live aqui Perderam mesmo assim Deixa eu ver se é o meu 12 aqui Um capinho Nossa, tem que ser assim, ó Na sala, véi Tem que grudar desse jeito aqui Só capa, véi Desse jeitinho aqui Quando eu criar tudo certinho Daí avisa, daí Quando tiver tudo pronto já Se bem que quando acabar esse gladi aqui Acho que já vai tá pronta a sala, né Do fluxo e speed Vem seu cabelo É menina isso aqui Nossa, mas essa M10 Tá roubada demais M10 é tributada Que bagulho é o WL? E aí, Michael Como é que você tá? Tá falando do que? Da placa de vídeo? Tá arrumado Eu não sei se é isso Mas tá arrumado, tá ligado? Só que Eu tenho uns problemas De vez em quando Eu acho que é os jogos Eu vou fazer o seguinte Depois eu vou testar em É quando eu aumento O gráfico do jogo Que brisa Eu tava jogando ali Outlast Tudo no full Rodando lisa demais Mas muito lisa Aí do nada Pum Dava um tempo jogando Congelava Às vezes só de abrir o jogo Bugava Eu cacei muito Cacei demais Desatualizei o driver Baixei o outro O driver mais atualizado É o que mais buga Sei lá porquê Aí eu mexi no bagulho ali MC MC Afterburner Aí diminui a velocidade dele Do Da placa de vídeo Eu acho que ajudou Não sei se foi 100% né Nossa a menininha até desistiu Aqui Tô de boa Seja bem vindo já Já criou Acabar aqui Nós não joga Vocês ligam ou reinicia? Nenhum dos dois Ele fica ligado Eu escuto o som do jogo E a tela fica preta Eu não sei se pode ser o processador Eu não consegui testar 100% isso Tipo eu vou ter que remover o A placa de vídeo Eu vou desabilitar ela Pra testar Só que o fado que não roda Daí mesmo Não tanca Acabar isso aqui logo Ai morri A menininha deixou até eu matar ela Desistiu Deixa eu quitar aqui Ô Jefferson Acabou de criar uma sala aqui Uma sala aqui Você se cagou jogando terror? Pois é Papo 10 Caguinho demais Me caguei Pacas Pega o ID Todo mundo aí Ai já manda assim no meu PV Ela aqui Daí eu já falo O que que é o O W Você sabe? O nome da função é AMD Crash Defender Mas onde que fica esse? Lá no painel do seu? Você pesquisa Será que Será que isso aí tá ativado no meu então? Que brisa mano Sai lá mano Tentei de tudo já Única coisa que deu boa E tipo assim Eu vou jogar outro jogo Roda suave Eu consigo jogar qualquer jogo Joguei ali PES Com os gráficos bonitinhos Não deu nenhum problema Joguei Valorant Não tive nenhum problema Joguei CS Também não tive nenhum problema Aí eu baixei um Outlast ali Deu problema Em live Em live não tá dando mais problema Tá ligado? Em live tá suave A não ser que eu coloque no Ultra E coloque pra gravar Joga no notebook? Joga não Vai sim o XIA Vai rodar de boa Deixa o like aí tropa Eu ficava em serviços Eu nem sei como que vê isso aí Vou tomar banho depois Coloquei Fechou Fechou Deixa eu só ver aqui Quem jogar a passada Não pode jogar essa hein rapaziada Só lembrando vocês aí Será que tem alguma coisa aqui Se eu pesquisar NVIDIA Crash Defender Aqui ó Como desligar O MPO do Windows Um dos maiores Problemas Será que é isso aqui? Você usa macro? Não uso não Beleza então Quem jogou a passada Vai tomar o famoso ban ali Só lembrando aí Quem jogou a passada Se entrar mesmo brincando Ali vai tomar o famoso E é isso Um Dois Três E a senha é Trinta e quatro Minha lista tá cheia Reinaldo Quer ver ó Acho que eu tenho fluxo Ó Mandei pedido Mas acho que tá cheia Trinta e quatro E a senha boa Alok Que ali maximou Vê quem jogou a passada lá Vou entrar Confia Você fala porque gosta de Você fica calado Porque gosta de homem Ah então eu falei Acabei de falar Tomar aqui Comida tá aqui do meu lado Só que eu não vou comer Nossa tô com sono hein Trapa Sono não Tô Podre Não consigo dormir Cedo mais Então Só que não desliga Tá ligado Não Pior que não é isso O PC continua ligado Saca Só que ele congela Eu nunca tive esse problema Nunca tive Nunca nunca E os cabos aqui Tão bem colocados Eu pesquisei Pode ser SSD Também Talvez Tem muita coisa que pode ser Pode ser o SSD Pode ser o HD Pode ser a RAM Tá ligado Às vezes pode nem ser A placa de vídeo Às vezes pode ser Outra coisa no PC Quando Eu fui mexer Ah Melhor otimização Para PC fraco do momento Acabei de ver o vídeo Bom demais Tamo junto Marcelo Muito bom isso aí né Menor já jogou O menor ele criou a passada Jefferson Pode sim Ocaolives Por que tu ainda joga no smart Porque o pai é bom Alguns são também Dormi bastante Mano Isso só dá quando você Aumenta os gráficos Só quando eu aumento os gráficos Às vezes É Eu abro o jogo ali Vamos supor O outlash Aí dá isso também Você pode ver aqui Eu vou colocar o clipador Só que eu não sei qual tecla Só que sei lá Tá ligado Quando eu aumento o gráfico Até aqui nesse jogo aqui também Tá ligado Eu coloco no ultra Ai tem que Calma deixa eu acabar Essa partida aqui Sei lá que problema que é Por isso que a live Eu não coloco na qualidade full Porque tava dando isso Tá ligado Colocar full aqui Tipo Muito muito linda Live também E é bugar tudo Tem um full Na esquerda aqui Tá ligado? Sei lá Mano Que que pode ser Pula aí Precisa tomar o famoso Vai pular Vai pular Ai Minha bala não saiu Tem esquerda aqui também Deixa eu avançar nisso aqui Vai tomar o famoso Ui Ui tem costa também Nossa Tem 50 mil Tem uma travadinha Deixa eu ver É porque eu gosto do smart mesmo O John Eu gosto do smart Os outros pega Mas Comecei no smart Dormi tão bem hoje Coisa boa hein Tipo pasta térmica Pior que não Porque ela não esquenta Quando eu tô jogando tudo No full ali O outlash Fica Quantos graus? Fica uns 60 Tá ligado? 62 graus Porque se ela esquentasse Muito Ela ia pra um 90 ali Bravo Young O bug da FPS Ajuda demais O bug da FPS É bravo demais Meu PC é igual o seu Tirando a GTX 970 Peguei a visão Essa placa aqui É muito boa Só que Não sei se é a placa Mãe Ixi pode ser tanta coisa Sabe qual que ia ser o certo Pegar essa placa de vídeo Colocar em outro computador Mas eu não tenho outro computador Pra testar ela Tá ligado? Tá ligado? Não tenho outro PC pra testar ela As vezes dá medo Tipo Comprar outra placa de vídeo E não ser a placa É foda Não sei o louco No moleque lá Ele jogava E não tinha esses problemas Meu senhor Segundo ele Não tinha Tá ligado? Ô no vale 12 nova Não viado Vamos aqui 12 nova Aqui Ô Dzinho Não vale 12 nova Não Vou colocar o gravador Ah não Nem vou colocar o gravador Tá em call gráfico? Tô no suave Já expliquei Já Ele mandou eu testar no No League No No LoL Tá ligado? Baixar e testar jogando E eu acabei que não testei Aí eu mandei mensagem pra ele Dizendo que resolvi o problema Realmente resolvi Tá ligado? Mas Não sei E a placa Mano essa placa é muito boa Véi Ela carrega meu Mano Ela carrega Meu PC pra jogar Outros jogos No nível Beleza Reinaldo Tá suave hein Eu também jogava no Smart Hoje em dia Eu jogo na Messi Bravo Bravo Smartgago Hoje em dia Eu continuo pela Que eu gosto E pela comunidade também Eu pesquisei um negócio aqui O que que quer dizer isso aqui Olha eu pesquisei aqui MPO do Windows Sabotando GPUs AMD e Nvidia Será que é esse bagulho aqui? Postou há 5 meses atrás Sim eu vizinho O jogo não trava mais não Acabou o hack do trava Graças a Deus Acabou Acabou O hack do trava Acabou Faz tempo Já faz uns 3 dias Ó o Michel pedindo dica Eita Nossa tem gente Até de personagem errado Do outro lado Lá mano Esse pinguim Aí tá trolando Mais que tudo Joga mais não Você é louco Tá arrepreendido Usando personagem Que não pode Primeiro lado Double kill! Triple kill! Eu acho que o plano suave é mais bonito que o meu, é por causa da nitidez, mano. Salve da Cruz, como é que você tá? Ô, Brabim, pra não congelar, mano, tem que entrar no jogo, entrar no bermuda. Quando entrar no avião, você quita e entrar no treinamento. E o resto aí é só você assistir no canal, porque tem tudo ensinado. Eu te dei o som, te dei... Eita, gelo flutuante. Vou tocar a pina aquele ali. Tava menos 100. Eita, meio costa. Ainda bem que eu toquei esse gelo aqui, hein. Tem o mano trolando aqui, ó. Já vou anotar os nicks aqui, não joga nunca mais, cê é louco. Quando tiver alguma salinha, já vou lembrar. Joga nunca mais. Cheguei tarde porque tava arrumando um... Um banque... Um braguete. Braguete? Ah, entendi. Da Cruz do... Ô, da Cruz, cê já ficou sabendo, né? Ah, não, acho que cê tava live passada, né? Acabou os hacker. Travando. Tem que baixar o Vibrancy Gui, ô, Wang. Aqui em ter placa de vídeo, aí Vibrancy Gui ajuda bastante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vizinha hoje até meia-noite. Jogando com o carro, rapaziada. Posso fazer live todo dia, mano. Não posso dormir demais, tropa. Visão, pô. Voltou? Como o nome? Vibran, segui. Fizizado, vai voltar o foco, vocês vai ver, mano. Live todo dia, vocês vão até cansar de me ver. Antigamente eu fazia todo dia e ficava um dia sem fazer e voltava fazendo mais 5 seguidas. Sabendo do que é. Aquele hack de travar, eu acho que você já sabe, né? Boa noite, MV. Tô usando Smart Gaga. O teu Smart Gaga tá zoado ou tá normal? Tá normal, Victor. Eu troquei de celular e tô vendo muita diferença. Imagina se você pega um PC melhor? Pois é. Imagina se eu pego um PC melhor, velho. É, louco. Vai quebrar, quebrar demais, meu amigo. Te dei o sol, te dei o mar. Visão GH, voltou? A gente faz um... Narração de vídeo? Você quer? Da narração? É só fazer ao vivo. É aquele ditado, quem sabe faz ao vivo. Meu senhor, só foi eu falar. Sete mil capas nesse aqui. Vou salvar aqui, hein. Mano, esse moleque aqui tá no só peito de doze assim. Cabeçudo aqui. Ou outra aqui embaixo. Ai! Caiu com o delay. Aqui embaixo comigo, aqui, ó. Nossa! Que eu quebrei, velho. Quebrei demais. Tem o download do Smart Gaga. É só digitar aí, exclamação smart. Já sabia faz um tempo. Peguei a visão. Graças a Deus que acabou, né, velho. O palhaçado de esse hack travando o nosso game aí, velho. Palhaçada demais, velho. Demais, demais. Deixa eu ver. Bravo. É bom esses... É só falar que divide aí, John. Bravo demais. Não sei se eu coloco o clipador. Tô perdendo muito o clipe aqui, mas vou pegar da live, eu acho, depois por cima. Fazer um highlightzinho bravo. Tem capinho aqui na esquerda. Tem que ver se ele abre. Calma que eu já leio, rapaz. E a linha. Cadê o outro aqui? Tá aqui comigo Pula botando Nagato isso aqui? Não é Nagato não, né? Tem que ser bonito Dois tapinhas Vai passar, eu vou pegar, ó 3, 2, 1 É o Deezinho que tá com o personagem errado Esse cabeçudo, véi Eu tenho um Ryzen 5 7.600 E no passo de 85 FPS Em sala é normal? Com certeza não Sua virtualização deve tá desativada Do computador Recomendo pesquisar No Youtube sobre isso Ou otimização também Otimização no caso que eu falo é tipo Lá em energia, se tiver em economia Esses bagulho, entendeu? Vou ficar até o fim da live, beleza? Aí é foda, co Aí você quer Só entrar, mano Os bagulho Não tem como eu Deixar assim Fixado Essa aqui é a bunda também Desculpa Eu não sabia os personagens Tá suave, tá suave Deixa eu me coçar aqui A primeira flutuada A primeira flutuada Desce Bagulho de vida aqui no chão Deixa eu ver Olha o Black aí Eu vou fazer até meia-noite hoje, Gabriel Vou voltar o foco com as lives Deixa o likezão todo mundo aí, troca Voltar o foco das lives aí, mano Que eu tô fazendo quase Assim que der, já como A camisada já vem focado Focado Onde que veio o negócio que eu tinha visto aqui, mano? Eu vi, eu não lembro Acho que foi pelo PC ou foi pelo celular Acho que foi pelo celular Não, foi pelo PC Você trola muito? Trola nada Aí você vai ficar igual o Steak Steak Oh, mano Como que é? Que é, então? Você grava vídeo de... Como é que fala? Flipado de famosos? Acho que é isso, né? Vai jogando o Messi Pois é, mano? Ia ser foda, né? Eu tô jogando o Messi de vez em quando Porque o Smart voltou, né? No caso do... O bagulho ali Se o Smart tá... Ah não O Smart tá crashando Só fazer o método, mano Cadê, cadê, cadê? Vou pegar bolado Double kill Tua Hã? É Tá? Valeu Valeu O que é que ele salve? Cadê? Calma aí Calma aí Que eu tô na bosta Calma aí Que eu já leio Rapidão O gás Fecha pra aqui Tô sem gelo Deixa eu ver Smart tá crashando Sabe por quê? Ah, isso aí eu já respondi, né? O método Que você entra no mapa bermuda Aí quando carrega o avião Você quita E entra no treinamento Tô pensando em fazer Um conteúdo próprio meu É a boa, mano O que eu sempre recomendo É postar shorts De vez em quando Shorts fazendo algum clipe Alguma coisa assim Pra o pessoal reconhecer mais Seu canal e... Tá ligado? E vídeo também Sacou? E aí, Victor? Salve Vou ficar até o fim da live Então fechou, hein? Eu vou me inscrever aqui Tamo junto, Gabriel As lives é todo dia, mano Só que eu tô desfocado, entendeu? CS depois? Vou jogar um CS depois, hein? Tô desfocado, mano Desfocado É a preguiça, rapaziada É a preguiça Vou lembrar do Cristiano Ronaldo Daí eu não... Não me... Não fico com preguiça nunca, velho Vou jogar o Spirit aqui Que tem um vindo aqui, ó Live passada O mano... Mandou 52 reais lá, rapaziada Quem lembra? Olhei assim e falei Tá, porra 52 conto Decapa Boa Mandou 52 reais E aí, Jordan? Quanto tempo? Visão, mano Como é que você tá? Quem tem isso aqui Com o personagem do... Negócio ali? Traiu o Igor Chifre Com o Cristiano Ronaldo? Tá ligado, né? Cinco minutos Cristiano Ronaldo aí fez três gols hoje Três gols no jogo passado também Tá uma lenda, né, velho? Não tem como não Só de boa, Victor Salve, PHX Depois passa o código da equipe do CS Vou passar depois Mais crash no carregamento do jogo Então você tem que ficar tentando É... Fica tentando abrir, ô Pedro No Android 7 É assim mesmo Será que meu notebook Pega 60 FPS? Depende do processador, Victor Qual que é? Como é que você está, rapaziada? Hoje é terça, mano O pior dia da semana é terça Não sei pra vocês Mas pra mim é terça Porque... É o começo, né? É a... Eu não faço nada da vida, na verdade Mas eu reclamo Porque terça, né? Terça é faia, velho Dia de semana, sim Ó o outro de deserto Sendo que não vale mais É só patrolar mesmo, velho Ô, tem os mano que vai patrolar de verdade Depois pede desculpa ainda Quem que é? É o Krois Ô, ele tá brincando comigo Tá bem que o Speed perdoa, né? Eu dou chances Vai ter mais? Eu não tenho mais sala, não D4V4, mano O pessoal tava criando aí Tá com gelo O MC do site oficial Como que? Ah, é do site oficial Eu me chamo Depende do processador, Gabriel Boa Segunda é o pior, cê é louco? Ah, segunda O melhorzinho que tem é Quinta, sexta, sábado Domingo Daí já começa a cair, já Mais segundinha Mais terça É o que eu mais odeio Todo mundo aqui da live já sabe Hoje o chat tá mais calmo, tropa? Tô conseguindo ler as mensagens Tem dia que o chat tá Tanto que eu fico perdido Aqui Pra mim é quarta Windows 10 é melhor Windows 10 é melhor Não sei, eu pego a X Por que você não foca só em um emulador? Eu foco, mano Eu sou da Smart Eu baixei o desemulador Por conta dos hacks, tá ligado? Então eu tava com esse programa Ô Jefferson, eu sou É... O que que eu ia falar? Que eu esqueci Você... Você tem sala do que, Jefferson? Tem que ser sala dessa aqui Tá ligado? Pinguim que tô aí, apai Pois é, mano Tinha uns mano trolando nessa aqui, véi E se você conseguir, Jefferson Manda seu ID pra mim Ou você me adiciona Deixa eu remover alguém aqui Se o Speed não perdoasse o Nagato Nem existia mais Pois é E eu dei as últimas chances lá, mano Pro pessoal lá Ah, porque faz de... É de propósito mesmo, tá ligado? Pô, é difícil eu... Ficar bravo com alguém aqui Isso é louco Deixa eu remover aqui o pessoal aqui Vou remover o Sky aqui Três dias sem jogar O Bruno tá três Mas ele tá na Speed Revela Esse aqui vai DF Ah não, deixa aqui Esse aqui vai DF Dois dias sem jogar Pra dar vaga na minha lista, né rapaziada? Gustavo, Gu Fanfan Aqui tá Mech Deixa eu ver Nem vi, ô WL Pior que nem vi Ah, você já tem um adicionado? Cria lá pra nós Eu vi que o pessoal tá falando De sala verde Que tem lá de X1 só Não dá pra jogar outro modo Cria pra nós então Como que faz pra entrar na Speed Revela? É só pedir pra entrar Deixa eu ver quantas vagas tem Tem... Três vagas Deixa eu ver quem que não tá jogando aqui Nove dias Ah não, véi Calma aí Alguém quer entrar na Speed Revela aí? Vai DF também Cê é louco? Um dia, três dias Oito? Nossa Vai DF também Pede pra entrar na guilda E não joga mais o jogo? Oxi Três dias Tá Mech Ó, vai com... É, esse exótico aqui A conta fake Fechou? Eu e meu irmão Pede aí pra entrar na Speed Revela aí Tropa Eu vou mandar o ID Deixa eu mandar aqui Coloca o device Pra você Fazer cagada Igual entrando com o personagem errado na sala Toma Ai, receba 19 dias Cadê? Que eu não vi Meu senhor Quem que é? Bia Cê é louco Nem tinha visto 19 dias Tá maluco Pede aí Fala o ID de vocês Rapaziada Tem que falar o O Nick Quer dizer Falei errado Tem que ver O Ben Você vai Tem que falar o Nick De vocês aí Ô GH Vou bater no pilar Toma É eu? Não é possível que é você Meu Nick é DV Tá Vou aproveitar esse tempo aqui DV Luiz Ó o Nagato É... Luiz Quem mais? Eu e meu irmão? Vocês pediam pra entrar? Menor E cadê ele aqui? Não, ele não pediu ainda pra entrar Tem vaga aqui ainda Deixa eu ver se não mostrou aqui Bob Esponja Aí é foda Voltar aqui Eu acho que eu tenho ele adicionado Vou mandar pra ele aqui então Ah, mas ele já tá em guilda Ele tá na... KJ Sports Obrigado, Spies Tamo junto É nóis, hein Young Young Deixa eu ver aqui Como que... Como faz pra entrar? É só pedir o Clayton O ID da guilda Eu mandei aí no chat Só pedir pra entrar E falar o Nick Daí eu adiciono aqui O Young Cadê? Young Aqui, ó Young O VN23 Ó o Flux Speed Calma aí, Jeff Rapidinho Isso aí é louco? Tem... Tem vaga ainda Eu vou remover quem tá 3 dias sem jogar 4... Ah não, isso aqui 4 3 dias sem jogar Um que não... Mas se bem que eu conheço, mano Vou deixar mais um dia Vou deixar mais um dia Aceita o Bob Esponja? Então lotou, então Faz live amanhã? Vou fazer amanhã Vou fazer todo dia, tropa Vou voltar Vou voltar o foco, hein Pronto Assim... Acho que na live de amanhã Me lembra Pra ver a guilda Se esse pessoal aqui vai logar Se eles não logar Os que tá 3G aqui Daí vai todo mundo de F Aqui, ó Tem 1 2 Deixa eu aceitar a sala aqui do Jeff Boa, Jeffzada Amassou Manda a senha pra mim lá E pega o ID todo mundo aí Entra aí, GH Vou chamar a C Como faço a otimização? Tá no canal, Thiaguinha Ensino tudo Tamo junto, tropa Quem deixou o like? Nós tá com quase... Mano, tamo com quase 300k de like, tropa Então arregaça o botão Enquanto isso aí Vou aproveitar amanhã E vou começar a divulgar Live no Instagram também Eu esqueço de divulgar Sempre, velho Sempre Sempre esqueço de divulgar Live no Insta Deixa eu ver aqui, rapaziada Fechou então? Salve, pastor 2k Amanhã eu vejo então Call of Lives Me lembra, hein? Pra eu mandar pedido Vai ter vaga, vai ter vaga Tem bloco de vídeo Eu tenho uma GTX 970 Consegui baixar a SmartGag O Launcher Que eu tava entrando Ah, entendi, Thiaguinha Ah, você tava abrindo Você tinha que ter aberto Pelo Speedmiss X Olha o preço das armas Cadê? Ô, que é isso? Ô, ô Jeff Diminui o preço das armas Senão a gente não vai conseguir Comprar nada não, velho Pô, o Drops removeu Nossa, 9 mil A desert Remove lá Ô, Nicolau Tem vídeo no canal Ensinando tudo É um dos últimos vídeos Que eu postei Eu passo dica a dica Lá, velho Acho que eu já mandei Salve pro pastor aqui Pois é, MV Se eu entrar Encontro você Pra apanhar um pouco Eita Então eu entrei Então partiu, partiu Salve, mano Em relação ao emulador Processador Te dá mais FPS Que placa de vídeo Isso aí Roda sim, Nicolau Roda sim Então, esse que é o foda É que ele tem que Diminuir aqui Tá 9 mil aqui Mas no primeiro round Vai comprar desert E não vai dar pra comprar gelo Ó Ah, tá certo O que que ele fez aqui? Ah Ele colocou só a desert E a M10 Ah não O 1p também tá Beleza Clayton Daí cê fala seu nick Daí Jogar mais uma salinha Aqui Que bu Que brisa, Matheus É bom que tem mais hertz Né Vantagem Boa A Jeff já mandou a senha E é isso então Rapaziada Quem jogar a passada Sem entrar nessa Vai tomar o famoso É verdade que você faz Via DM Em venda de conta Faz, faz Dependendo Tá ligado Porque o pessoal rouba muito Mano No meu discord Tem cada gente Que já foi roubada E tem um aviso lá Tá ligado Pro pessoal me chamar E eu ficar D DM A pessoa me passar a conta Me passar tudo Antes de ser vendida Então tipo A pessoa tá vendendo uma conta Ela me passa tudo Da conta dela E fica comigo Tá ligado Mas pode bloquear Se for facebook Tem esses bagulho tudo E a outra pessoa Também pode bloquear Sua conta É muito foda É muito foda Mano Comprar a conta Complicado Tem gelo que tá Ah então Tá meca Roda sim O turtle Turtler 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 Vai assim aqui Que eu esqueci E é isso então Rapaziada Vou contar Um Ui Poxa O mano falou Pra esperar Aqui Você tem que ficar Atento no game Rapaziada Vou esperar Mais um minuto Muito obrigado Pelos 300 likes E é nóis Lá de passar Nós pegamos Com os likes 600 Rapaziada Quebrando Quebrando Depois eu vejo Quando eu tiver Um tempo ali Manda mensagem Tem no canal Tiaguinho Um dos últimos vídeos Que eu postei no canal Ah não Faz um tempinho Já Faz um mês Mais ou menos Só assistir lá Pode falar Beleza então Alok Kelly Max Em Moco Deserte Só no primeiro round Rapaziada Os personagens Aqui já Tô avisando Já Entrou com o personagem Errado E é isso 1 2 3 E A senha É 87 Já entra E já troca Quem jogou a passada Vai tomar o famoso Bravo Paulo Bravo Bravo O bug DFS Pra mim Não funciona Você tem que Colocar 90 Tem que colocar Asus ROG FONE E arrastar Pra 200 E pouco Alok Kelly Max Moco Vamos ver Alguém jogou a passada Aqui já Quer ver Já vou até ver Daí você já Remove da sala Ó Pinguim Desim Luiz Croiz Vamos ver Pinguim Luiz Pinguim Não Ninguém jogou Desse aqui Menor Flux Ah é Ninguém jogou Troca aí todo mundo Rapaziada O personagem Alok Kelly Tem Max E Moco Hein Deixa eu ver Rapaziada Aqui Alok Isada Junior Aqui Da Speed Revela Young Também Já troca Lá todo mundo Desert Está no primeiro round Daí pode Startar A partida Mas qual Emulador Seixiu Desgrama Da internet Internet Está dando Umas caídas De tarde Está ligado Sei lá O que está acontecendo Do nada Eu estou lá Jogando Normal Aí do nada Tu Cai e volta Tipo do Do PC No caso Mas só de tarde Não sei porquê Beleza Zotec Está suave 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 Não sei se vai ter mais Daí Mas se tiver só essa A gente joga CS Daí Tentar pegar uma patente Ali pelo menos Ui Ô senhor amado Vai que nem bosta Aqui Aí Vai fazer Estrategista Aqui Vou derrubar um Aqui Tomar o famoso Derrubou também GH GH Acordou Entra na caixa Aqui Finge aqui Fui Voltei Está de ump Já Vai Para a direita Aqui Eita Mas não abre Nem a pau Aqui Não é a frente Como que não pegou Essa bala Aceitei Tem outro Encostando aqui Já Nossa Que balita Mais uma Mais uma Ai Ai Que balinha Gostosa Que estranho Caio Você tem Placa de Vídeo E dei O sol Te dei O mal Deixa o like Zão Rapaziada Que acabou De encostar É nóis Rapaziada Vai vizinha Do speed Aqui Deixa eu dropar Minha desert Jogar Jogar Com duas Omp Ruxando Aqui Matando Salve João Minha placa De vídeo É uma GTX 970 Nossa Eu quebrei Naquela Ali Nossa Mãe Só Capa Qual Que ele Derrubou Vem Aqui Poxa Nas minhas Costas Boa Até Achei Que O Moleque Salve Brian Igual A minha A GTX 970 Você tem Algum Ô Ô Iagu Você tem Algum É Iagu Ah Iagu Você tem Algum Problema Com essa Placa De vídeo Em alguns Jogos Ela até Que é Bem Boa Mano Ela é Boa Pra Tipo Assim Algum Jogo Vamos Supor Outlast Assim Às Vezes Você Tá Jogando E Fica A tela Preta E O PC Continua Ligado Depende O Rob Lador Tá Caindo Com os Cantables Na Partida Tá Assim É Nós Kids Bengala É Foda Esse Nick Tamo Junto Mano E Dei O Sorte Dei O Mata Ganha Seu Naná Senhor Ó Outra Aqui Na Caixa Poxa Nem Me Viu Tô Só Olhando Aqui Pra Ele Na Boa Ó Togou Uma Balinha Só Uma Balinha Tá Porra Decapulco Também Tomei Muita Preta Aqui Nossa Meu Colete Tá Preto MD Salva Manda Salve pra... tá te comendo, é foda o único problema em alguns jogos é gargalo ah, esse problema eu não tenho, mano você usou o driver mais atualizado, lá do site da Nvidia, ou não? tipo, tem alguma coisa que você aplica assim que você aplicou no seu computador ou desabilitou porque o meu, as vezes eu tô jogando algum jogo, ou aumento tipo, os gráficos assim de vez em quando acontece isso, aí do nada, a tela fica preta ou muda a cor, e tipo eu escuto o som, só que ele congela depois de um tempo tá poeta, internet lagando é chato demais, tá louco comprar meu mobilador, eu jogo essa sala, fecho jogando essa linha do pessoal aqui, que tá criando aqui jogando aquele e aí 4v4 eu acho que eu preciso aumentar minha 2x aí eu dou uns, aí de vez em quando eu dou uns capa mó roubando de 2x aí eu já penso em aumentar não sem ser muito alta, essa é louco lá pra cá, fake o primeiro voo tem um comigo aqui, ó tem um comigo aqui, ó tem um comigo aqui, ó ou dois comigo como é que eu tô me coçando ó, achando em mim aqui, ó uma bala brincando aqui, mas ele tá me dando você é louco nossa, mano, que tá quebrando meu peito aqui ganhei a rifa do PC do Yellow ele me mandou mensagem pra mim tô muito alegre tô muito alegre um e três de nona bravos e quatro porra, amassou, Viana nem sabia que ele tava fazendo rifa do PC quebrou, mano nem sabia amassou, amassou demais mouse da multilaser dá capa? dá capa, mano só que eu não curto muito, não deixa o like aí, tropa que não deixou, mano feed, pior que eu não tenho, não, mano mas só dá de boa que brisa, entendi, mano entendi deixa eu ver o Yellow tava aí na live passada a quanto tempo você joga no PC? você diz qualquer jogo ou você diz esse game aqui? se for no PC em si, eu jogo desde os meus 10 anos eu já tive PC antigamente mas sempre PC ruimzinho mas esse jogo aqui, mano eu jogo desde tipo desde a época do Black lá no 3N Blue Stakes 3N muito tempo já demulador vai acho que já deve ter completado uns quase 5 anos demulador oh senhor ai, deixa eu me coçar aqui poxa, eu tô preso muito tempo já muito tempo já vou tear aqui rapidão vem comigo aqui, ó já veio um é louco, mas você está ô, você está dando peito de propósito hein, rapaziada a tua é de qual marca? pior que eu nem sei, mano falar pra você eu nem percebi essas coisas, não fala, Kral que visão, Kral como é que você está? o Z dele vai vir com o teclado mecânico nossa, Redragon fonte nossa, você é bom demais muito bom CS rank está foda acabei de cair com 3 hack eu joguei CS rank ali e não cair com nenhum hack, acredita? não sei se tem a ver com patente pode sim o MV tem que ir comigo aqui, ó nossa, no time que eu acho que ele ia pular dá um pulo e bota no meio indica o seu leigo dois capos aqui, ó peguei esse aqui bolado larguei o das costas, velho foda-se nossa, travou uh, bem no momento boa de capa no outro aqui 31 só mais um mais dois, quer dizer vai, GH, faz a boa boa nossa, no time deu uma cavada ali qualquer coisa eu joguei mano, eu vou fazer live até meia-noite uma da manhã mais ou menos isso aí, tá ligado? tô fazendo aí live, hein, mano tô desfocado, então tô tô voltando ao foco deixa eu me arrumar aqui fazer live todo dia, mano pra confiar no homem talvez é fato é nóis, Jefferson o meu smartgag é speed miss V1 com esse outro PC vai mudar bastante o Z4 meu smartgag é o speed miss V1 é que também tá o bronze 1 ah, então é isso aí, tech acho que se você jogar aqui com nós aqui, mano não vai cair com o hack, não esse é mais difícil 360 perfeito tem um aqui, ó, ó aqui o primeiro blood ó, o outro aqui sai pulando aqui, ó uma balinha ass, speed racudo boa noite, Luiz beleza, mano vou ter que desligar meu PC é isso, Luiz tamo junto, meu mano qualquer coisa assiste pelo celular fechou? boa noite, mano tamo junto tem no canal smart tu joga outro jogo além da FF mano, eu jogo um jogo de sobrevivência ali que eu já já joguei ele T4, este eu gosto de jogar sim tá ligado? ultimamente nenhum jogo online eu tô jogando a não ser esse aqui algum jogo, tipo que me chame a atenção beleza, Clayton fechou Clayton usada joga no emulador, Clayton? no mobile boa coisa dá pra não ir ver essa salinha, hein ui, tô preso amou que o papai ficou preso aqui ui, tomei costa boa vou salvar o homem vai pular aqui, ó pulou mesmo ainda bem que eu taquei esse gelo o smart gaga speed me cv1 rapaziada no canal nossa aquele ali quase tomou 5.000k puxando ele aqui bolado nossa travadinha me matou nossa essa travada me matou viado esse jogo é mó brilho ui, que susto um bicho aqui, mano nossa que susto levei tá jogando com as mãos? eu tô jogando com com a bunda todo mundo me chama de Clayton Keliton é Keliton Keliton fala Kakashi ó, pra quem tá perguntando aí rapaziada sobre config de smart gaga tá tudo no canal eu ensinei tudo que eu sei, mano tudo de graça aí pra vocês tá tudo no canal, mano vídeo bem explicativo lá pra vocês entenderem melhor fechou? meu mouse é um G403 e qual o melhor mouse pra puxar a capa mais fácil? mouse quando é mouse mini é muito mais fácil você sente mais leveza pra poder controlar tá ligado? eu tinha um Razer V2 mini só que eu derrubei coca daí praticamente queimou, né? deu um mau contato aí eu tô usando o G403 mas é bom é sim o Vzinho ele faz vídeo de lipada vídeo do setup quando? mano, já tem no canal já, hein? salve swag tem um vídeo no setup antigo aí, rapazão mas é de verdade o setup, tá? bravo demais naquela época ali não mudou muita coisa não, vou falar pra vocês, hein? mudou mais um mouse não uso mais mousepad eu tô de gabinete também, né? gabinete novo vamos fazer um clip bonitão aqui dois capos nesse aqui eu vi um vai salvar minha Q? vai não vai, eu consegui salvar um mano aqui ai, deu uma lagada nossa deixa eu ver meu primo tem o dragon bravo, bravo esse G403 aqui, mano eu tava com medo de comprar muito medo de comprar eu acostumei com ele ficou muito bom é que eu não faço live com handcam ainda, né rapazão mas em breve eu acho que eu vou fazer meu PC tem um i7 roda no máximo vai sim eu até aqui provavelmente só que daí tem que fazer os métodos lá pra abrir falando em gabinete vou pegar o meu esse mês ainda tô vendo qual eu pego esse aqui que você indicou é bom em WL mas dá pra ver se pega um um pouco maior acho que é melhor não que ficou pouco espaço mas eu digo pra organização dos cabos mas esse aqui sai louco muito bom você viu, né meu PC ficava a 90 graus jogando não chega nem a 50 dia de calor que fez o calor que fez hoje meu PC chegou nem a 50 graus vamos ver quantos que tá aqui ó ah, acabou já deixa eu ver quantos graus que tá deve tá uns 50 se pá ou menos tem não eu tenho ó tá ligado ficava 90 aqui ó aqui é porque tá travando o lobby daí ele vai aumentar mesmo ó, diminuiu aí quando o lobby travar ele vai aumentar ó lobby travando o lobby lobby, 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 lobby então fechou então smart gag é bom smart gag é bom mas é meio tilt mano é bom mas é meio estressante por conta dos bugs tá ligado mas é leve mano o bagulho é leve essa sala do mano Calenton acho que ele cria depois Calenton ó, já mudei o nome ó vou chamar de Kelvin o que você acha beleza GH vai lá vai lá GH o mais falso do planeta deixa eu colocar o dash aqui rapidão ah não vou usar o lock e vou colocar o tiva nossa GH falso vou colocar aqui eu tenho que pegar é, pega o maior mesmo ei, o mobilador e o emulador é a mesma coisa? não mobilador você consegue jogar com 50 player? o emulador você consegue jogar só com 30 e poucos você tem sala ou Young? é, o Kelvin também tem sala aí o que vocês querem, Trop? vocês querem que eu jogue CS ranqueado ou vocês querem que eu jogue sala? consegue sim o mentor da evolução consegue suave deixa o like aí Trop quase 350 muito obrigado a todo mundo deixa o likezão pro homem aí tem um nossa aquele coelho preto ali é lindo demais que pena que eu não consegui pegar o coelho preto CS rank sala vocês que escolhem aí Trop vocês que mandam aí no bagulho cadê? tem dois embaixo aqui os dois últimos uma relodinha aqui ranqueada de cria mano, nesse emulador aqui é foda que eu não consigo lutear eu vi eu vi lá no canal do Dex eita a porra sensizinha boa tá usando Android 7 tô sim Wendell joga GTA 6 vou jogar vou jogar e aí Caio salinha cês quer? CS deixa eu ver vai vir vai vir um preto e roxo vai vir mais dois coelhos nossa o roxo hein ah não mas o preto vai vir meu Deus quando que vai vir esse preto aí? nossa desse preto eu não tava sabendo não nossa imagina montar um squad do coelhão velho nossa que vídeo que ia dar hein montei a saga dos coelhão no 4v4 apostado coelho preto azul roxo e o qual que é o outro? o normal nossa ia ser um bagulho doido se vinha esse coelho preto aí eu vou pegar se eu vou ser o mais cagado do mundo eu vou conseguir pegar nossa tem 5 mil aqui um 360 aqui imagina a saga velho já ia criar um conteúdo já pegou o loot não tem nada de bom Tomei só feito CSzinho de cria? Vou jogar um pouco de CS então depois nós jogamos a sala de novo Fechou? Já que eu joguei uma salinha Tô jogando com um coelho novo, bravo Muito lindo esse coelho novo aí rapaziada Sai louco, vou chamar aqui Mas na gringa já chegou Imagina se chega só na próxima páscoa Imagina só Então o Blue Stakes tá cravado em 90 Só que eu coloquei em 200 e pouco Mano, você tem que fazer o bug lá Você coloca 90 e depois Você fecha o emulador Abre de novo Entra no jogo e buga FPS Desse jeito O roxinho, cê é louco Olha, esse aqui tá com o coelho novo Tentei um aqui Tentei outro Tentei dois aqui Nossa, quebrei demais Triple kill Nossa, só tinha eu, viado Quebrei demais Aí você ia comprar pra mim Tá ligado, né Porra Muito bravo, mano Fazer uma saga Irmão, por que a sense do Smart Gaga Fica bugando? Fica grudando o peito? Ativa o input speed Que daí vai dar mais capa, mano Qual dos mil vídeos do Smart Gaga é o seu? É o último Não tem mil vídeos Não é mil vídeos não Tem uns aí, mas não é tantos Fazendo impostos É cada atualização O azul Roxo, não é feio Vou ver depois O preto aí não é o mais massa, não Acho que o preto deve ser o mais rica, né Eu gosto de skin preta, mano Qual calça que cê achou, W? Que cê tinha falado ali Ele é bravo, mano Cê é louco Nessa conta aqui Falta tanta pouca coisa Pra ficar perfeita, mano Mas não vem evento bom, velho As coisas que eu gosto Tem tudo, velho Nessa conta aqui De bom que eu gosto Mas faltam algumas Deixa eu ver Speed, meu Cria visão, Alves Cria uma sala? Ah, então Acabar essa aqui Eu entro aí Pra jogar essa sala aí Em esquerda aqui Boa, timão Massou Joga muito? Tamo junto, João Gabriel Quem não deixou o like Se inscreveu aí, rapaziada Deixa o likezão Se inscreve já Fazendo aquela livezinha de cria Vou voltar o foco Foco, foco, foco Me ajuda Via DM no WhatsApp Depois eu ajudo lá Funciona assim Olha lá Você tem passeio antigo? Nem seis tem Acho que não Uma branca aqui Tô usando Esse aqui, Wendell O Speed Miss V1 aqui Do 646 é muito bom Live todo dia Vai ter que fazer live todo dia Eu sempre falo Que eu vou fazer live todo dia Mas eu nunca consigo Mas dessa vez Eu vou conseguir Deu B1 É sempre alguma coisa Talvez eu vou conseguir Quando não é sono É por causa do jogo Tá ligado? Eu tô rilando o kit Eita porra Esse VD tá grudante Tô com muita assistência Tá salvando minha kill De novo aqui Na esquerda Salvou um Aqui na esquerda Aqui ó Dando sua pita Depois eu consigo ajudar aqui Dei 100 Dei só o pita aí Derrubei Faça a move da tela Essa aí não tem como não Só no Free Fire Max Essa gringa aí Tá criando tanta roupa Deixa eu ver Passa sem aonde pra você É só me chamar na sala Vem Consegue me chamar A ID da sala? Ah, você não tem um adicionado não Young? Você não consegue me adicionar Vem? Aqui meu ID É fácil Se você tiver coordenação Tá ligado? Depende da sua coordenação É nóis que ele tinha Aí ó O meu ID Você tem a mesma mania que eu Deitei um Com a causa desligada É porque aqui eu tenho que Eu tenho que narrar Tá ligado? Eu tô jogando ali Aí eu não desmuta a call Porque É louco Às vezes o pessoal coloca a música Às vezes o pessoal Não deixa eu falar Tá ligado? Uma vez eu desmutei Cê é louco Desmutei lá Tinha uma Tinha uma criança lá Não deixava eu falar Eu ia falar com a live Aí Speed Speed Deixa eu falar Deixa eu falar Speed Não dava um segundo Ele perguntava Aí não dá Então eu não consigo concentrar Entendeu? Mas antigamente eu jogava Com a causa desmutada Deixa eu ver a lista aqui Partiu Robrox Aí cê tá brincando comigo Aí cê tá de brinques Cadê aqui? WL A lista do desejo, né? Deixa eu ver Esse aqui? Nossa, é chave, hein? Que que é isso? É, esse aqui eu não curti muito não Por causa desse Dessa bola aqui, ó Muito grande essa bola Esse ovão aqui dele Essa skin do Igorx aqui é a melhor que tem Mas isso aqui é bravo, hein? Nossa, muito foda, viado Ó o azul E o Shimpank O Shimpank é mídia também Ai, ai Essas skin me deixa doido Lá ele mil vezes Engolidor de ovos Mostra esse negócio do smart Pra dar mais capa Input Speed, mano É o segredo, hein? É o japa? Deixa eu adicionar o japa aqui Chama lá Lá ele O peitoral O peitoral eu não curti muito não Ô japa Mexe na sala aqui, mano Coloca 15 rounds E as armas são Desert Umpe E 12 velhas Sem XM8 Ó a Mach 10 não vale Já remove Aug também não Carga extra Também não É igual apostado MP também não vale As granadas aqui você remove E os drops aqui você remove Ah, os drops você já removeu Então você vem avançado depois Economia Coloca aqui, ó 15 e aumenta o din-din também Entendeu tudo que eu falei? Roda sim, ô lá E 5 da oitava Roda sim Joga MTA e 5VM Só que É 5VM só que leve Eu não curto não, ô TN Mano, de verdade, rapaziada Eu não Eu já joguei muito GTA É online assim Mas eu não Não vejo tanta graça, não Saca? Eu curto mais Se eu for jogar offline Manda mensagem pra mim O B.O.zinho no Instagram lá Que eu Eu jogo, mano Depois ali Se eu não tiver em live Que jogo tu curte? Mano, eu curto Jogo de sobrevivência Jogo de terror Esses jogos assim Acertou mesmo, WN? Pô, até que ele está acertando Em algumas coisas, mano Só que não, né? Cagando o jogo, velho Aqui, ó Só falta isso aqui, ô O Young Coloca aqui, ó 7 Você coloca 15 E aplica Se você não aplicar Pra gente não vai funcionar É só ativar Google Play Services Ô, Thiaguinho Vai lá em aplicativos Google Play Services Ou service E ativa Serviços do Google E o meu APK Tá no site oficial Pra quem tá perguntando O último é Messi Pra PC fraco Tá top Tô rodando Bravo, Davi Bravo Pra GTX 550T Ficar melhor, ô cuca O nick do mano Véi, cê é louco Me adicionando no FF Pra ver se eu sou muito seu fã Depois eu adiciono o cliquinho Só se me mandar o pedido Que depois eu aceito, daí Jogo o Infection Z Vou dar uma olhada Nesses jogos Eu curto o jogo de terror, mano Eu levo muito susto Mas eu gosto demais Eu levo tanto susto, rapaziada Que eu chego a fechar o jogo E dar uns pulos aqui, véi Tá ligado? Muda o quê? Só isso, só Me manda a senha no PV lá em amigos Que eu já vou soltar aqui Aí quem jogou a passada Não entra nessa Te mandei pedido? O nick é qual? Já fala o nick aí Que eu já aceito Ô, Wendel Tipo assim Enquanto você ativa o Input Speed Tua Sense Vai ficar mais acelerada Que o normal Tá ligado? Aquela opção É pra jogar no 360 Igual eu jogo E com ela desativada Pra mim só gruda no peito Aí eu ativo Eu só dou capa Entendeu? É ali nas configs Do Smart Se eu sair do Apocalipse Zumbi No 5M Pior que eu já vi também Clayton Deixa eu adicionar aqui E aproveitar Enquanto isso Rapaziada Regaça Meu botão de like Enquanto isso Clayton Aceitei Se tiver mais alguém Vocês falam aí Tropa Aí depois eu aceito ali Fechou? Fechou? E aí Farol Visão Eu gosto de jogar Suspender Alguma dica Tem tudo no canal Flash Uma dica que eu indico É sempre que você Suspender Você deixa fluir um pouco Ah pra mim Pelo menos é assim Eu gosto de jogar Desse jeito Porque sei lá Acho que a senha Se atualiza Pra ela ficar gostosa Entendeu? Vou soltar a senha Pra vocês aqui Mais ou menos isso Sempre que eu suspendo E automaticamente Já vou tentar matar a pessoa Não pega Pode até pegar Mas não é sempre Mas quando eu suspendo E deixa fluir um pouco Gruda daí Ô Japa Manda a senha lá Mano Que eu não tô te vendo aqui não Amigos Japa X Não mandou a senha ainda não Deixa eu mandar uma mensagem Pra você aqui Eu vou soltar a senha Japa Japa Aqui ó Mandei mensagem pra você lá Manda a senha pra mim Aceita eu o Nine Vou aceitar aqui o Tio Nine O Nine Aceita o Miguel aqui também Que deve ser da Live Boa Esse Smart Sendo que fica surpreendendo Baixei o Smart como entra Como assim É só ficar Tentando abrir o jogo Minha placa de vídeo É uma GTX 970 Ô Danny Fechou Já expliquei o Flash No canal tem dica aí mano Tem muita dica no canal Só dá uma assistida nos vídeos Manda a senha pra mim Que eu já vou soltar lá Mais tarde Belzinho Se você tiver um Mais tarde Ou dá pra jogar Manhã de tardezinha Antes de eu abrir Live Aí eu jogo no emulador Que é melhor pra jogar postado Eita Essa senha é difícil Calma aí Coloca essa senha aqui Coloca a senha Coloca aquela senha Que eu mandei pra você lá Aí me avisa aqui no chat Que eu já solto Ah O TN Você abre a pasta Do Project Titan Aí você vai lá Acho que é Engine Engine né Você vai descendo E acha Speed MSX Aí você abre Você consegue rodar 90 FPS No modo treinamento Com essa GTX Consigo Mas o que puxa mais É o processador No jogo mano A placa de vídeo Não influencia muito não Você pode ter uma Igual o moleque Que chegou na live Que eu comentei Um tempo atrás Tava com i3 de segunda Com uma 3080 Não é? Alguma coisa assim Aí ele falando Nossa Tá travando tudo Não sei se foi uma 3080 Ou uma 2060 Alguma coisa assim Aí ele com i3 de segunda Com uma placa daquela Como que não vai travar Nossa O jogo dele Devia estar uns 5 FPS Doidão Pô Aí é foda Aí é foda Aquele lá Tá sabendo legal Ainda bem que eu acho Que ele trocou O processador WL lembra E aí Polêmico Qual a versão Desse smart Aí mesmo 646 Um dos últimos Vídeos do canal Um mês atrás Que eu postei ele Se só pergunta É só ir lá nos vídeos Beleza então Trocou a senha lá Ô japa Deixa eu ver se ele me avisou aqui Avisa aqui no chat da live Tô pegando 150 FPS Urra bravo Mandei Boa Beleza então Quem jogou a passada Rapaziada Não joga essa aí não Fechou Vou contar até 3 Aqui pra vocês Né é isso O i3 O i3 dele morrendo lá Tá ligado Quase que Torrou o PC dele Assim que você Opa Tô com o personagem errado Quase que eu esqueci Colocar a moca aqui Assim que vocês Entrar na sala Vocês trocam os personagens É só clicar aqui no baú E colocar aqui ó Lock Kelly E aí Rick Visão Fechou então rapaziada 1 2 3 E A senha é 28 28 Aí quem jogou a passada Não joga essa Se entrar vai tomar o famoso Boa 28 28 Aí ó O Jeff Ele criou a sala passada Então o Jeff pode deixar Fechou Ó eu acho que esse MVP Jogou a passada Deixa eu ver aqui Os que jogou a passada Se remove Nine Pain Briane Gojo O Jeff pode deixar Que ele criou a sala E o MP E esse Bap Magnus Acho que ninguém jogou É Alok Kelly Maximou Não uso não Polêmico É nóis Jefferson Qual o seu ID Pausa aqui a live Aqui ó Qual o meu ID aqui ó Só pausar a live Alok Kelly Maximou Nossa essa skin Tá de verdade Esse cabelinho rosa É foda demais Qual a versão do Smart Gaga Que você usa 646 Eu vou digitar aqui ó Pega a visão Eu vou digitar um comando Aqui no chat Automaticamente Vai vir um link Pra vocês Do meu Smart Gaga Só clicar nesse link Aí ó Inclamação smart Aí ó Esse link Vocês que querem É só clicar nele E aí João Gabriel Mano Tanto usar Smart Gaga Mas Pô Acho difícil É difícil mesmo Rick É difícil Mas tem mais graça De jogar né É mais Sei lá Mais difícil Se fosse muito ruim Nem jogava Como eu consigo Descobrir as configurações Do meu PC É só você fazer isso aqui ó Tem dois jeitos Você clica aqui Com o botão de direito Aqui nessa barrinha aqui ó Aí você clica aqui ó Gerenciador Aí você vem desempenho Aqui vai tá o processador Aqui vai tá SSD A RAM A placa de vídeo Ou você clica aqui Com o botão de direito No Windows E vai em sistema aqui ó Aí vai tá aqui ó E 5,35,70 8 GB de RAM Pode dar gol na sala lá Deserre só no primeiro round Esse problema aí Eu não sei Tem ele Eu não sei resolver não Depois coloca os que tá Atilando pra jogar Mas não pode não Senão é injusto Não fala Dá não Cabeçudo Não é não TGzinho Não é recomendo não Ixi rapaziada Só não usa essa Mach 10 aí mano Só não usa a Mach 10 Faltou a 12 velha também Tá doido é Cleverton Cleverton maluco da cabeça Nem lembro quantas kills Que eu fiz na passada Mas eu amassei hein Passadinho quebrei Esqueci a Mach 10 Tá Mach, tá Mach É só o pessoal não puxar Meu senhor amado Meu senhor Receba a speedizada Ó salvando a Mach 10 aqui ó Salvando a Mach 10 Pega, pega a bolacha Ai Pulei no pneu Brancado aqui ó Vazou Vazou? Vazou hein Nossa Mamei aqui Tem dois aqui Nossa Eu quebrei Meu deserto Tá muito boa Nossa sim Meu amigo Que deserto É essa Ele é bom Porque rodariza Pois é Normal mano E onde mais Pode ser no Windows ali também Polêmico É só clicar com o botão de direita ali Isso é louco Eu quebrei aqui Viado Quem viu Viu né Ô Kevin Pode falar Quem viu Viu essas Essas duas Desertadas aqui Seguida que eu dei Cabulosa Nossa Foi linda hein Já mostra aí Polêmico Se ele não tiver mais sala Assim o Nicolau Ou o Kevin Credo hein Eu vi Nossa Fica mandar os elogios né Tropa Roda muito liso teu Mano Roda a meia aqui Tá ligado Roda suave Não vale mais deserto hein Ai Tomei Oxe Tem quantos comigo Três aqui Dois Dois no meu pé lá Te dei o sol Te dei o mapa Hum A mulher deu o capo ainda Deixa eu ver o chat aqui Você na mão Você não vai comer Sim Ô Pedrinho Minha mulher deve tá vendo a live aí Acho que ela dormiu na verdade Pedrinho safado Ai não teve como nem defender Caguei É tá bom Tiaguinho Tenta Vai nas config E coloca em alto FPS Que daí vai pegar mais Vai pegar mais FPS Mais e mais FPS Nas config do BS O Lzinho Você joga Com 60 FPS Eu tô jogando suave Andrei Mas eu consigo rodar no ultra E no padrão Tranquilo mano Tranquilo Tranquilo É que eu gosto de jogar mais no suave Entendeu Dá mais capo Mais sense Mais tudo Quem não ativou o sininho aí Tropa Deixou o like Zona live aí Mano Já faz a boa Você acha que um Xeon Uma GTX 550 Roda de boa Gravando MS5 Ô Vezinho Talvez mano Talvez Por conta que essa placa De vídeo não tem suporte Né Só pra poder gravar Mas acredito que sim No canal Eu só tenho umas config lá Sobre Sobre minhas config Do BS Como eu gravava Sem placa de vídeo E ficava boa a qualidade Então se você pegar Minhas config lá Acredito eu que vai ficar bom Falando nisso Eu tenho que atualizar Minhas config Mas Acho que nem precisa Na real Já tem no canal Já Tá aqui em cima Vai ter embaixo comigo Tô agachado aqui No cover Em cima também Tentar matar esse aqui Debaixo aqui Tem um capinha nele aqui Fazer um highlight bonito Acho que ia pro gás Danei Tentar subir aqui na boa Ai não vai dar tempo Amazing Amazing E aí Raizada Se quiser sim Tem divisão Tamo junto Mandar o link do vídeo Wendel É só você digitar Exclamação smart Que daí já vai funcionar Já E o link do discord Tá na descrição Aí rapazão Esse link aí Tá bugado Vocês mandam no chat Quase igual meu PC Muito rápido Quase igual O Poralo Elas configam Do OBS Baixa o Vibranc Guia Vibranc Segui o nome Aí vai ficar Fique a cor da live Lá no fundo Aqui Na minha esquerda Aqui Deitou Taca um gelo Aqui Daí eu pego Mais um Aí eu taco Outro aqui Olha que Olha que jogador Olha que gênio Esse jogador Gastei dois gelos Aqui Vou pegar mais Pegou o cover Na caixa 360 Perfeita Dois capas Nele Uma bala skin Tá vindo Outro já Uma bala Aqui comigo Deitei Gênio É o homem Speed MC Do 360 Não vou nem Rilar um kit Vou sair jogando Aqui Até engasguei Com a linguiça Nossa Aí pinou No principal Boa Minha essência Ficou tão alta Que eu não dei 360 Que passou Tudo da cabeça Ali Tô telando É nóis Cleverton O mais difícil Eu fiz E o mais fácil Ali pinou Vai entender Deixa eu mostrar Ainda É aqui É esse aqui É aqui No vídeo Que eu mandei No vídeo Tá o Speed MC V1 Mas o link Da descrição É o V Não No vídeo Tá o V2 E na descrição É o V1 Entendeu É o mesmo Que eu tô usando Lá ele Mano Papo de linguiça Mordedor de linguiça Quem que não gosta De uma linguiçinha Né Troca Uma linguiça Seus guloso Ai Tomei Costa Bem que eu escutei Dois nas costas Eita Caiu aqui também Não vou sobreviver E aí Michael Ô Miguel Acho que Se ele não tiver Mais salo aqui Não se cria daí Tô desanimado Por que Michael Não pode desanimar Não Mas é normal Tem dia que você Tá desanimado Tem dia que você Boa noite Igor Tô bem mano E você Não é isso Todo mundo gosta De uma linguiça Eu dou E capeta Boa Tiaguinho Composição Dica Alguma coisa Qual a resolução Que você tá usando O H Tem a ver Com resolução Também Analógico É tipo É uma base De tudo Tá ligado Quanto menor For a sua resolução A tela Ela vai ficar Mais Mais pressionada Então ela vai ficar Pequena E a chance Do analógico Bugar Vai ser mais Uma resolução Maior Você vai ter Mais espaço Do mapeamento Na tela Tá ligado Então ele vai ficar Um pouco mais Sossegado Então Tem a ver Também com a resolução Acho que deu pra entender 1600 por 900 Ah é boa Tenta trocar o ajuste Do analógico Deixar padrão Tá ligado E aquele controle De exibição Que é Onde você suspende Tenta puxar ao máximo Ele pra esse lado Aqui ó Tenta colocar Mais pra cá Do que pra esquerda Eita Deixa mais pra cá Do que pra esquerda E se deixar muito Pra esquerda Vai bugar mais Deixa eu ver De boa Acho que eu já li Acho que não dá Pra jogar um Free Fire No PC Manda aí Os config Pra mim Vou comprar aqui Do azul Pesada A guilda tá lotada O branco Quer entrar na guilda Putz Vai ter que aguardar Mano Tem umas pessoas Que tá sem jogar lá Uns 3 dias Tá ligado Se completar 4 dias Eu vou expulsar Da guilda daí Aí vai soltar Umas vagas lá Aí eu vou aceitar O pessoal que pediu Aí também Cria ainda não Miguel Que a sala aqui Senão vai fechar A sua Tá ligado A sala aqui Vai tá jogando Faltou só uma 12 Cadê o capim aqui Bora Nossa Nossa Dei 5 mil naquele ali Nossa O chão aqui Nossa Viadeu Achei Meu time O Nick tava em cima Por tudo que eu achava Moleque Pode falar Igor Eu guardo Eu guardo no HD Bravo Polêmico Bravo É bom mano Guardar mapeamento Deixa eu ter lá o Quem tá vivo aqui Deixa eu ver O que que deu O que que deu Michael Demorou muito Pra jogar assim Ah Na época lá Que eu jogava No começo Foi difícil Na época Porque Eu não sabia Qual emulador Me adaptar Eu não sabia Tipo Eu não tinha Mouse bom Eu não tinha Nada bom Eu jogava no Blue Stakes Acho que 4.60 Na época Porque jogava bem Tá ligado Mas não muito Meu gelo Sem tudo pesadona Tipo Eu ia atacar um gelo Nossa Muito pesada Com certeza Clayton Nesses dois Sentidos É bom Você sempre Focar ali No processador E a placa De vídeo Pra ter Suporte Tá ligado Mais 4 mil Porra Dá suave 4K mano Tá suave Mesmo Dá e sobra Ainda Lá ele Botar a cabecinha Aqui Vai tomar 5 Decapa Você treinou Muito o que? Eu treinava Muito o X1 Aí depois Chegou a época Do 4v4 Aí eu comecei Treinar muito 4v4 4v4 Em ranking Tá ligado Deito um aqui Deito outro Aqui também Eu vou de bocão Aqui Tem outro Tem um aqui Marcado Aqui Uma bala Boa Timão O que aconteceu Nicolau? Como assim? Algum ajuste Que tu recomenda? 21058 Eu usava muito esse Ou 80 Dezesseis 450 Dezesseis 450 Deixa o like aí Trope Tamo com quase 400 mil likes Tamo junto Beleza Vou aceitar depois Pode deixar Boa Michael É sempre bom Vocês também Rapaziada Que joga Nesses emuladores Bugle F11 Que vai ser a boa Então é isso Trope Deixa o like 5 mil Dezesse Para 400 Que não se inscreveu Também Postei um Versus 4 Hoje Até assistir Lá Ficou bom Com a skin Do Black Só faltou Imitar ele Esqueci de imitar Devia ter imitado Jogando Nossa Aqui eu mamei Véi Nossa Mamei demais Hum Eu tomei Kappa Ali Pidiaga Apostado Contra Capão Hum É a boa Né Eu tenho uns Clips De apostado Aqui Mano Só que Não é No Smart Gaga Mas dá pra jogar Tá ligado Mas é uma desvantagem Em apostada Assim absurda Pra mim Mas eu tive Uma ideia Quem sabe Rapaziada Eu tive uma ideia Aqui É que os moleque Nunca tá um Pra jogar Também Eu chamo os moleque Lá pra jogar É um pior Que o outro Magnata E o magnata Tá nessa De mimimi Opa Voltou Bem no time Que eu tava falando Dos moleque lá Visão FD Voltou X86 Voltou Voltou Isso aí é louco FD Smart Gaga Tá Tá bom Chegou E aí Deixa eu ver Pois é O bug da F1 Ajuda muito Apostado Eu gosto É você gosta De entregar Essas forne Gosto de entregar Porque aquela V que não jogou Pelo amor de Deus O FD Tem que jogar Uns apostado Eu vi Eu vi as balas De desert Você viu Ali Gostou Né Pode falar Que você gostou Das minhas balas De desert Hoje eu tô Com muita sense Sai da frente Sai da frente Que eu me Ó o Ben 10 Acho que tá aqui na esquerda Algum gelo Aqui X86 Voltou Puxei um aqui na cota Meu senhor Aí Mamei tudo aqui De dois lados Vou dormir Boa noite É nóis Ô Pedrinho Tamo junto Aí Aí é foda É que eu tenho que jogar Esses bagulho de tarde Eu tenho que jogar Pra ver Eu tive uma ideia Aqui pra jogar No Smart Gaga Apostado Só que daí Dá pra fazer um teste Pra ver Depois eu vou testar Senão eu jogo No MSI mesmo Tem que jogar Ô mas Mentir um pouco Isso aí é louco Que isso Que FD mente pra porra Mentir um pouco Eu tava jogando lá De Chamando pra jogar De madrugada Isso aí é louco Não Speed Meu Smart Gaga Ele trava do nada Ô Dante Você tem que fazer O método Pra não congelar Mano Você tem que tá jogando Tipo assim Você entra no game Depois você entra No mapa bermuda Assim que carregar o avião Você quita Aí entra no treinamento O método vai tá feito E a aula Não mas isso aí Foi no sábado Eu acho Ah não Foi não Foi não Foi no sábado não Esse final de semana Aí nós joga então Magnata Ela tá com o Ryzen já Magnata já tá Manda o link desse emulador Exclamação Smart Tem que pedir Auto Oh meu Deus Sai Eu Tô até engasgando Aqui já É louco Mas eu só tomo Do outro Que porra é essa Ninguém deixa eu trocar Um x1 O capão vai pedir Sua tela Ia ser engraçado Né viado Eu tá jogando Lá no Smart Aí amassar Os Famosinhos Na postada Ali Pedindo tela Aí ia ser engraçado Nem mano Mas só se eu tivesse Muito bom Quando você aceitar Na guilda Posso te chamar Para tirar um print Fechou mano Posso sim Eu vou aceitar ali No caso Dá para eu te aceitar Aqui na lista de amigos Aí você Tira o print Mano É porque A guilda tá cheia Então né Vou tomar a costa Aqui de novo Vou ficar triste Tem costa de novo Cadê esse moleque Das costas aqui O capo é nele aqui ainda Uma bala aqui comigo Ai tomei quase de novo Ô meu senhor Não aguento mais Speedme Esse V1 é bom Pois é Eu tenho que Nós temos que jogar Para dar um Fazer umas buia Não é nem pelo money Só para jogar Não mas tem que ganhar também Senão vai ficar foda Vou sair pra dar uma treinada amanhã se tiver live Beleza, Kevin Fechou Boa noite, Prozinho Fala aí, fala aí Isso aí é o polêmico, é sempre bom Sempre também não, porque às vezes a skin não vai baixar mais Aí fica F Tem vezes que a skin não baixa, mano, sei lá o que que é Nossa, dá um 360 muito forte com o mouse aqui Massa esse aí 30x8 o meu voltou mesmo, hein Voltou, voltando Três gols do Cristiano Ronaldo Aí, ó Três capas do FG Ronaldo Toma a série aqui, ó Ui, tranquilo, WL Tá salvando aqui em cima, ó Tá nada Brincar de move, então Igual o Jeannie Tá muito baixo o meu X Tá muito baixo Mata, 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 WL Fui brincar, perdi Recomenda mais o Blue Stakes e o MSI Acho que o MSI é melhor WL ganha WL ganha Nunca vi o WL perdendo o X1 Vamos ver Tô sim, Alune O exótico abate, 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 abate Quem é o exótico? Ganha logo isso aqui Quantas kills que eu tô? Só oito kills só Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar Se eu me engança, você é raios Pô, ele é um preto Pô, ele é um vinho Eu vou pegar, hein Pô, ele é um vinho Eu pego Certeza, certeza Que eu vou pegar Nem que eu gaste 10k de diamante Quantos que dá 10k de diamante? 100 reais 10kzão de dima Fui na esquerda minha aqui Dois Boa Vou até guardar meu time aqui Pra não entregar a paçoca Ó o outro moscau Acabou meu gelo Faz um gelo pra mim Boa Tem esquerda e os dois aqui, ó Quebrar o gelo aqui Correu Tem heavily killed No meio Co AU-KO Pegando aquelas engasgana E aí wheel, salve Whoa Coolzinho você acha bom? Aquele 26, 70 Acho que é isso Vale a pena sim o AGJ AHJ, quer dizer Tem um, como que é? 3 de oitava Mano, eu acho que é as duas tancas, mas acho que é 20, 60 é Eu acho que é melhor Eu acho, né Eu acho que é melhor Eu fui esquerdo aqui na cerca Não tem tempo de salvar meu amiguinho aqui O jogo tá dando umas engasgadas do nada Muito tempo que o emulador é aberto Uma bala aqui, viado Uma balangada Vai correr todo torto Correu, vai salvar ainda Uma bala Tá dentro da casa Acho que tá salvando alguma kill lá Deixa eu relar aqui Boa, moleque Depende do processador O AGJ Deixa eu ver Você baixa só a sua skin? Só a minha skin Acabo baixando só a minha skin Daí fica mais leve meu jogo Deixa o likezão aí, tropa Ai ai Tem dica pra jogar no notebook? Qual dica? Perde não? Perde nunca, Cristiano Ronaldo? Deixa eu ver quantos booyah Nossa, hoje é só win, hein Nossa, 16 Essa aqui eu quebrei Essa aqui, ó Essa aqui eu dei luz de desert Essa aqui foi 9, 5 Ah não, essa aqui é gladiators CS rank Deixa eu ver Esse é exótico? Ah é, deixa eu aceitar, mano Qual que é o nick, calma? Fala aí Salve, Shadow Tô bem, mano E você? Orra, chegou no final da live, hein Final não, né Quase no final Pô, chegou no Nos últimos Jogar sem lag é a melhor coisa Pois é, mano Primeira sala que eu joguei Você é louco Quebrei muito Matei, calma Cadê aqui? Eu só não sei se chegou O pedido aqui, mano Pô, já aceitei Você consegue mandar de novo? Que eu acho que Não chegou o pedido aqui Porque a minha lista deve ter lotado Manda de novo Aqui, ó Manda aí pra mim Tudo bem, graças a Deus Fiquei quase no final Ah, porque Tô quase no Final de live, né Dá até vontade de jogar Vendo o jogo no congelar Pois é, mano Você é louco O meu aqui começou a dar umas travadinhas Do nada, tá ligado? Começou a dar umas quedas de FPS Mas aí tá suave Sei lá Mas eu me pedi Pra eu finalizar Essa e abrir outra 11 Porque eu tava na escola Você mandou no grupo? Eu vou fazer Vou fazer até uma da madrugada Vou fazer até mais Se duvidar Vou voltar o foco, mano Eu tô muito desfocado Vou fazer lá E todo dia Nunca vi, mano Eu desfocado aqui Mandei Ué Meu ID tá na tela O Cowelives Mandei pedido Calma que eu já aceito Tem que falar o nick aí, tropa Acho que o exótico é exótico mesmo Pois é Salve, Otávio Essas congeladas Acho que é em qualquer emulador, né Exótico O Eduardo aqui também Deixa eu remover mais alguém Da minha lista aqui Por aí, ô Matheus Salve, Otávio Vou fazer live ainda, mano Fazer umas livesinhas pra vocês aí De cria Deixa o likezão, tropa Comenzada tá um Amanhã já é quarta, já? Deixa eu só remover mais alguém aqui Esse dan aqui Tomando sua bunda Remover esse bloco aqui também Até o lobby, tipo, assim Não tá travando tanto, tá ligado? Eu acho, né Tipo assim, quando eu entro no jogo Tá mais fácil Salve Acho que eu já mandei salve pro Otávio Pode perguntar, hein, mano Posso criar sala? Você tem adicionado, Miguel? Eu não sei se eu jogo mais sala Ou se eu jogo CS Você está doido Jogando salinha, tropa Você está viciado em sala, hein Jogar sala, então A guilda tá cheia Me exclui da lista Qual que é o teu nick, Will? Se eu exclui É porque você trocou o nick Ou tava sem jogar Tem vaga na guilda Tá cheia Se pode eu removi Acho que por conta Que tava sem jogar, então Mas eu não tô lembrado Você tem sala? O pessoal tá criando sala, hein Deixa eu ver aqui Tem você adicionado? Cria pra nós aí, Miguel Então O nick dele é Jack Ah, então Ah, então foi isso, então Jack22 Salve WS Qual? Achei ele aqui, ó Vou botar fake Dois Guia Me camino Dios Guia Não, Dios Guia Me camino Ah, Deus guia Meu caminho Meu caminho, ó Meu caminho Apostado? Depois que No que polêmico? Em si Sala pra mim só amanhã? Pode eu jogar mais um 4v4 Então E eu vou jogar sala Depois ali Não Mais um 4v4 Depois eu vou jogar CS Então Se não Ele mandou a ID dele aqui Deixa eu ver Te dei o sol e o mar Mandei lá Tem um outro mano aqui Um tal de E aí, Radar King Visão, visão Me cobrou tanto pra fazer live Olha o homem online aí, ó Rapaziada, me cobra pra fazer live, tropa? Os cobrantes Até eu tenho que Vou começar a me cobrar pra fazer live também Vou ser streamer 100% Vocês vão ver Podia ter alguma skin de arma boa aqui, né? Ó, skin feia Eu vou baixar essa 12 aqui, ó Ó, tá dando até pra baixar a skin Olha que delícia Achei que não ia dar Vou baixar essa aqui Ai, Calica Essa tá brava, hein? E a pistolinha Punho Ah não, punho não vou baixar, não Gelos feio Deixar assim mesmo, né? Eu tô jogando com essa roupa faz tempo Nossa, mas é bonita demais, né, Vian? Deixa eu ver o que você tá falando Com esse shield em algum lugar É Olha a calça que eu tô usando Aonde que Aonde que eu Que eu vejo ali? Ai, Calica Vou chamar esse pimenta Tamo junto, Will Acho que se eu removi, mano É porque você não tava jogando Ai, eu fui lá Nos últimos E eu sempre faço isso Apago todo mundo Que não tá jogando Joga uns glide Acho que o mano tá criando a sala Pois é, mano Mó cansado chegando Eita Mas como é que tá de boa? E aí, Lepo Saudades? Visão, Lepo Sando Deixa eu aceitar aqui Ó, o Miguel já criou a sala já, hein? Deixa eu adicionar aqui o Ué, mas O teu pedido não tá chegando pra mim O Call Alives Você não tem o adicionado já, mano? Não Poxa, não tá chegando pra mim, velho Entrou aqui Ô, Miguel Coloca 15 rounds aqui Tá 7 Vem aqui, ó Coloca 15 aqui Deixa eu ver o que mais Vou ficar aqui até dar sono Ah, então daqui a pouco já dá sono Cadê? Cadê a 12, velha? Eu baixei a skin da 12 Pra jogar com ela, hein? Ah, tá aqui 12 Pump Desert Ô, remove a granada também Aqui, ó As granadas O drop aqui, ó Cibernético Você coloca no não E avançado Você coloca 15 rounds E tem que aplicar, Miguel Senão não funciona Não sei se você tá me ouvindo Na live, hein Mas no que é polêmico em si? Ah, é verdade Só no seu perfil clicar na roupa Não é verdade Ui, me deu soluço Eu tenho essa calça aqui Só não sei onde que eu enfiei ela Nossa, mas minha skin assim tá de verdade, né? Tá bonita minha roupa Não sei se eu vou trocar E essa calça aqui, ó Vou deixar essa aqui mesmo Tá boa minha roupa Tá boa, tá boa Tem bastante calça aqui Eu tenho que ver tudo que eu tenho Vai que tem alguma calça bonita aqui Perna fina Deixa eu baixar essa calça que você tá aí Calma aí Só pra ver Essa aqui Deixa eu ver como que fica Vou ver se consigo entrar no 4v4 hoje É a boa, hein Até que é bonitinha, mano É tão feia Chinelinha Nossa, aí ficou horrível Meu senhor Ficou feio demais Se colocar essa aqui Nossa Fiquei que nem um mindingo Ele arrumou a sala Boa Já coletou seu dima hoje? Ô LZ Visão, visão Deixa eu ver Ui, coletei Boa, moleque Coletei, coletei Sem dima na conta, hein Recarga acumulativa Que gelo Coelhinho Mochila Ah, não Tenho 100 diamantes O que que eu vou gastar? Pois ela tem uma cor meio Ah, essa aqui que eu tô usando É porque quase ninguém usa, Will Essa aqui, ó Quase ninguém usa Posso entrar nessa? Pode, pode Quem jogou a passada Não pode jogar, daí Eu tenho umas boquinhas aqui Bonitinhas Mas essa aqui Quase ninguém usa Aí mostra o olho Bonitinho também Ah, essa aqui, ó Pega a visão, rapaziada Nossa, essa aqui é pica, hein No suave Não fica esse bagulho na frente, ó Meu Deus do céu Vou montar a skin mais pica das galáxias aqui Não, vou deixar aquilo ali Ah, esse aqui, ó Calma aí, tropa Tô montando a skin chave aqui, hein Seu novo vídeo Clipada ficou top Tamo junto, Sérgio E aí, Miguel Quem tiver ovos pra me dar Ah, Radar King Partiu caçar ovos aqui Você assistiu o vídeo lá, então, né É porque nós tava na Páscoa Eu tava de coelho Já pensei logo nos ovos Vou colocar isso aqui Tô baixando tudo aqui Vai pesar bem pouquinho Cole, você participou de um versus quatro? Tamo junto, Will Tem um que pegou 30 mil, véi Esse último aí que eu postei Eu fiz merda, véi É porque eu postei um short Depois eu postei vídeo Ao invés de recomendar o short Tá recomendando Não Ao invés de recomendar o vídeo Tá recomendando shorts Aí trolou, véi Mas dá nada Tá de graça? Não é possível Ah, não Até desanimei Copiei a roupa do WPC fraco? Com certeza Visão Speed Adicionaram uma conta no canal de clipes E fizeram live lá Como assim, Lepo? Essa é do 4v4 aí Assim que vocês entrar Alok, Kelly e Maximoco Eu tô muito tempo aqui já, rapaziada Então já vou soltar a senha aqui Porque eu tava trocando a roupa Só deixar o likezão pra nós aí, tropa Ativar o sininho Fazer a boa Já mandou a senha Amiga e a ousada Vou soltar, hein Quem adivinhar a senha Ou jogou a passada Vai tomar ban Partiu, partiu, tropa Essa roupa eu copiei do menor O menor não brotou hoje O menor não vira hoje Eu jogo no suave Tem para o cachê da FF Tem o meu Eduardo Você me tem na lista? Bravo, bravo É que eu não tô chamando Porque senão eu vou ter que chamar todo mundo, rapaziada Se eu chamar um Você está ligado, né? Chamo um, tem que chamar 30 Quanto vale seu PC? Uns mil reais Eu ia colocar um preço maior Por conta do gabinete Mas como é a placa-mãe Por conta da placa-mãe Uns mil reais Já vai soltar? Vou soltar, hein Lá ele Vou soltar, vou soltar Menor vive no apostado Menor é bravo Uma vontade de jogar na live Não, me dá vontade de jogar na live Do WG Só que precisa estar na guilda ali Para eu jogar Ah, o WG faz sala de guilda? Vê a roupa que eu estou usando E copiar ela Mano, a roupa Qual que é o nick, LZ? É que a minha skin Tá linda, tá? Mais um minuto Eu solto a senha, tropa Quando eu jogar aí Ah, o TK aqui, ó Ah, essa peita eu não tenho Poxa, eu tenho essa peita? Não tenho Que peita é essa aqui? Bonitinha Ficou legal a minha roupa Até, né? O TK ficou boa Deixa eu ver O AlanX faz live no processador Ué, mas por que ele não faz pela placa de vídeo? Meu senhor Não entendi essa Poxa, tem que falar para ele fazer pela placa, então Aí vai usar menos processador ainda Vai ficar mais FPS Que eu vejo às vezes Ele reclamando lá na live Do FPS Dropando Nossa, aí ele tá Ele falou que ficou horrível pela placa? Eu acho que é alguma config que ele tá usando Então, que tá fazendo errado Então, mano Sei lá Porque pela placa é outro bagulho Fechou, então? Quem jogou a passada Não joga essa? Deu de graça? Que bris Nem peguei Um Dois Três E A senha é Quinhentos Senha quinhentos Gelo infinito? Gelo normal Igual 4v4 Tá postado, tropa Alok, Kelly e Max e Moco Deixa eu ver se eu não li alguma coisa aqui Porra, Dark King Aquela sense lá tava boa, tá? Essa é a massa Deixa eu ver quem jogou a passada aqui O Japa jogou a passada, né? Então ele pode jogar aqui Kawei, um versus nove Lex Jeff, exótico Lex Jeff, exótico MP Não Troca aí todo mundo aí Alok, Kelly e Max e Moco Meu Deus, mudei pro time Do mais pior Cadê? Coitado Você não viu o que eu fiz hoje? Só a capa de desert Só a capa, velho Munição infinita tá certo? Tá Pode, Andrei? É só Alok, Kelly e Max e Moco, rapazão Se não tiver Usa um Um Menos roubado aí O PC do Alain é bom E ele quer pegar o melhor Ainda, mano O PC do Alain é bom demais Não sei se você vai trocar Pra lá com a mãe e tudo Muito bom, velho Tá com a sense hoje? Mano, hoje eu tô, hein Tô quebrando Quebrei bastante, hein Se eu tivesse clipando Eu tava Cheio dos clipes já Desertado, absurdo Salve RKzinho O que é o Alain? E aí, Radar King Chegou cansado Mas tem que fazer live Padagô, padagô Uma meia coca aqui Chegou cansado Mas tem que fazer live Eu nem jantei ainda A comida tá aqui do meu lado Eu não posso jantar Porque senão vai me dar sono E eu não vou conseguir fazer Essa live aqui até uma da manhã Se me der sono Eu não consigo fazer mais, não Rapaziada Olha que bonitinho Não, ficou bonitinho Beleza, então Que é o live Tá bonitinho Talvez vai pegar uma 4.6 Nossa 4.6 Isso aí é louco Me dá 100 gima Pra comprar o passe Vou dar, vou dar, hein Nossa, ficou bom, hein Só o Max que entrolou Papo 10 Esqueci de Poxa, tem costa minha já? Ah, não Viado, ele criou a sala errada Ele colocou fogo amigo Calma aí, tropa Ele colocou fogo amigo E aí, como é que fica? Vou ter que olhar no mapa aqui Quem que é meu amigo Quem que não é Ixi, rapaziada Ele fodeu tudo Ô Miguel Você tem mais sala, Miguel? Nossa Aí trolou Que bagunça Se ele não tiver mais A gente joga essa aqui mesmo É acabar Vou meter o cabanho aqui Da lá que vai ficar bom Tomar banho E fazer rumo a 1k Boa, Radar King Qualquer coisa Eu dou uma divulgada lá Da aí Se o pessoal quiser ir lá Esse cabelo é o melhor Eu tenho ele Esse cabelo é bravo Demais Cabelinho branco Também é foda Em que mundo O M5 é um PC fraco? Pra esse jogo aqui É fraco Se você entende bem Sobre o bagulho Você vai entender Até pra outros jogos Também Mas ele faz milagre Ele faz um milagrezinho Tipo assim Triple kill Como assim Alvis Não é isso Will É que tem mano Que não sabe Diferenciar Rapazes Tipo assim Pra ele PC fraco É só aquele PC Super Tá ligado? Existe tipo Diversa coisa Eu já expliquei Uma vez em live Mas nem vou perder Meu tempo não Eu lembro daquele moleque Lá que chegou falando Da placa de vídeo lá Aí o outro falando Não sei o que Eu nem perco meu tempo Explicando mais Jogar a esquerda aqui Fazendo rajada Decapando um aqui Nossa mas esse Max aqui Sem bigode aqui Vem Não leasing Ah é do meu time Foi mal Foi mal Nossa velho Decapando meu time Vem Ô senhor Eu vou ter que olhar o mapa aqui Aí fodeu tudo Você joga no salve Eu jogo no salve Pedrinho Eita Aí moeu tudo Quem que tá vivo Do meu time aqui Nossa Vou meter bala Em todo mundo aqui Rapazes Que se explode Não sei quem é quem Aqui mano O outro tá rajando Meu gelo aqui Achando que é campeonato Fudeu Quem que é esse aqui Meu Quem que é esse aqui Pelo amor de Deus Drizzy Ah não Você tá brincando Drizzy comigo Deixa eu ver Lava os alvos Que isso Radar King Aí você quer Aí você tá brincando Comigo Nossa essa partida Aqui tá muito troll Você é louco Olha isso Olha o outro aqui Só capa Meu amigo Tá meio aqui Drizzy Deixa eu ver Ah esse bagulho O pessoal falando Aí mano Bagulho aí Vocês nem lê Tá ligado Os mano Querem saber Mais do que nós Tem uns mano Aí Não que a gente Sabe tudo Tá ligado Mas só quem tem Sabe Mas não nem entende É bom nem ler Essa porra É uma meia também Ô time Vem alguém comigo Tem três comigo Aqui Ui Morri Nossa meu peito Como faz o bug É lá no bloco De notas Me dá um passe Meu amigo O passe Acho que tá Quantos É real 20 Falar pra você Que eu tô pobre Esse passe Também não tá Muito bonito Também não Ó o Shadow Com a roupa Do WL Vamos ver se ele Ele é bom mesmo Meu senhor Shadow do céu Ele vai Parpar Ó o nenê Com a 2x 16 de ram 20 reais Não 120 reais Ué Boa hein Mais DDR3 Ou DDR4 É DDR3 né Eu tô com 8GB Eu podia pegar faz tempo Só que eu não sei Se eu vou pegar E trocar de De placar a mãe Pegar DDR4 Aí eu vou me fuder Depois Eu não sei o que eu vou fazer Por isso que eu tô pensando Muito pra ver Tipo pra mim Tá suave assim Tá ligado DDR3 Ainda mais se consertar Tipo esse problema Aqui ó Tô jogando suave Mano No SmartGuard Tá mech Ainda mais que corrigiu Esse problema De ficar Congelando toda vez Quase lá Acho que eu Acho que eu vou Tô pensando tipo assim Pegar um SSD Melhor Talvez mudar pra Camão e colocar 16GB de ram Também Deixa eu ver Agachei Gente do céu Nossa mas essa skin aqui Ficou chave Só vou trocar a boca Da Loki Da Loki A do Max Isso é louco Curtir Curtir 9 skin fix Quantas skins fix Que eu já tenho Tem alguém aqui Tô escutando Tem capa no outro Pulando aqui Poxa tem costa Ah é do meu time Ah não É do meu time não Ah não dá pra jogar Esse aqui não Viado Eu não sei quem é quem Viado Impossível isso aqui Vou matar todo mundo Que eu ver Viado Rapaziada Se eu ver alguém Na minha frente Eu vou logo matar Tá arrepreendido Meu senhor Pra complicar Fica sem nome Então Esse aqui é o complicado Eu tenho que olhar No mapa Daí eu não olho o mapa Quando eu tô jogando Eu só vou andando aqui Eu só olho o mapa Quando Eu ver se eu tô sozinha Vai que eu tô com a sense Vamos fazer um 4x de longe Aqui Nossa Muita sense Sense do Radar King Vai ter outra Acho que Talvez sim Acredito que sim Boa Aqui caiu Ruia do meu time Já ia meter bala Poxa É eu Eu Ah não vai dar não Isso aqui Deixa eu olhar o mapa Aqui Boa Só tem mais um Fiz nada nessa partida Aqui Do meu time Esse é Ai do meu Poxa Ah uma arcada aqui Aí também Poxa tem dois vivos ainda Vai tá maluco Vai tá maluco Chegando em madrugada Eu tô ficando maluco já Ai do meu time Foi mal Foi mal Ô senhor Véi Tô metendo bala em todo mundo Aqui Vendo Tô com medo de matar Tá correndo aqui Decapa Suspeito Meu senhor Tá aqui no meu pé Fodou Faz ideia Speed kit aí Eu crio outra Por favor Tá doido Vendo Ainda minha sense Começou a tremer Mais do que um Sei lá Minha sense de um Larguei a um Começou a tremer Muito Vou usar minha 12 Deixa eu ver se tá boa Minha 12 aqui Tá boa Tá boa Só que eu errei Demais Sense muito alta Eita sense da Ui Vamos falar que eu tô trolando a sala aqui Não tive culpa não hein rapazão Tá a sala aqui Daí saco moleque Olha isso Daí grudam uns capas assim Daí não entendo Pra dar só capa Daí Aqui do meu time Doi capa no mercado ali Esse aqui é do meu time É Nossa é foda hein Tá foda Esse aqui Esse aqui não é do meu time não Nossa que limpa essa bala Pelo amor de Deus Ui travou Hum Meu senhor Que travação do cão Vem Eu leio o chat aqui Me zoando porque eu não tenho sense Ativei a sense do Radar King aqui Você é louco Tá repreendido Deixa eu jogar de verdade Tô brincando demais já Não vai perder isso aqui Deixa eu ler o chat aqui Eu mandei uns 10 membros de graça hoje falando nisso Eu matei meu próprio time Pra finalizar Pois é mano Ainda mais para eu me matar Vem Preciso treinar de 12 mano Minha 12 tá podre Vai nenê Confia hein 1x1 Boa Preciso treinar de 12 mano Minha 12 Sala boa Ai que salinha gostosa do Miguel hein Foi o Miguel que criou? Quem que criou aqui? Foi o Miguel Eu acho que ele criou essa sala aqui Pra dar aquela trolladinha eu acho hein Não sei Oxe olha isso aqui Bird Box Acho que é o nome Tá faltando contar minhas Eita Ai foi mal O meu hoje soltou também O safado Ai eu já mandei 10 já Porra Dark King Você não percebeu que você ganhou membro não? Você ganhou membro? Apeio aqui Apeio aqui Do nada Minha ciência começou a grudar Sua peita aqui We travel Posso morrer com o Sat É do meu time? É do meu time? Não Não é não Isso aqui não é do meu time não Ó Bugando tudo Véi Meu senhor Véi Ficando maluco Salve salve homem Ui minha internet caiu Eita caiu minha net Caiu voltou minha live aí Tropa Voltou a live aí? Voltou voltou Internet caiu aqui Ixi Minha net trolando Você joga esse pneu? Joga um 360 Nossa Minha sense tá muito alta Vai chegando de madrugada A sense vai aumentando sozinha Viado Só que ela tá muito boa Só que Sei lá Vai chegando de madrugada O jogo fica mais rápido Sei lá o que acontece Tomar um pulando Botando aqui Ou volta embaixo Abre nunca Caiu voltou a live aí Né tropa Primeiro O que acontece Puxa Tem um embaixo também O moleque do meu time Tá me matando É do meu time isso aqui? É Grudou no outro Capinha Isso aí é louco Vai entender mano Voltou voltou né Caiu uma internet Que voltou do nada Ah A budeca aqui Caindo e voltando Salve Brax Visão Deixa o like aí tropa Deixa o likezão Pela camanha é foda né mano Eu não entendo Pela camanha Só um pouco só Mas já tinha Ganhei de novo Ganhou Eu mandei aí Você ganhou Sem estar na live Pra você ter noção Você é o sortudo Como que coloca aquele bagulho Pra jogar sem suspender Mesmo WN Esqueci Sem dar Não 360 tem que dar Mas como que é o É algum bagulho Eu sei Esqueci mano Que que é Esse aqui é do meu time? Não Tô me matando Sou eu Sou eu Sou eu Calma 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 Eu relanei Senhor Amado Francou aqui Ai Filho de uma égua Tendo a opção Loot Deixa eu ver aqui Essa aqui tem Desativar Acho que essa aqui tem Diminuir né Tá em cima do loot Essa aqui né Deixa eu ver Deixa eu ver Vou comprar arma Só isso Ah então Dá ali Aqui então Deixa eu testar aqui No moleque Do meu time Ver se pra mim Que joga no 360 Fica um pouco melhor Aqui Tem um full esquerda Na cerca Lá Gelinho Foda que quando eu aumento Minha X Pra dar o 360 Perfeito Bugam é mal Lógico Aí ela sim Fica mais alta Tem que usar X baixa Tá grudando no moleque Do meu time Nossa Ficou horrível Fazer uns testes aqui Aproveitar Deixa eu ler o chat aqui Ajuda na questão De suspender menos Tá ligado O que no caso Você falou Input speed Você tá perguntando Aumentar minha X Viado Consigo dar um 360 Completo aqui Viado Aumentar um pouco Colocar um 5 Aqui Colocar um Colocar do jeito Que tava Aquele bagulho ali Ficou estranho Deixa eu ver se consigo Dar o 360 Um pouco melhor Pesado ainda Me capi um Ai vi capo no outro Capa no meu time Tinha que dar uma Nossa engasguei Tinha que dar uma Relogada no meu game Acho que eu não vou Relogar não Ó Ah é porque É do meu time Daí por isso que Não tá grudando Mas tipo Gruda e não gruda Sei lá Puxa Não tô entendendo Isso aqui Não sei se é minha Sense Ou é por causa Do fogo amigo Grudou no meu amigo Mas ficou Quicando nele Minha Sense Tá normal Tá normal Te dei o sol E o mar Pra ganhar Ai ai Quando não é do time É a boca ativa Ah então Beleza Deixa eu ver Hmm Peguei a visão Peguei Peguei a visão Então Ah meu time Tá marcando ali Primeiro Blood Tá marcando ali Embaixo aqui Também Como é que Moiu hein Imagina que isso aqui É o Radar King Ó Boa Ah é do meu time Perdão Matei errado É do meu time Aquilo ali também É Ah não é não Amor Tomou que dá marcado 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 é foda Tô doido já Boa noite Testam um sistema Android Melhor que o emulador Ah eu fiquei sabendo Esses bagulho aí Mano Com medo Vamos junto Já fiquei sabendo Esses bagulho aí Mas não é muito bom não Tem no canal GB Dicas lá Eu postei Há dois dias Não Quatro dias atrás Eu postei um vídeo Ensinando tudo Fechou De salvar o HUD Adiantou Eu só baixei o emulador E joguei Porra Melhor coisa que tem Mano Eu não sabia como fazia Mano Daí eu Cacei nas pastas ali Vi um bagulho ali Eu não sabia qual que é Porque tinha dois Tinha dois Tão uma vizinha Calma aí Deixa eu dar uma rilada aqui Por favor Ai tomei do outro Eu tenho que reiniciar Meu game Baixei umas risquinhas Ali também Começou a dropar Aqui da minha sense Tá quicando Boa timão Voltar pra minha sense Que eu tava com a sense Perfeita Trocando só por causa Dessa Bagulho aí Voltar pra minha sense Vou colocar Cinco E aqui vou colocar nove Vou colocar nove É foda Vou colocar Seis Minha x é muito pesada Rapaziada Não consigo dar um 360 Tessa 3k de dpi E aí você tá brincando Comigo Nossa Mas ficou Mídia essa roupa Não sei se com o tênis angelical Fica melhor Não acho que assim Tá mídia Essa roupa aqui Que você falou WL que tá de graça Tô no grupo Ah é rapaziada Eu acho que eu vou Alguém quer entrar no grupo Do zap aí Troca Eu não divulgo Mano Esqueço de divulgar Toda live Eu esqueço de divulgar o grupo Assim ó Ficou de verdade Isso aqui ó Essa calcinha aqui Eu gosto Ficou chave Insta player Tá na loja Da Nossa Aí é foda Aí é foda O bagulho tá de graça Ali Até troquei Tá repreendido Shadow Partiu jogar um CS Aqui Tropa Não sei se vou jogar um CS Ah dá-lhe um CS Partiu um CS Aqui da madruga Aqui Qual que eu jogo Só depois Tô com fome Mas se eu comer Que fodeu Daí eu vou Vou dar só uma garfada Quer dizer uma colher Eu como de colher Né tropa Não sei vocês Não consigo comer de garfo Partiu 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 Aumento Mano O Alok Verdade Viado Esqueci do Alok Link do grupo Cadê O link não tá mostrando não Alves Ah vocês querem o link aí Eu vou pegar o link Depois ali Esqueci de divulgar Mano Linkzada Nossa Ficou chave essa skin Ficou de verdade Essa roupa aqui Travou Bem no momento da bala Tendo as minhas costas aqui Vamos ver Esse CS tá Confortável de jogar Na Sense Decimal Menos com menos É mais Mais com mais Radar King Preguiçoso FSK Deixa eu ver Tem mulher no outro time Já vão dar vida Pra salvar Fica vendo Ah não tem deserto Tem mulher no outro time Lá o pessoal já vai dar vida Já Essa peita faz tempo Eu não curto muito Aquela peita ali Vou ver depois O LZ Ai ai Rapaziada Ai você tá de brincade Eita Radar King Dois membros de Dois membros Tô falando tudo errado Na minha dicção Dois meses de membro Isso que dá Dormir 6 da manhã É louco Falei tanta coisa errada Hoje que eu nem sei O que eu falei Deu bem comigo aqui Vai salvar Analisei Tinha uma MP5 Mas eu deixei pra trás Ele me usa Ui Recebeu 30 mil Capos Ele Fazer uma granada Ali Eu confio que eu ganho Véi Cheat A Dark King É lenda Tô brincando Ó Ó Ah não Aí eu puxei errado Tentei finalizar Pra pegar aqui Ai Não peguei Odei resolução magra Papo F Você usa qual resolução Will Viado Falar que eu não consigo Jogar em resolução Magra não Pior que não ANZ Tem alguma coisa errada Aí mano Tá trabalhando Em dual channel Ou não Na real deve tá né Acho que deve tá Vou pegando Ah não sei Esse bagulho Eu lembro uma vez Nossa Mó rolo Tem que pisar no youtube A Dark King é mobilador Pra quem não sabe A Dark King joga no mobilations É bom hein Bicho é bom Véi Ó Do nada gruda Dois capinha bonitinho De dois x Daí pega uns peitos O que eu falo Quando eu dou 360 Se a ciência não atualizar Eu tomo no boga Encosta a minha aqui já Deu bem Ó o gado vindo Gelo no teto Hum Nossa Véi É desse jeito Que tem que grudar Tô sem kit Peguei kit Calma aí time Nós tacou a menos Mano O Jeff eu acho que perdeu Credibilidade aí Mano Porque ele quitou Caiu E aí Um To Boa Territa Is Amar 互 Você Que Me Que Minha Sense é alta demais, velho. Se eu colocar uma Sense pesada, eu não consigo tacar gelo, velho. Tá mó estranho. Mano, eu tô com essa Sense aqui, a base dela, há muito tempo. Quase nunca muda minha Sense. Mas quando eu tô pinando assim... Forma decimal. Eu vou ver se eu gravo um vídeo, explicando sobre esse bagulho aí. Falando só sobre esse assunto aí, mano. 360 também, que você perguntou lá. O meu 360 aqui não é perfeito, porque eu tô no Smart também, né? Mas quando eu logro o Terminador, sai bonitinho. Só que aqui sai lento. Sai lento, tá ligado? Eu não posso usar X muito alto. Nossa, tomei só peito, mano. Só peito. Derrubei, velho. Minha Sense tá muito boa no Glide. Minha Sense tá boa no CS. Tá muito boa no CS, mano. Mano, hoje eu fiz um Highlight bravo de Alperlin. Pulei assim, ó. Sei lá o que eu fiz. Só a cabecinha do moleque ali mostrando. Vou chamar aqui 10 aqui, tentar fazer a boa. Deixa eu ver. Boa noite, Speed. Tudo bem? Eu tô cheatado hoje, pode jogar? Pode entrar aí, ô WK. Pode entrar, pode entrar. Meu microfone ficou melhor assim, rapaziada? Tô pensando em... Tava vendo... Ai, mamei de Alpe lá no fundo. Olha lá ele lá, ó. Fazer uma bomba aqui, tropa. Ai, mamei. Hum, hum, hum. Nossa, o time de lá é... Pior do planeta. Ficou bom? Deixa eu ver. Nem sei o que aconteceu a dor aqui. Essa aqui foi a EF. Nós estávamos com a mesma no time. Não sei o que aconteceu com o Jeff aqui. Acho que deve ter crachado o bug. O Gui, tem a ver com resolução, campos, ajuste. Recomendo sempre deixar bem padrão, tá ligado? Deixa eu mudar o Alok aqui, que o mano me avisou. Vou trocar tudo aqui, ó. Cadê o Alok aqui? Aqui, ó. Boa. Só vou mudar a roupa aqui. A roupa que eu tava usando ali. Essa aqui é bonitinha, hein? Vou deixar essa aqui. Eu tenho umas peitas aqui. Que é bonitinha também. Tava usando essa calça. Ó, com a Alok e com barbinha ficou melhor. Tinha umas que sai efeito, só que não sobe e não sai, né? Isso que é bom. Só que eu não lembro qual que é. Essa aqui eu tenho. É bonitinha, mano. Essa aqui é brava. Essa aqui, ó. Essa aqui eu acho bonita. Calma aí, tropa. Vou soltar o código já, hein? Ah, e uma May também ali. Precisa... Opa, o Gui tem que ter... Tem que baixar a raiz do monitor. Como assim, Henrique? Aqui, ó. Essa peita aqui é bonitinha. É, não tá tão bonito, na verdade, assim. Vou voltar pra roupa que eu... Deixa assim, meu. Dale. Olha a roupa do vovô. Só deixa o pessoal entrar no código aqui. De umas balas... Cê é louco. Lagiators é mó bom de jogar, porque fica lisinha a sense, mano. Boa, Timão. Deixa eu só ver. Vovô? Mas acho que eu não tenho adicionado. Não tem nenhum vovô aqui, mano. Lob aqui, travede. Até descer aqui. Nossa, assim... E vovô? Vovô? Tá falando da sua? TK. Deixa eu ver se é dele. Entendi isso aqui que ele quis dizer. Sou o Linguinha? Fechou, hein? Partiu o Linguinha. Ah, esqueci de colocar o Tiva. Calma aí. Vou colocar o lugar da Mouca aqui. Ai, tô lerdo, velho. Tô lerdo. Vou colocar o Tiva. Dale. Eita, lobby travado. Boa. Boa. Tem dois, então tá um. Ah, então eu pesquisei errado, então. Beleza, W. Eu tô com um prato pra comer aqui, mas nem tô comendo. Tô jogando. Vou jogar mais um pouquinho. Quem não deixou o like, drop. Deixa o likezão. Amanhã eu vou fazer live de novo. Live todo dia pra vocês aí. Voltar o foco, rapazinha. Pode ter certeza. Se a mãe não tiver live, mano. Eu dou a minha bunda, velho. Tem que fazer, mano. Você é louco. Vou pegar a esquerda aqui, pulando. Boa. Fiquei lento essa habilidade roubada. Aqui na caixa aqui, ó. 50. Ainda morri ainda pra ela, ainda. Boa. Ainda morri pra ela, ainda. Quando eu coloco essa sua resolução, fica meio bugado. Que brisa, Dantas. Pra mim, fica suave, tá ligado? Fica suave, suave. Não sei se tem alguma coisa a ver com o monitor. Se inscreve no meu canal. Acho que eu já tô inscrito, já. E o pessoal conseguiu bugar F11 na resolução normal do monitor. Tipo assim, Henrique. A mesma resolução que você tá usando ali no emulador. Tem que ser a mesma do monitor. E... Com essa resolução aí... Eu só consegui bugar nela com 75 Hz. Eu aumentei, fiz overclock ali no monitor. E com ela só eu consegui colocar 75, entendeu? Aí eu consegui bugar. Ah, viado. Eu só tô tomando aqui do nada. Do neida. Boa, Gui. Dá pra vir. Boa, rapaziada. Quebrando. Nem fiz nada ainda. Chegou a loja. Chegou a loja? Duvido que chegou. Qual é a pergunta? Talvez, Dantas. O meu, a resolução máxima dele é 1680 por 1024. Não. 1680 por 1050. Valeu, Will. Tamo junto, mano. É nóis. Tamo junto, irmão. Daqui a pouco já tô indo DF também. Vou comer e vou... dormir porque eu tô cansado, hein. Chegou mesmo? Nossa, tem que relogar o jogo? Eu vou até ver. Não fala o que que tem, não, velho. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o que que tem. Chegou? Não fala o que que tem, hein. Falar, vou ficar triste. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas ela tá bem paia? Ô, mas tem que caguetar, né, velho? Vou ver aqui. Deixa eu ver. Vou testar. Beleza, Henrique. Fechou, então. Vou dar uma olhada nessa loja aqui. Ver se tem alguma coisa que eu goste. Vai que tem alguma coisa que eu goste. Eu não sei. Mano, essas lojas antigamente vinha coisa melhor, né? Vou até ver. Psss, psss. Gata miando aqui, nem maluco. Ela entra. Gata no cio. É foda, sei lá, que essa gata aqui é maluco. Gata no cio, velho. Quando acabar o cio dela, vou ter que... Ah, não. Vai ter que vacinar essa gata aqui. Isso é louco. Acabar o cio, vacinar. Não, tem solução. Deixa eu ver aqui a loja. Vou ganhar também. Como assim? Vai ganhar também? Vai ganhar? Ou você vai... A mimir. Deixa eu ver aqui. Loja. Aqui? Ui, ai, ai. Vamos ver. Já tem um coelho feio aqui. Mas o... Meu, eu ganhei 79%. Ah, e tá roubado, hein? Deixa eu ver o que tem de bom. Tudo aqui eu já tenho. E essa peita aqui? Ué, essa skinzinha aqui, eu acho que essa peita é bonitinha. Deixa eu ver, tropa. Sempre tem alguma parte da roupa que é bom. Uh, cabelinho é chave, hein? Cabelinho é chave. Tá pensando na minha minha cá. Ah, não é tão feio o cabelo. Essa peita é estragada, hein? E essa calça? A calça é legalzinha até. Mais ou menos. Eu sempre vejo o que tem na roupa, né? Essa aqui é feia pra porra. Essa aqui eu não vou nem ver. Mudar. Cabelo emo? Cabelo emo... O príncipe? Eu não tenho. O príncipe é a boa, hein? Pra eu pegar. O príncipe é a boa. Eu não tenho, véi. Você sabe alguma resolução detalhe de cada boa? Ô, Dantas. 1280x1024 é a boa. Ou é que eu usei? Você tem line ou guilda? Tenho guilda. Line também. Formado com os moleque ali. Qual tec você usa pra responder? Pra suspender, no caso, eu uso o F. Deixa eu ver essa aqui. Baixando aqui um rim, véi. Eu não tenho essa peita aqui, ó. É brava. É, não curti não também, mano. Falar pra vocês. Nossa, mano. Só bosta, véi. E esse coelho aqui, é bonito? Deixa eu ver. Não curti não, hein? Usar peito do lugar. Paia, paia mesmo. Não veio nada de bom, mano. Nossa. Como que não veio uma skinzinha bonitinha? E essa aqui? Pelo amor de Deus. Já foi melhor, hein? Olha isso. Deixa eu ver a calça. Meu senhor. Pô, essa peita aqui... Dava pra ficar melhor, né? É, tudo uma bosta. Não gostei. Horrível, horrível, tropa. Não gostei não, hein? Vou fechar aqui o evento. Pô, vocês percebeu, rapaziada, que até evento eu tô abrindo aqui e o SmartGrab continua aberto? Solta o som. Que brisa, né? Parece que eu tô num sonho. Tô abrindo as coisas aqui bem de boa. Não fechou ainda, véi. Vai entender, né? Ai, ai, faz mais código aí. Vou jogar mais uma. Ultiminha, ultiminha. Tô podre já, véi. É o 70. Não, não, chato. É o 70. Não é 90, não. Entrou aí, entrou aí. Código aí na tela, exótico. Quem jogou a passada, tropa? Deixa a vaga aí, fechou? Deixa eu ver quem jogou a passada aqui. Linguinha e o L. E o Gui também. Linguinha já deixa aquela vaga já. Só o Prince mesmo de bom. De resto, tá tudo uma bosta completa. Papo reto. Essas lojas sim, mano. Podia vir skin, tipo... Umas skins antigas, tá ligado? Partiu, partiu. Eita, chato. É foda, hein. Jogar mais umas duas aqui. Tô cansado já, mano. Quanto tempo de live que eu tô, rapaz, hein? Ó, 4 e 20. Passei de 4, véi. Tá bom, tá bom, tá bom. Boa noite, SN. Tá bom, né, tropa? Cê é louco? Vamos junto aí, quem deixou o likezão, mano. Fazer amanhã também. Algo, alguém, 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 alguém... 4 e 20 e meio suspeita. Como assim? Opa. Deve ter um aqui. Dá uma rodinha. Nossa, mas... Mas essa combinação aqui ficou chave, hein. 3 e 30. Essa combinação ficou chave demais. Esse cabelinho rosa e esse... Esse bagulho no olho aqui, mano. Boa noite, da Cruz. Tamo junto, hein. É nóis, irmão. Ele tá indo em DF e tamo junto, tropa. Amanhã eu vou fazer live às 8 e pouco. Igual hoje. Abri 8 e... Mais 8 e pouco. Fechou? Aí dia de semana, final de semana sim. Eu fico um pouco mais tarde se eu conseguir, né. Antigamente eu ficava a madrugada toda, né, rapazes? Joga uma Sanky. Sanky não dá pra jogar, eu fingi. No Smart Gaga é paia. Não dá pra lutear. Na real, eu não tava conseguindo... Abrir loja roxa. Mas eu não sei se tá dando pra lutear. Imagina se tá dando. Tô suave. Pra saber isso é só morrendo, eu acho, né. Final de partida, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Decap, eu derrubei. Já veio outro? Dei uns peitos no outro aqui, time. Eu dei vocês. Boa. Massou. Pra salvar o homem. Oi, tô na escola? Pois é, mano. Eu só abro live às 8. Infelizmente, o pessoal que tem aula, mano, só abro live às 8 só. Ainda abriu cedo ainda, porque antigamente eu tava abrindo às 10. Posso participar dessa line e a guilda? Mano, a guilda tá cheia, tá ligado? E a line também. Mas a guilda, todo dia eu removo alguém lá. Porque tem gente que não tá jogando, entendeu? E é um pro player. Me chama, velho. Não tô aguentando. Ah, é verdade. Eu esqueço. Calma lá. Perdão, mano. Perdão. Porra, esqueço. Vou chamar você. Vou chamar você na próxima. Mas fala o seu nick pra mim. Fica online pra poder chamar. Eu sempre esqueço, mano. Não me lembrar. Não me lembrar. Eu esqueço. Tu tem line? É, line entre aspas, tá ligado? Eu, FD, GH e magnata. Linezinha relíquia aí, mano. Nossa, line relíquia. É o TK? Beleza, então. Tá pulando? Tem que abaixar a sense, ô, Brabin. Quando tá pulando assim. Julee. Calma ela aqui. Eu chamo ela. Ela grita mais. É, louca, aquela gata da maluca. Deixa eu morrer e ver aquela gata lá, tropa. É, louca, como achar que eu tô matando a gata aqui. Vou falar baixinho, tropa, senão ela vai ouvir eu falando. Pula, quando eu não tô falando... Quando eu não tô falando, ela não meia. Aí, quando eu começo a falar alto, ela... Ela meia. Vai entender, velho. Vou falar baixo aqui, porque senão... Fudeu, tropa. Fudeu, rapaziada. Podemos jogar alguma sala logo? Mano, já teve sala hoje já. Vou jogar esse CS e mais uma daí. Ficou podre já, mano. Speed do meu celular vai até 120 Hz, mas o jogo fala que tá só 90. Poxa, que brisa. Acho que é porque o jogo só vai até 90, né, mano? Passando disso, acho que... Não tem, né? Ele é 190 no máximo. Eu acho, né? Já baixei e tu continua pulando? O teu FPS tá estável? Se tiver no Android 4, mano, deve ser isso também. Pulando muito assim. O Magnata é o Shadow? Não, o Magnata é o Baba Yaga. Ficou aqui. O Shadow é... E a louça? Ai. Aqui eu mamei, eu joguei mal. Ele não coloquei... Ele cola. Ele dá um salve de vez em quando. Quando eu descer, eu só vou sair da guida. Ô, WK, tem que ter vaga, mano. Amanhã eu aceito vocês. Se tiver vaga, tem bastante gente pra aceitar. E a guida tá lotada, lotada. Então, amanhã eu vou ver certinho daí. Speed revela. Pois é, ele que tava fazendo os 4v4 do bone. Quem deixou o like aí, tropa. Deixa o likezão e tamo junto. Comprar aqui. Vou ver se eu consigo dormir cedo hoje, rapaziada. Mas eu vou voltar o foco no livezinho todo dia. Tô falando e vai ter. Hoje, eu fui abrir live e eu tava com o maior preguiça. Eu quase dormi, rapaziada. Eu falei, vou abrir live. Daí do nada começou a me dar preguiça. Aí eu comi. Dei uma comida ali. Eita, speed errando hoje. Aí eu vim fazer live. Não dormi quase nada, velho. Tá louco, skinzinha de cria, velho. Skinzinha de cria, de cria. Pra mim aqui fica mais bonito do que na live. Não sei porquê. Acho que na verdade não. Na live fica mais bonito. Beleza, então. Fechou? Tem onde aqui que eu tô... Achei o meliante. Nossa, tem muito capa nele, velho. Marquei o outro lá no fundo. Ai, tomei do outro aqui. Hum, só peito, velho. Tá aqui no meu pé. Vai farpar, quer ver? Vai farpar. Não vai farpar não. Tô falou a mesma coisa que eu. Como assim? Fiz escovar meu dente também. Eu vi o WL. Eu achei bravo, mano. Só que roubada também. Vou arminha roubada, hein. Só não sei com colete 3 ou colete 4. Como que ela fica. Mas ela é brava. Ih, o Junior voltou. Lanço o link desse Smart aí. Speed MC V1. Só digitar exclamação Smart aí. Eita, Shadow. É a conexão, hein. Tô recomendando algum treino pra se acostumar com o teclado? Treino X1. Tá ligado? Fazer um treino de X1, mano. Que daí você vai treinar a coordenação. Tipo, vamos supor. E, C, A. Aí você vai treinando essa coordenação. E, C, A, E, C, A. Aí você vai treinando, vai treinando. Ou algum jogo mais rápido. Tipo Minecraft, assim. Ou algum jogo de... Ixi, tem tanta coisa, mano. Pra treinar. Colete 3, 120 de dano aí. Tá roubado, então, mano. Vai ser a nova meta. Que vê o pessoal reclamar dessa arma aí, velho. Tô até vendo já. Ainda não cai, tipo, ninguém usando essa arma, mas... Tô até imaginando já. E se ela estiver removendo 120 de dano? Um colete de 3, fodeu. E ela é muito rápida, velho. Aí vem costa a minha aqui, hein. Ai, tomei da esquerda. Vai pular, vai pular. Delay 1. Ai, tomei costa. Só pegou na boa, né, viado. Só pegou na boa. Foi aí, fez ótimo. Tá louco, o pessoal só me pegou na boa da boa. Vou botar o código aqui. Deixa eu chamar o TK ali. Então, já tô até vendo essas armas que eles colocam de meta aí. Puta que pular merda, hein. Deixa eu deixar a vaga menorzinho. Pra eu não precisar criar outro código. É o TK? Qual que é o mano aí? Ele falou o nick dele aqui, mas eu perdi o nick dele. Ah, é o TK? Vou chamar o TK? É o TK, né? Acho que é ele. TK. Só conseguiu jogar com 50 aquiados ou só entra bot? É 30 player. 30 e poucos player e é mais player do que bot. Que brisa, né? Foi pensar que a gente joga um modo. Que a gente é obrigado, né? Mas a gente podia jogar rank. Antigamente eu nunca fui tão focado no CS assim. Jogando CS. Antigamente jogava rank. Jogava mais ranqueado, né? Que preguiça que eu tô. O timing, hein. Tá dropando, tá dropando bastante, ó. Ah, aqui não caiu. Mas tava dropando bastante no começo da live. Linda. Tá acordada ainda? Posso travar? Pode? Pode travar. Pode travar sendo que acabou o trava. Mas é uma cabeça de traquinas mesmo. Pode travar, hein. Ó o moleque encostado aqui. Ô, peitão. Só tomou peito. Pois é. Eita, mas é sério, louco. Quebrando o peito aqui. Ó o nick do Otso nobizinho. Tenta aí. Manda ele tentar aí, travar. Aproveita e manda mensagem lá pro Figo Figo também. O pessoal gastava de 10 reais pra ficar travando o jogo dos streamers. Poxa, que porra. Toma. Acabou o hack de travar, meu amigo. 30 reais? Meu amigo, com 30 reais você podia ajudar alguém na rua, viado. Comprando uma marmita, comprando um refri. Você tá gastando 30 reais pra tragar o jogo da rapaziada. Na época ali, né. Porque acabou já o hack. 30 reais você faz a boa pra quem tá passando fome aí. Mas sim, o Yamado não grudou. Vou dormir de novo. Dorme lá então. Nossa, ele pagou 30 reais. Você é louco? Eu pagava 10 reais no bagulho. Pois é. Eu gastei 10 reais lá, mas eu achei que ia ser pra proteger, né. Eu achava que ia ser pra proteger. Chegou lá. Não tinha nada a ver. Ficou sem ar? Fiquei sem ar, meu. É louco. Tanto defeito. É louco, velho. Esse pessoal aqui que fica jogando de madrugada que venciadão, mano. Deve dormir o dia todo e acordar de noite. Já tô podre aqui. Ai, a arma aqui, ó. Vamos ver. Vou usar ela. Testar aqui. Ah, até aqui não é tão roubada. Beijos, gatita. Pois é. Eu sou pique. O mano mais, cara. Dá um socão na mesa, velho. Só que daí eu ia me acalmar. Aí depois de um tempo eu vou tacar o foda-se. Ah, fica me estressando com essa porra de ficar me travando. Aí depois eu comecei a jogar no MS 5.9. O pessoal via que não ia conseguir me... Me fazer perder, tá ligado? Ó, 120. Qual é o Smart Toose? Speed MC V1. Tá nem aí pra mesa, pois é. O mano Max, ele não... Na época ele não era tão hypado assim, né? Não, teve uma época lá dos 4v4 que ele... Que ele tava hypado também. Mas acho que no nível que ele tá hoje... Não sei o que aconteceu. Mano, o Max é bravo. É, louco. Mas ele fala umas coisas em live lá. Não sei como que... O YouTube... Tem que ficar esperto, mano. Falar umas coisas no YouTube. Eu... Só lembro da época do 4v4 lá. Que o pessoal usava a roupa dele também. Um x86. Mas... Acho que foi porque tipo assim... O pessoal não joga mais. Aí tipo... Tem outras pessoas boas também. Boa também, tá ligado? Boa. Sei lá, mano. Nossa, eu tô ruim, velho. Tô... Tô matando um boneco aqui. Fiquei ruim do nada. Ó o outro na ponte de ópera ali. Pelo amor de Deus. Dá pra pular aí. Tem costa aqui, ó. Três. Ó o peito aqui. Vamos ver. Ai, não dá certo. Nossa, eu não acredito que eu não fiz... Uma kill, velho. Tá repreendido. Ainda bem que é a última. Que eu tô podre, velho. É a última. Não fiz nada aqui. Fiquei só falando, só. Pois é. E a team voltou do nada, né? Acho que deu uma... Né? É normal deixar o PC ligado quando eu vou dormir só pra ficar. É normal, vizinho. Também aqui, mano. Com o gabinete aqui, mano. Eu fico olhando às vezes, tá ligado? Sua voz é mó gostosinho de eu vir. Meu Deus, vou finalizar a live. Se ela vir isso, ela vai matar. Eu... Não faz nada. Pô. Eu não fazia live nessas épocas, hein? Só jogava mesmo, fazia vídeo. Sou nada, ô Fly. Casado, já. Ó, o Fly já ia dar em cima, já. Ainda bem que ela tá dormindo, daí ela não vai ver essa cena aí. É isso, então, rapaziada. Muito obrigado, hein? Pela presença de todo mundo. Amanhã tem live de novo. Vou focar, tá ligado? Voltar o foco, mano. Tô muito desfocado, hein? Vou entrar aqui no YouTube pra finalizar. Bem... Bem desfocado. Mas é hoje. A partir de hoje eu volto, hein? Independente da preguiça, a homizada vai voltar o foco. É nóis, ô Fly. Tamo junto, hein? É isso, rapaziada. Quebrou hoje vocês, hein? Muito obrigado aí a todos pelo apoio. E é isso. Quem quiser me seguir no Instagram, speedmcx. E eu vou mandar o link do grupo do Zap aqui pra vocês, aqui. Pra vocês poderem entrar. Calma aí, tropa. Eu esqueci, mano. Live que vem. Live que vem. A próxima live eu tenho que... Colocar o link, velho. Deixa eu mandar aqui o... O link aqui. Redefinir. Copiar. Vou mandar, hein? Visão, calvo. Quem quer entrar, calma aí, tropa. Vou mandar. Tu é? Não, jamais. Mandar o link pra quem quiser entrar. É, acho que eu vou colocar, eu acho. Vou colocar no bot. Mandar automaticamente também. Aí, grupo do Zap, hein? Boa. Valeu, então, rapaziada. Muito obrigado aí, todo mundo. Que colou, deixa o like. Só deixa eu ver aqui o negócio. Essa live aqui não foi pra quase 25.400 inscritos. O último vídeo tá com quase 2k. Bravo, bravo. Pena que eu postei um shorts. Daí tá recomendando dos shorts. Não é danada. Vou botar aqui. Ó, o dos shorts que eu postei... Tá com... 7 mil. Quase 10 mil já. Aí recomendou ele. Aí eu postei outro. Aí trolou meu vídeo. Um pouco. Mas acho que vai passando o tempo. Vai recomendando. É isso, então, rapaziada. Valeu, boa noite pra todo mundo, hein? Ó, o Fly. Tu deve ser mó gostoso. Tem no Instagram lá, ô, Fly. Pedir-me esse X lá. Tu deve ser mó gostoso. E sim. Vou aproveitar. Vou comentar. Deixa eu ver se alguém me seguiu no Instagram. Seguiu... 8 pessoas. Então, salve aqui rapidão. Cristiano Ronaldo Amassouviado. Nossa, eu amo esse Cristiano Ronaldo. Salve pro Kaique. Salve pro Biel. Pedro X. Antunes. Igor. LZ. Matheus e Luca. Essas lendas que me seguem no Instagram, hein? Então, tamo junto é nóis, rapaziada. Tamo junto é nóis. Valeu, valeu, tropa. Nossa, o tanto de mensagem pra eu responder no Instagram. Meu senhor. Ah, depois eu respondo ali. Que isso, viado? Vou ficar maluco aqui. Boa noite, finge. É nóis, hein? Cê é louco. Me dá um beijo, Jessica. Valeu, Alves. Tamo junto aí, tropa. Valeu. Cê é louco, viado. Um monte. Mas eu respondo... Não, amanhã não. Depois eu respondo. Madrugada. Valeu, tropa.